o kit pokémon no canal e dessa vez ser pokémon sou seu exclusivo de nintendo ds e bora começar a nossa aventura nossa jornada pokémon nizotoro muitas partes eu vou pular como vocês são que aqui é o professor carvalho se apresentando para gente e nintendo ds e bora começar a nossa aventura nossa jornada pokémon nizotoro muitas partes eu vou pular como vocês são que aqui é o professor carvalho se apresentando para gente e falando esse aqui eu sou professor carvalho sou um professor de pokémon pokémon são essas criaturas magníficas e rodeiam o meu mundo que eu moro e é isso vou contar se sou um menino ou uma menina vou falar se sou um menino e é isso vamos colocar meu nome meu nome colocar fazer um felipe toda vez eu coloco e é isso beleza o nome beleza ok e é isso espero que goste dessa jornada e bem-vindo ao mundo pokémon pode dar uma olhada gente deu uma acelerada bem de leve aqui no emulador de nada e se eu te posso ter um transporte de uma ponta a outra no mapa mas é algo que vai dar uma diferença boa na gameplay para as batalhas principalmente para treinar e eu acabei de ver que não está centralizado o meu layout trocar um pouco mais e aí ontem perfeito e isso vamos continuar aqui os detalhes da emulação ali que é visível mas não é o que atrapalha nada então por isso não vou me incomodar e é isso bora seguir nossa mãe tá conversando com a gente tá falando que o jogo grande de escolher o nosso pokémon inicial pareça entregou uma bolsa para gente o nosso treinar treinador card e assim que é um cartão de todo treinador porque montaim pegamos também opção de salvar e a opção de óculos que eu vou fazer o que eu vou colocar no rápido mudar esse layout aqui colocar o 10 acho que o 10 oculto é esse aqui mesmo o layout dos diálogos não muda nada mas eu curto muito aqui temos um primeiro porque eu encontrado que é um azul e o azul o mer o mer o mer esse aqui azul é a última versão é isso vamos para a nossa casa do professor pokémon professor elmi ele vai falar olá felipe de vez chegou o grande dia vai falar dos pokémons que a gente tem que cuidar dele ser amigos dele treinar com eles tudo em tudo esses detalhes e é isso ele vai ver que ele tem um e-mail ali esse meio do professor pervalho que a gente tem que ir lá pegar um item para ele nesse meio termo a gente vai pegar o nosso porque é muito aqui beleza com o pokémon que eu vou escolher segredo ou não vai ser o sin da curva tipo não esse aqui vai ser xikorita ou sin da curva tudo lá eu vou de sim da curva beleza já sei qual é que eu vou usar não não faço a mínima idéia mas é isso eu não tô quer dar um apelido para o sin da curva não não quero e isso vai mostrar para o professor carvalho vai falar legal você escolheu o sin da curva beleza então o pc dele vai falar sobre é isso vai lá logo aqui embaixo tem um ajudante do professor e esse ajudante vai dar para gente algumas porque bola que a primeira coisa que eu vou fazer eu vou salvar o jogo falar mas já já assim só para deixar o primeiro ser registrado com 5 minutos um pouco acelerado foi três minutos de vídeo mais ou menos então não tá muito acelerado aí carregando carregando vamos vamos carregou beleza não quero fazer eu quero ver a natureza do meu sen da curva ele é na uvete na uvete ele aumenta o ataque e diminui a minha espécie não é uma espécie ou defesa não é o melhor porque nunca poderia ter de natureza mas tá bom já não tem que reclamar assim eu não sei se fosse uma dama de que diminui o espécie ao ataque ele vai ser bem rápido e risada falar com nossa amiga que capturamos um sin da curva a curva não ganhamos um e agora temos falar com nossa mãe e ela vai dar um pequeno item para a gente e é isso porque no item que ela vai dar para a gente é uma pouca e viu e é uma espécie de telefone e não é uma espécie de telefone é um telefone em si pode dizer é um smartphone assim né pode fazer um mapa ligação de chamada e outras ferramentas é isso vamos nossa jornada pokémon e vai ser interrompida pelo professor beleza professor ele vai conversar com a gente o nosso número dele e o dele no o nosso agora sim não tinha nossa jornada eu tenho problema que você na colher assim que eu passei sem nenhum porque é bom beleza e o primeiro martinho perfeito não vem um pouquinho e temos um local para usar o cut e agora não vai agora não vou usar a volta aqui eu acho que tem um item aqui em cima e aqui mesmo e a primeira batalha pokémon vai ser contra um sem threat legal ontem ele me analisou beleza um outro tem ele ainda me analisou e perfeito derrotamos ele tem nenhum esforço e nenhum dano que é mais importante e temos uma poção legal e continuar seguindo beleza nada de pokémon selvagem nada nada aí perfeito eu não lembro se aqui tem algum item não vou ter e chegamos nossa primeira cidade fora a nossa cidade natal o legal dessa cidade é que tem sim que ele vai aí vai nos ensinar algumas coisas aqui e vamos ver a gente vai seguir ele sozinho ele vai falar que isso aqui é o centro porque o que a gente cura o nosso pokémon vai falar isso aqui é um pouco mais aqui a gente compra item de batalha aqui em cima é a rota 30 aqui é a rota 30 é um caminho para a gente seguir aqui embaixo é o mar e é o mar basicamente a hora tem de arrumar o ser que a gente anda e aqui é a casa dele legal e beleza como a gente recebeu a gente seguir a gente deu um presente de edição sapatos de corrida e vai fazer muita diferença porque essa versão vamos apertar você seleciona ali ele sempre corre é isso ele tem mais alguma coisa começar com a gente usando e não tem nada somente isso beleza legal eu mostro porque não o que mais já tem porque a bola para comprar vamos ver comprar e não é só posição em antigo por enquanto eu já tenho algumas posições e beleza então vamos seguir e ele foi ele colocou um mapa no nosso pouquinho legal legal vamos até olhar ele acaba de falar nós temos um mapa tá aqui o mapa completo essa região tem que dar um zoom é legal vamos seguir em diante em primeiro matinho já vem um pouco eu queria um papo ao menos um level nesse meio termo nossa não é se eu dei ótimo fundo melhor que eu fiz também por também cortado ali podem ver também sincronizado mas não é nada nosso se você depois eu arrumo isso pra frente eu vou deixar não sei agora por enquanto eu vou deixar obtendo uma poção eu sei não tem nada que vai ter um tiozinho pra um item pra gente isso mesmo e ele vai dar uma sacola pra gente para a gente poder capturar essas berris que tem aqui o número não é não é não é um apicórnio legal legal e isso vamos pegar aqui o perfeito que eu não vou usar muito sério porque acontece o que eu vou fazer essa tem dois dias e nós gravando direto e esses apicórnios eles crescem no dia seguinte meu eu vou poder tratar no máximo dois de cada assim o número é meio necessário se eu tô tentando uma sincronizada o meu ficou um pouco melhor o seu documentado aqui o meu e não dá não pra melhorar vai ser assim meu gente vai ser esse pequeno espaço ali na lateral não é nada não conseguimos um antigo do legal e eu conseguindo sem qualquer mão sem qualquer mão a quase eu vou usar um antigo eu vou usar um antigo uma poção porque aquilo né eu não quero perder dinheiro que a gente perde quando a gente morre aqui no meu caso fica nocauteado pelos poucos e aí pegamos uma apicórnio e agora temos um pelo papo com o professor carvalho e esse amigo dele que vai olhar para a gente falar aqui está você pediu para você pegar esse o pokémon o o misturioso é um dogerpi esse ovo não lembro eu não conheci o item ele curou a gente beleza então não precisava da poção o professor carvalho vai falar legal esse pokémon seu e novo aparentemente acabou de pegar ele legal daí ele vai dar uma pouca 10 pra gente e 30 presente assim porque fez isso e é isso mesmo uma pouca net a gente não sabe se a gente conversar com ele fica feliz e aparecem os estados dele também o professor elmi ele ligou pra gente pra confirmar que a gente é pegado o pokémon e aí agora é só voltar tudo eu andei vamos voltar com a nossa cidade natal depois a gente sai definitivamente com a nossa jornada pokémon e sendo aqui não desce é claro que dá uma trolada em mim mas temos um rival nosso eu nunca lembro o nome mas vai ser silver que eu vou colocar eu nunca lembro se esse nome ele tem um que eu não tô toda aí o legal noite vai derrotar e derrotar pensar tirando a defesa meu deus e eu vou me curar ou atacar e vou me curar o nome é como que ele tira de dano eu não sei então você vai ser mais dois gols e eu venho aqui a batalha é bom prevenir né não quero a perder assim eita o bastante nova e eles por teríamos a batalha porque a mãe falar meu nome é e meu não contou não que a gente escolhe o nome dele é isso não só voltar aqui aqui ó rapidão e onde precisa do do cut beleza e eu vou subir aqui beleza e eu consegui passar e eu vou na volta que não tem os matinhos isso ajuda muito nós pegamos aqui para conversar com ele vai falar e a gente foi feliz roubado como um pokémon de um pokémon total da eu ia falar o nome dele não vou colocar assim eu não lembro se é esse o meu mesmo e não é errado é sim você também era com um e sim e na silva é silva não sei se é o nome dele mas vai ser eu lembro que tem um silva no pokémon então vai ser esse cara a beleza eu segui um outro que é muito foi admirado e não sabe se professor ele é como se fosse um pokémon é sem formado professor assim ele acabou de fazer estágio e virou um professor pokémon de verdade ele ficou muito impressionado com muitas coisas no caso ele foi impressionado com um ovo pokémon que é algo simples e é isso e vamos falar com nossa mãe que sempre tem falar com ela né não sei porquê é isso beleza onde ele não não vou deixar o seu dinheiro com você a quem não sabe não pode deixar de ficar aquela gastar tudo depois nunca é nada e é isso vamos em frente aqui vai ter um tutorial de como capturar os pokémon o meu é muito chato isso e não tem como acelerar nem pular eu só vou ver e o acelerado já tava acelerar bem mais é isso agora vamos só ver no clicar em batalha tirar a vida vai na bolsa ela tem muito porque bola é bastante e obter os pokébolas muito legal um legal vou te ver se você não é como eu vou e leva um 14 em tenha nada então ele é mais tranquilo de derrota na pilava e aprender logo o golpe com fogo meu e também que ele vai fazer falta depois vão aprender agora já linda outros frente também sempre aqui vamos fazer o que né e continuando a ele dá o vídeo eu vou falar um indicado esse pouquinho aqui porque me dá vontade mas porque o maluco em 5 legal o que beleza deixou três vezes captou e nem eu não vou dar nome para ele eu não vou nem usar ele na verdade não sei ninguém que vai ser meu tipo voador sincero tem algum item aqui não né não tem violúdia que legal vira algum dano não tem que de novo vai botar calma porque bola direto e vamos ver se ele vem é legal perfeito e o começo é bem fraco tem muito um pouco que eles não vim na porque bola tem dessa né o descendo tudo e aqui temos os apricornos que eu posso pegar não quer saber eu não vou pegar os apricornos e eu não vou usar isso eu não queria pegar o centro e agora agora que eu queria sempre não aparece mais nenhum o início até esse final de cima aqui não veio beleza o meio que não sei o pokémon vou curar o cindaco e vou mas eu vou comprar alguns pokébolas ali pode ser outro o pokémon que eu vou usar na equipe eu não sei ainda que eu posso usar um livro você não é porque tem livre nesse jogo para capturar o valor ele pinte com água e tá só eu vou tratar muito que é bom o 17 beleza era tudo só para comprar e aí vamos embora e que você vende aqui o pokémon que você captura a cavidade mas ele vai para o computador então já vai ficar com a vida cheia então não é muita coisa não e aí eu quero logo esse esse eu preciso logo dele um outro e da logo agora vamos ficar após um tá vendo toda hora de no livro ele me atacando com outro pode que o pós e aí a gente e vamos sair desse patinho pelo menos e daí eu vou usar o item e ainda mais dando poesão do que o golpe o pokémon e teve a 9 não aprendemos aí no nosso Brasil mês dos bal Daí Herói eu lembro que era muito rápido Oi e do bem aqui temos duas batalhas aqui agora os dois treinadores estavam brigando recentemente mas eu nem importei com isso porque meu é uma briga boa desse batalha de nada e não tá esse segundo treinador novo não vou salvar ninguém só vá sem querer que pode acontecer muito mas dependendo de mim eu não vou sair falando não impide e agora beleza não quero pagar vai tomar tá já logo logo já vai ganhar xp vai ser o suficiente pra mim o pai votou muito essa matéria aqui uma batalha não lembro eu não sei uma coisa eu tenho para mim ensinar com ele não é beleza top eu não sou uma batalha eu não vou pedir que eu preciso batalhar claro né a primeira para frente começa a fugir assim agora não e aí não deu bom Oi e agora derrotamos ele é só tirou uma velocidade então lembra finalmente aprendemos lembra eu tenho um comando que troca mas não é não vou lembrar qualquer os itens eu vou inverter aqui eu vim aqui no futuro eu consigo inverter eu vou trocar com o tempo que ela está lembra ele tem que primeiro e tá top e não gostou poderiam poder ir morrer então é que não vou lá o último ativo o outro nosso e botão também agora ficou mais forte ainda é uma porção beleza eu vou ter um bom que eu posso dar um falso tem aqui embaixo para capturar o maric a primeira versão dele tudo no seu tempo mas talvez treinamento que eu vou ter que fazer bem prova que você que fazer de um vídeo para o outro aqui eu não tô muito afim de ficar treinando em vídeo e eu deixava ser sincero vou deixar para treinar em último caso vai ver que está muito difícil e beleza assim na coelho na frente não estão todo mundo olhem porque o que é que repetiu e aí é só é bom até em cima tem um apicórnio que eu não vou pegar não quero seu mundo beleza e aí no último ativo de novo o país e pedir aqui eu vou derrotar porque meu ele leva mais alto ela mexe esse tempo não deu nada e aqui temos ali ele fala lá e não sei mas é isso ela falou com a gente só e vamos para o centro porque não é isso ainda com o lugar sendo curado na procura ele tem um cara que treina que troca um dos pontos um ônibus um ônibus um ônibus um dos outros é isso aqui meu o papel do nosso ponto então não é o que eu vou pegar aqui tem alguns itens para pegar se eu não estou enganado embaixo tem um hn que a gente pega aqui mas um rapaz rapaz um senhorzinho no caso esse aqui ó que legal que a m6 estrange beleza perfeito valeu parceiro vamos descer mais um pouco isso aqui tem um pequeno puzzle um quebra cabeça bem legalzinho fazer mas eu não vou fazer assim como eu tava achando eu ia fazer o bolo eu vou para ver se eu faço por um marido aqui e aqui a gente tem marido não são da sua sobrevive a um ember e não sobrevive é bastante esperma vamos é um tempo você sobre ele o primeiro da mais então o problema dessa versão do pokémon é que você tá é um pokémon alto que isso é relativamente alto deveria mas não me dá porque eu não matei ele não me rotei eu teria que fazer a captura vou fazer o que é o marip meu não é que que aparece ae marip vamos dar um take errei melhorou nossa o primeiro bom que como eu pretendo usar esse meu rito a menos que ele seja uma atriz a muito ruim eu não vou favorecer isso mas também matar pior que tiver um vou pegar né o meu rito ele é em push e que em push em push em push estou caçando aqui minha porque 10 em push aumenta a defesa e diminui o special ataque e aí é chato né ele é golpe especial que eu não vou capturar na turi perfeita assim meu não quero é pior que ele pegou que eu diminui o special ataque que é um golpe dele ele tem quatro tipo de minucipe o ataque que eu peguei dois e é então bora continuar capturando vamos meu não tem algum primeiro grande agora não vai direto do computador o capturador aqui então capturando dois o tipo 1 diminui o momento a defesa de ministério está aqui o outro é bem azar só falo isso o irmão pronto nos produtos eu já capturei um só para ter um e seu caso fosse trocar com o rapaz na em cima do ônix eu não vou trocar com o rapaz do ônix isso o aqui tem uma apricórnia amarela eu não vou usar nenhum então vida com mesclas apricórnia fazer o mais chico uma vez porque eu não vou começar a gente lembra idade dela gente lê e não e defesa tá bom a equipe você fica aqui eu vou tirar todo mundo eu não vou usar então tá achando como está movendo assim nada que eu tô com o mouse usando e não aparece o mouse pra vocês na gravação e é isso o eterno e fechou o eterno e sim bom ser legal legal vamos curar os dois pokémon e embora o segmento em nossa jornada é isso pois eu dou uma treinada entre depois vou fazer o ginásio eu dou uma treinada e vamos ver né eu vou subir nessa torre nesse vídeo vou fazer o ginásio que o ginásio é muito tranquilo que eu até chegar lá votar com pilavra e lava o óbvio fogo no ginásio tipo voador não vai ser bem tranquilo ele ganha dois na vez aqui eu acho que nessa luta que eu ganhei um é tudo é meu três agora que eu fui mesmo e é talvez eu não cheguei no level 14 até o próximo ginásio é bem tranquilo né o que eu aprendi eu não vi que ataque não quero que ataque o primeiro que ataque eu vou colocar o lugar dos golpes que a distraída aqui e mostrar atenção dá nisso né e aí descemos e eu uso um paralise rio legal e reto e nem tá muito acelerado o jogo e vamos ver os dois pontos três dos outros vamos ver se eu vou chegar na metade do levo pelo menos não vai não eu vou chegar ali no 3 de 36 do primeiro três ali no máximo é ser bem cheio 333 a beleza aqui tem uma pouca bola não posso perder a tá 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 não é não sobreviver e eu pra ver que a diferença que porque é muito selvagem tem aqui né e é muito a minha cara o batalha aqui essa aqui é uma torre belsprout talvez é por isso que tem tanto nosso ponto aqui né o oi 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 eu ora os que eu vou usar eu acredito que logo logo eu vou passar o dinário a gente tem mais três carinha para batalhar com data com os 3 o ou não oi não sei usar Mustafaullahak aqui ontem feio tem que tá muitoché eu tenho uma função legal legal e vamos ver o meu produto eu posso fazer vocês já dá muita diferença não tera um level três é um bom e o último que vamos batalhar ou não é mais um cara em cima parece o meu setor já tá ficando muito melhor todos caindo um golpe a gente tem que achar o 15 é muito útil é um ataque para garantir né que eu já tá com o primeiro legal é o 15 e o cara vai fazer o que vai fugir e poder falar muito coisa não é só dialogando um e para o outro legal legal o tempo temos mais um o que esse cara vai falar com a gente vamos ver uma batalha beleza então eu não vou certo sabe o cheque sai daqui leva 16 vamos ver o rosto que leva 10 aí eu saio nada legal isso e aí acordou rápido até gostei muito certo eu não vou saber que leva 16 no próximo no ginásio mesmo site o cara vai dar um flash pra gente legal legal eu não quero fazer tudo de novo nossa assim legal que o lava também gira meu não tá ali sim não é meu na muita diferença mas ele não foi lava parado nessa muito chato e curava com queimou o homem eu vou treinar ele de um vídeo para o outro porque eu não tô querendo treinar agora eu quero finalizar logo esse vídeo tá chegando em 30 minutos eu faço o vídeo agora e meu top né faço um outro já eu dou uma olhada rapidão e pois eu treino era de uma olhada e depois eu gravo outra e agora se eu tira pra fugir de tudo mas eu não vou pedir nenhuma batalha no ginásio é muito respeitada e vale a pena porque tem dois pokémon na minha equipe tem um ensino da cunho que virou um coelhava vai ser um anfers no final talvez eu peguei um vapor apesar de um voador não sei eu talvez eu vou pegar um voador não era cross mas é bala também é bom ele na cross é o 4 voador 5 e o outro não sei e depois eu descubro mas eu tô com uma ideia mais ou menos assim eu não entendi eu não quer pegar eu falei bem crítico ainda legal legal e de aí e isso vamos para a batalha contra o líder de ginásio eu não sei se eu vou lá no fogo ele tem um vídeo outro level 13 que de outro eu vou lá para o levo 16 ou 18 nossa ficou bem legal meu ataque aí vai usar o rosto aquele ensino esse rosto pra gente não tem né nossa 300 leva 500 muito bom e aí que ele vai dar de h&m bateria quer dizer a prova foi que não pode chegar leve ouvinte e eu obteve o tm 51 tem um post ou sim sei como pronuncia se é rosto hoje mas é isso não serve aqui vai ter alguma coisa o pessoal me vai ligar para a gente e legal ele vai pedir pra gente vim aqui no centro o pokémon falar com esse rapaz ele vai dar um ovo que eu vou fazer eu vou chocar esse o pokémon mas eu não vou usar ele é só pra dizer que eu consegui um e aí ele vai falar assim se eu não tô de pista não me enganar aqui um pokémon e agora ali o pessoal vai ser importante vai pra frente na história mas mas pra frente agora não vai servir muito não e ela foi embora e falando e embora depois espero que você gostar se gostou deixa um like aí comenta alguma coisa fala o que achou do vídeo que não gostou e se possível compartilhe valeu falou e até o próximo vídeo falou e para galera beleza estamos aqui começando mais um vídeo de pokémon sou o senhor aqui no canal eu não conheço exclusivo de nintendo ds estamos aqui começando o nosso segundo vídeo vídeo passado a gente tem muita coisa para o primeiro vídeo mas o mais importante finalizamos o primeiro ginásio muito interessante isso muito legal o primeiro vídeo e fechamos o meu rip level 14 falei que ia treinar ele um pouco de um vídeo para o outro e também o togepi nasceu não chegou o togepi não teve nada de mais uma pessoa ela me ligou e falou que tinha ele tinha legal legal o que não nasceu legal e foi isso na linha esse episódio a gente vai continuar para comprar uns repelentes que vai ter uma caverna logo abaixo e vou precisar dela comprar um antídoto de dois não três tá bom porque meu antídoto é chato e um dispara ele se viu não dois eu já tenho um beleza eu tô com 18 então beleza vamos seguir nossa jornada passar no centro porque é bom primeiro de tudo que eu devia ter feito isso já a beleza o conteúdo jornada esse vídeo eu quero fazer o segundo ginásio esse vídeo tem muita coisa fazer ainda até chegar lá mas eu acredito que vai dar um bom tempo de vídeo chegar no segundo ginásio hoje é isso vamos dar continuidade e eu lembro eu não capturei nenhum pokémon esse meio termo gravando isso aqui no mesmo dia bem seguido assim meu aqui vai ter um rapaz vai começar com a gente rapaz a alvo então é um senhor e é isso bora vai dar um item para gente que é um melhor que se que é uma semente que faz o pokémon tipo planta não então eu não vou usar esse é bem mais agradeço presente isso vamos dar um ember aqui me ligamos 50 XP umas batalhas aqui dificilmente eu vou evitar elas que eu sou uma batalha interessante fazer no começo aqui eu sou de XP eu não tô muito a gente ficar treinando de um vídeo para o outro né mas já se lisa bem então tem um zubat e ali em cima tinha uma caverna com zubats eu não capturei nenhum passei para dar uma explorada naquela caverna que tinha na rota anterior lá a gente tem que ir com o flash e o rock smash eu não tô com eles equipados no momento então não fiz questão de pegar nenhum é isso conseguimos um repelente e já temos mais Natalia pensando em já equipar aquele primeiro repelente que eu comprei eu quero deixar a maioria para usar naquela caverna que tem logo abaixo eu comprei seis então perfeito eu vou ver aqui por baixo e não vou me arrepender e me arrepender assim assim que é uma batalha contra a Magikarp fiquem vento esse treinador no começo que eles têm a Magikarp apenas ah não tem um golden vai vai que fala que o cara não tem o pokémon e eu fiz coisa errada eu usei o golpe errado tem que ser um clique ataque que nossa legal vem aqui 230 XP 37 eu não vou salvar seu número para você você vai ficar me ligando para incomodar depois e uma batalha essa aqui não tinha como fugir no que o cara fica rodando mas vamos dar continuidade um o per vamos dar um Mcdonald quer dizer um o que que você quer que sim é muito legal vamos usar ele você tá se ele é bom e tem algum item aqui o 5 lava tá feliz e existe alguma coisa aqui tem algo não e rapaz batalha o que eu conheço nessa batalha não é quase impossível eu vou fazer essa batalha bem rapidão aqui eu levo oi 18 o que eu nos vídeo vou usando mais e por lá menos outras batalhas por fora assim entre um vídeo e outro eu vou treinando os pokémon assim acredito que se eu precisar de algum pokémon sem seu lava durante algum vídeo eu vou ter esse algum pokémon e eu gosto de usar bastante o inicial é que tem vídeo quando eu fiz só com o inicial né e não sei se vai ter mais algum vídeo do tipo talvez eu faço não sei eu usei o item errado e ignore não tá bom pelo menos pelo minha vida eu vou subir aqui que tem alguns itens que eu quero ver se eu acho esse é que você tá fazendo vou usar em batalha não mas eu vou vender ele já fugir da batalha legal e tem um ex-speed não sabia que tinha foi sorte o botão legal legal o seu último eu tô na hora eu aperto o botão errado o enquadro repelente meu tem que acabar aqui quando acaba repelente e seguimos um ex-defense mas isso aqui é tudo para vender quando chegar na próxima cidade e aí beleza descemos eu vou fugir de bastante batalha e não fugir dessa acredito que esse aqui deve ser um onyx em um zubat é não um onyx não geodute o level 4 apenas outra geodute tá caindo só com o ember bem legal 3 geodute legal mesmo sendo level em baixo assim ó caiu bastante meu não acerto esse botão é bom vamos ver aqui acho que vai ter um item se não tá enganado e eu sabia é uma posição para não por enquanto é útil essa situação depois vai ser só para vender e tá tá do real assim o lado para você vai eu não vai fazer aqui vamos lutar o esponho do ponto no caso é um ataque rápido e o outro ataque rápido aí deu ruim trocar de Pokémon já vou ficar assistindo isso aqui não beleza Ander choque só que ele trova no caso e é isso e tem algum item não o trecho que eu fui enganado que tirou o sono beleza pode ser útil eu não lembro se eu comprei isso algumas berres e batalha batalha eita que eu vou fazer tem jogo de level 11 legal não vou vou aumentar fracas da chuva e venda o outro puxamento a seu nome é mas também deu um crítico legal é uma troca pode ser útil e com um o foco de energia e derrotamos sem levar um golpe em que os pokémon denomentar como nenhuma vez e vai ter uma pequena batalha ali esse cara ele faz porque bolas e um membro da equipe Rocket e chegamos na próxima cidade que eu não lembro mais o nome batendo na porta um monte de vez curar nosso pokémon e tirar esse togepi da minha equipe mas depois eu tive que eu não estou próximo pokémon ainda por enquanto pode deixá-lo agora vamos lembrar o nome da cidade que é a cidade dele mas ela tal legal legal e com esse rapaz aqui não tem conversa não é esse que eu que faz qualquer bolas tá falando que a equipe ó que invadiu um poço de um ponto eles ou alguma coisa assim e tá pedindo nossa ajuda eu vou ajudar mas antes disso eu vou no centro do pokémon em deus e tem que eu falei que eu ia vender eu achei aqui né é aqui mesmo eu tipo não é muito dinheiro e mas agora no começo do jogo isso aqui já ajuda não tem nada nada para vender nada nada beleza o dinheiro eu tô com cinco mil mil 800 é pouco muito pouco depois vai ser troco isso vamos seguindo e a passagem liberou legal alguma coisa já viu o jogo um poço do estudo o que esse cara falou nada de bom o menino ele é fraco e a gente é mais forte o primeiro membro da equipe robert aqui não sei se tem como fugir de uma batalha mas eu vou batalhar com o xp é ridiculamente maior então tem porque eu não vou fazer a batalha e aqui ó aqui mesmo eu vou batalhar com ela vou nem dar a volta e eu vou pegar para ver o que tem mas para mim eu não tenho que ir para o outro né então isso vai ser um pequeno problema o marcos beleza e eu dou um em verde não poderia dar um ataque rápido nem precisa eu acredito que depois e nessas duas batalhas vai ter evoluído já o meu lá vai eu dou batalha se ele sobreviver um tem que vou capturar sobreviver o legal ele roubou oi e por um legal eu não vou usar não vou treiná-lo do nada mas eu quero ele me tivesse para porque né mas capturando os do bate já tá bom só para cima na porque né então não preciso pensar a um grande porque não não tá bom tá na porque né registrado Beleza tá bom já e é isso vamos usar continuidade aqui tem mais duas batalhas aquele cara é uma espécie de subchefe da equipe rogues aqui em joutou e é isso vamos para a batalha contra ele mas antes tem esse né tapando aqui né tá bom que eu tô ganhando o xp eu vou chegar no level 20 nessa batalha daí em seguida vai ser um ginásio tipo um inseto acabei de aprender um golpe perfeitamente na hora correta tipo fogo então meu tranquilo pra ganhar xp aqui por lava por ser tipo fogo o rival ele tem um totodile aí como eu tô com o maurip tá quase level 15 logo logo ele vai evoluir também meu maurip então eu tô bem tranquilo em questão a batalha de ginásio e rival o problema vai ser em si na próxima cidade logo após bem depois disso porque vai ser um uma batalha contra o uma batalha contra o um ginásio tipo normal meu um ginásio tipo normal era bom tipo lutador mas eu não tenho tipo lutador mas eu vou fazer todos os puzzles que tiver próximo lá primeiro depois eu vou fazer assim vamos dizer uma batalha de ginásio sim e é isso mas vamos continuando aqui vai falar com esse senhorzinho ele vai agradecer e vai dar umas pokébolas pra gente eu vou tentar capturar algum pokémon com essa pokébola essa fastball tipo assim eu não vou usar ela não é algo nosso eu quero usar Ah meu não quero nada não para o senhor mas valeu só vou um número é não é isso se você não é intenção minha usar esse fastball mas se eu conseguir capturar algum pokémon com ela tá bom né tá anoitecendo aqui no meu save qual motivo? se tá anoitecendo na minha casa por sinal achei que ia estar de noite no jogo desse horário já mas aqui não, nossa eu tô doido eu tô olhando na janela pra ver se já tá anoitecendo mesmo eu entrei no centro pokémon sem perceber que eu estava no centro pokémon não pera eu entrei no pokémars achando que eu estava no centro pokémon agora sim tá doido mesmo eu tenho que guardar o Zubat pra pôr eu vou guardar isso aqui que eu não vou usar meu então depositar vou depositar o Tugepin e o Zubat o Zubat tá no level 14 então logo logo meio que eu vou eu tô pensando como é tipo inseto ginásio meu o que eu vou fazer hum fiz do risco ou não é já caí direto na batalha na próxima batalha ali eu vou colocar o o Merrick em primeiro tá bom eu acho né não sei vamos acabar essa batalha aqui ó já estamos 135 eu quero evoluir ele pra próxima evolução dele meu só pra só ganhar um golpe no Galton derpont nossa envenenou já ai pra que isso meu nossa ele é mais rápido o ido é mais rápido que o Merrick também agora olhando aqui olha isso se eu fazer assim vou usar o golpe errado não perder o costume antídoto já tem 3 peraí beleza vamos inverter aqui Merrick vai pro primeiro e lava pra segundo meu tá muito rápido quem tá tão acelerado esse emulador meu e deixa eu pensar da direita da direita não é o último meu tá aqui beleza eu acho que agora vai foi beleza vou fazer essa batalha aqui e o Merrick vai evoluir o Merrick evoluindo tá bom já e atenção não é usar a intenção é só o pai de neve pra ganhar o golpe ganhei um XP agora o Kakuna vai ser tranquilo porque ele não me ataca então vou aumentar a defesa mas meu golpei special então não tem que preocupar tanto eu perco de Pokémon eu não trocar já ganhou o levo eu preciso não vou usar mais e apertei errado não, binru tá bom nossa ficar esperto eu vou ganhar essa luta o Merrick tem que ter um ataque o Merrick e meio crítico hum nossa dois quase que eu não deu mas eu peguei bastante foi pra ele 16 ah ele deu ruim ele não vai aprender o gol porque ele não quer o 15 que ele aprende tá vendo não aprendeu o recimento que é trocado agora fazer o que deixa aí vai ter uma batalha em dupla deu ruim porque também tá sem vida eu vou tacar um roda de fumo o Merrick será que mata esses dois? é level 10 mas leva 16 não é pra levantar não derrotou a chance de ficar poxa é muito pequena e conseguiu ficar poxa eu vou atacar aqui eu vou botar no centro pokémon eita 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 aqui por exemplo ele já vai sendo uma ponteada então não precisa me preocupar é ah meu quer saber eu não vou usar ele agora então vamos aqui se eu não estou enganado agora eu tenho que fazer só esse caminho isso esse aqui a gente vem aqui e fala com o rapaz aqui e perfeito vamos voltar é eu já vou tacando com o fêmeo pra tirar mais dano e meu praticamente o suficiente pra levantar mais um golpe para não que ataque perfeito tacou o primeiro porque eu não tenho outro pokémon então não preciso me preocupar aqui ah eu uso o batman eu esqueci o time na minha equipe eu jurava que eu tinha tirado ele eu não não nossa tá com um de vida essa versão é diferente então o pokémon não morre tá agora agora a coisa que não pode chegar a level 30 legal meu então a minha intenção era fazer só até o ginásio no vídeo mas meu dou 20 minutos de vídeo e eu vou passar a floresta pelo menos então aqui ativar aqui vou no centro do pokémon curar meus pokémon é claro é isso meu agora vai ter uma batalha com o rival é bem tranquilo porque eu tô com o mundo brevemente evoluído meu então meu ponte eu saí muito meu mas muito mesmo não sei como que eu aprontei essa se deixar esquecer o level eu não sabia que o vídeo era tudo aquilo de level né isso prejudicou muito eu tô com o cut já eu não lembro eu tô com o cut eu vou usar o cut eu tenho algum na minha bolsa lá bolsa barra PC assim vou te olhar primeiro o suficiente pra derrotar alguém beleza um pouco leva 22 pro canal pro canal meu rapaz tô treinando um pouco deixou nossa que sorte muita sorte mais sorte que isso por não estar treinando aqui meu aqui pensando que eu tava num level alto já em caso de batalha que eu não tô fugindo tanto mas meu tô level baixo demais se eu não ficar esperto eu vou perder essa batalha ainda preciso bate não não perdi não beleza beleza que eu não precisava ficar com o flat flaring é flat né tá beleza vamos seguir em diante vou fazer o puzzle aqui porque ele é meu muito pouco tempo de vídeo começar com esse rapaz aqui acho que é com ele que eu vou pegar o cut né não sei eu não lembro se aqui tem porque eu não sei o válido mas se tiver fazer o que né isso aqui é bem tranquilo a gente tem que dar a volta tem porque eu não sei o válido e tem que sair nas chegar nas costas do farfetch e ele não ele não pode fazer barulho se eu quebrar aquele galho ali ele vai me ouvir eu tenho que usar os galhos a meu favor pra fazer ele olhar pro outro lado por causa do barulho o segundo é mais fácil entender aqui ó aqui eu posso pensar porque o outro farfetch não tá ali mais segui um e vai legal legal aqui tem um farfetch lá em cima aqui ele vai me ver então eu tenho que descer vou chamar ele mais uma vez o que é o problema ele ouviu ele não ouviu mas eu vou pegar sempre aqui ó nas costas dele mas ele tá olhando pra frente então vou fazer o que aqui agora ele ficou de costas por causa do barulho eu vou dar a volta e perfeito vem aí do cara e que é isso agora esse carinha aí com ele que eu vou conseguir o cut e vamos ver é obteve o HM1 cut legal legal eu vou ver se eu tenho algum pokémon na minha no meu pokémon no meu pc que consegue usar esse ataque meu porque meu eu não vou colocar mas nunca nos pokémon é o Kakuno meu você vem numa pokébola só Kakuno ali em cima tem um cara que ensina o Red Bud vou ver se eu consigo captar um cara cross com esse Red Bud eu quero um cara cross na minha equipe não porque deu vontade mas eu quero vou trocar o pokémon aqui o que eu posso fazer vou começar eu acho que ele aprende ou não nada mas eu acho que ninguém aprende porque o que acontece para usar o cut tem que ter garra pata folha você não vai me colocar porque você nem tem um braço vou colocar vocês três vamos ver se alguém aprende saiu e sim se ligou o pc use na bolsa HM cut usar e essa vamos ver o nosso próprio aprende o que ele aprende eu não sei porque ele não tem garra quando depois que o nosso outro tem é folhas mas não vou retomar e essa aqui depositar depositar o togepi de volta não sei o que eu pensei que o togepi aprender mas fazer o que né vamos curar os pokémon não lembro se eu já curei se não vamos curar de novo o que que tem nunca é demais com a cura os pokémon beleza beleza eu vou comprar uns repelente ali e vou passar essa floresta para na próxima cidade o prato que eu vou comprar repelente aqui um sete mas que eu tô sem dinheiro não sei o problema consegui um Heracross eu vou deixar ele no level 25 deixar 5,23 talvez por aí porque conseguindo ele no próximo episódio o ginásio tipo o lutador fica meu Deus é um WidowShine meu nossa meu eu vou usar o vidro sem palavras montar com o festival será que ele veio não veio nossa meu o chai é muito difícil de vim e não é xixi mas aqui você tem que estar falando o speed só tem difícil que eu uso para treinar quando tem preguiça e está desativado por isso eu ainda não usei não usei nesse vídeo porque eu só uso fora meu muito top consegui um WidowShine meu que top meu deixar ele aqui fora olha isso meu nossa meu eu não vou usar o Hirapras mas nunca esse Widow meu que top meu consegui um um Shine meu eu nem sei como que treina um eu só consegui porque eu esqueci do repelente meu eu nem sei como que tem no vidrio o golpe tipo inseto ou nature se ele é rápido defesa eu sei que consegui um WidowShine meu que top meu ou sem reação sem palavras cadê mais um repelente eu vou treinar ele e vou usar ele meu aqui era aqui que eu repel eu não quero esse cara ensinar o headbutt o que aprende é de noite eu aprendi eu aprendi então vou colocar no lugar do Bruno nossa meu meio que a ideia é que uma pokébola aqui embaixo a minha ideia de conseguir um Heratros meio que foi de um lugar com dois tipos insetos eu não vou deixar de usar um pokébola um shine que é muito difícil conseguir nessas versões antigas que nossa nas versões mais atuais é fácil que quis ir para o Mega Ruby foi ficando tudo mais fácil mas aqui no meio é muita sorte infelizmente eu estou gravando o Pilava está expulsando esse vídeo eu estou até me gruto eu fiquei sem palavras eu já falo isso já conseguimos um Ether legal vamos saindo agora da floresta essas batalhas eu vou pular depois eu faço elas faço elas de um vídeo para o outro assim fica top ainda é bom para treinar o Willio e aí rapaz eu fui tentar fugir de uma batalha e tinha outra vai tranquilo tranquilo mano está no level 22 o Pilava já está na hora de eu parar de eupar um pouquinho porque eu não sei o level ele usou o charme dos dois pokémon tipo fêmea então nem teria efeito aqui eu não posso usar tipo o copo tipo físico senão vou ficar paralisado legal botamos aí beleza agora vai ser o nome da menina mesmo esqueci Lira não lembro não mas isso ela vai explicar para a gente que isso aqui é um cara treinador ele treina um pokémon para a gente é muito toque isso meu saiu andando só ele vai treinar tudo ele vai falar aqui se eu quiser deixar algum pokémon com ela pode deixar e vai registrar o número eu vou colocar o toque pig para treinar eu não tenho uma intenção de usar o toque pig nenhum mas eu vou deixar ele aqui onde eu zerar a parte de canto eu vou voltar e pegar ele como é que eu vou deixar agora eu vou deixar depois do vídeo e um vídeo a outro assim ele registrou o the carry eu vou deixar dois pokémon do mesmo tipo aqui ele explico e já é um ovos pokémon e até por isso que ele pega o nosso número eu só vim aqui ele vai lutar comigo se eu passar muito perto por questão do horário de noite ele luta mas aí cheguei na próxima cidade essa cidade aqui tem um shopping pokémon tem um cassinho tem muitas coisas e a parte de explorar ao redor treinar os pokémons eu vou fazer de um vídeo para o outro é isso espero que tenham gostado se gostou deixa um like comenta alguma coisa e meu eu catei um pokémon shiner no pokémon soul silver é isso aí valeu falou e até o próximo 21 e fala galera beleza estamos aqui começando mais um vídeo pokémon soul silver exclusivo de nintendo DS estamos aqui na cidade de golden road como é que é o nome da cidade é golden road estamos aqui estou aqui com o meu pilava tenho uma treinada em alguns pokémon no vídeo passado deixei o pilava no machine level meu bidwil shine está aqui e curiosamente ele é a dama tinha a melhor natureza para ele eu fui ver alguns nobsets dele como que era eu não sabia que era tipo poison inseto para a verdade porque eu nunca tive um bidwil então agora vai ser o primeiro aqui o flap eu vou ler os níveis e esse velho falou que está aqui mas não estou usando só está aqui por causa do cut que eu precisei no vídeo passado e isso vamos continuar a nossa jornada está um pouco mais à noite no mesmo dia mas estamos aqui gravando a primeira coisa que eu quero fazer é não sei o que é a primeira coisa é aqui que pega bike meu eu não lembro acho que é aqui vamos ver loja de bike é aqui mesmo é beleza sim obtei uma bicicleta beleza conseguimos na bicicleta vamos registrar a bicicleta aqui bike registrado beleza agora a bicicleta está ali registrada no Y se eu quiser usar se eu quiser usar a bicicleta também está aqui agora beleza segunda coisa que eu quero fazer eu tenho aqui no ginásio só que o ginásio ele está bloqueado porque a líder não está não está ela está indo nesses dois prédios eu vou buscar no da esquerda e ver qual que é a minha se dá bom vamos ver nesse aqui mesmo tem um quiz aqui que ela não consegue acertar e eu tenho que acertar ele eu sei esse quiz de cor? não eu sei traduzido em inglês e português? não vou testar quer começar o quiz? sim beleza primeira questão tem um mapa no Poké Gear? sim Nidorane Nidorina é fêmea? sim beleza Qurt tem um pouco moderador usa o picor como os ingredientes? sim não é ele não usa o picor não? ah talvez seja somente o picor que usa ferro também então é começar primeiro eu sei que o mapa é correto e Didorane é fêmea correta então o criador usa o picor praticamente é não esse tipo e é impossível ensinar algum termo a Maticarp? sim não sabia que é impossível ensinar a Maticarp dessa é não verdade professor Carvalho que é o mais popular de todos é eu entendi errado essa pergunta vamos de novo então beleza tem um mapa no Poké Gear? tem Nidorane FM sim Maticarp não é impossível usar o RTM sim impossível não não sei o que está falando aqui mas ai eu acertei tudo e eu ganhei alguma coisa eu liberei o rádio na Poké Gear legal legal é tipo um upgrade da minha Poké Gear e está ela com inveja da gente e foi para o ginásio tá beleza tá vamos ver agora o ginásio está aqui esse ali eu não sei o que é aquela cabaninha aqui tem uma moça que ele entrega um um item um regador porque tem um sudoudo mais pra cima tá eu tenho que ir no sudoudo primeiro beleza vou passar o ginásio antes de tudo esse ginásio era bom se eu tivesse com o Rio mas eu não tenho então fazer o que eu acho que não vai ser difícil de nada porque meu eu fiquei muito bem treinado ele deu uma olhada no detonado online e meu vai ser level baixo que eu vou ter mais alto acho que é 19 o Pokémon level 22 então o mais fraco ainda acredito que dá pra passar assim tranquilo esse vídeo mesmo eu quero conseguir o meu e que vai ser certeza que eu vou conseguir ele pra catar um como que é mesmo um vator que eu já tenho porque é um tipo o fogo elétrico noturno e psíquico não me interessa tipo assim me interessa sim o psíquico mas me interessa mais o tipo água então eu vou dar prioridade pro tipo água porque meu não é muito legal capturar porque não tipo água porque tem que pescar ir no mar assim tá daí meio que tem como pegar o vapor que é muito forte eu vou pegar o vapor eu até o momento tá bem fácil esse ginásio tipo nenhum obstáculo assim difícil hum aqui tem passagem não eu nem precisava ter passado ali então viu até ele fica por cima que eu ia ali não era nada mesmo aqui tem um treinador beleza vai ter um diggipuff são 25 roda de pouco que eu tenho que eu flame então vai dar pra derrotar isso porque eu não acredito diggipuff legal não consigo chegar aqui em levels até o fim do ginásio eu consigo dar no level 25 não sei eu sei que tem o meu tank ali que é muito roubado então eu tenho que ficar esperto com ele depois mas por enquanto eu não cheguei lá ainda então não preciso me preocupar tanto eu acho que eu não vou chegar no level 25 porque eu não vou chegar nem no level 24 eu achei que seria depois pokémons esse treinador eu achei que ia ter uns 3 se ele tivesse uns 3 eu achei que ele ele leva um de 4 lá o 25 não é danada não vamos a última batalha tá bem tranquilo de nascer o que é mais difícil aqui é que o o tank dela é meio roubado então vamos lá lefairy lefairy leva 17 caiu com um golpe a ving crítica também e o mil tank agora mil tank fêmea premium wheel stomp premium wheel hum ela vai ficar se curando tem dessa né outro stomp é tá bom isso vai ser bem chato eu tenho um rivai e nossa bem crítico deixa quieto eu vou até falar que eu tenho um rivai caso precise mas que golpe que apareceu ah defesa o negócio de aumentar a defesa é meu cara não e beleza foi fácil se não estou enganado eu usava uma atração para fazer meu pokémon não atacar mas meu pokémon também era firme então não tem efeito legal então meu foi bem fácil achei que ia demorar mais essa parte mas fazer o que então foi fácil não vou reclamar passei um ginásio estou passando um ginásio por vídeo aparentemente esse aqui foi terceiro vídeo do terceiro ginásio então meu vai tá bom primeiro coisa que eu tenho que fazer agora é ir no centro pokémon é ir no centro pokémon mesmo meu eu fui lá vai tá bem apanhado assim né e eu tava dando uma treinada no episódio todo eu tive o problema que deu uma bugada na rua porque a rua buga facilmente meu então talvez tem hora no vídeo eu tenho que dar um corte pra tirar os bugs assim de bugada assim mas no vídeo eu vou falar tive que cortar a parte não é nada que interfere no jogo até o momento né que vai que bug eu não consigo fazer nada né hoje próximo de nada eu sei que buga bastante eu vou voltar aqui porque essa luta que liberou eu quero botar com esse cara liberou ainda não não então essa hora aqui uma hora então eu vou subir tudo agora de bike eu tenho uma rota aqui antes eu vou batalhar com todo mundo não vou fugir de ninguém aqui porque assim sei lá deu vontade e vou preciso porque é muito com água mas a próxima a próxima batalha assim eu vou conseguir próxima cidade eu vou falar com o meu daí eu vou voltar aqui aqui não tem como fugir da batalha porque se eu passar pelas costas eu vou ficar travada ali e vou ter que dar volta então eu tenho duas opções eu faço duas batalhas ou faço três no caso eu quero fazer aqui eu posso fugir de uma mas eu não vou fugir porque eu quero fazer todas e eu não vi que é um mario mas ele não tá me atacando primeiro tira mais dano não não tira o jato da água tira o que que ataque agora vai ser o suficiente eu tinha que ter trocado de Pokémon aqui mas eu vou ter essa maneira de não trocar e acaba comigo isso aqui acompanha assim não tem nenhum grande adversário meu não vou usar o ataque físico não fica acho que tá louco ficar paralisado e leva 25 beleza esse treinador em três pokémon legal tem digne eu preciso meu tipo água eu quero gente eu coloquei meu digne push para treinar lá no day carry é o cara que produz pokémon ele tá lá qualquer dia ele liga lá falando que eu tô com meu pokémon level alto para pegar ele de volta mas eu vou deixar ele lá até o será o jogo eu vou fazer elite dos quatro fazer segunda região daí eu vou pegar ele eu não vou usar mas chegar no nível bem alto assim eu pego né vai que dá pra adicionar meu óleo XP que tá dando esse é level 6 também né é o que também eu vou também ver o que era hoje ano que bom roubado no começo porque eu tira 20 de HP certeiro dependendo pokémon em 2 acabou continuar não não vou salvar seu número eu nem visto eu só vez sem ter outros números ali em cima tem um policial pokémon não sei se ele vai batalhar comigo rapaz então vamos vamos ver assim tá que rápido que tem muito que fazer 26 eu vou colocar o leff leff sem falar tá muito ruim tá usando só o mesmo pokémon usou um ler legal meio crítico em ver fiquei burn vou tirar felicidade pokémon por enquanto e eu só vi o número sem querer é triste eu sabia que ia fazer bastante dessa aqui temos um iam não vou capturar meu normal se tivesse o iam mega já pausado eu pensava mas não tem então é um browser o ip daria pausar ele mas não sei talvez vai pra frente tinha uma ligação ali no telefone eu não atendi mas não deve ser nada importante se fosse importante o jogo atenderia sozinho acredito nasceu meu tenho só que não que não acho isso mesmo foi complicado mesmo no episódio passado dando motivos pra mim usar repelente eu vou usar repelente aqui 4 repelentes ainda tá bom tá bom vim aqui para paralise rio não vou usar aqui embaixo tem batalha não acreditou tem um item que tem aqui o payback é pouco bom alguma coisa já né pra quem não tem nada vamos ver o cara vai ter um pede legal o pede cai num golpe só e o pede outro também vai ter somente num golpe só pra me garantir vamos pensar tem três pokémon na minha equipe tem um inseto e poison tem um tipo fogo um tipo elétrico quero cortar um tipo água vai dar 4 tipo voador poderia colocar não sei não sei colocar mas qual tipo voador esse que é problema eu vim por aqui depois eu vou voltar de novo para essa cidade então depois eu vou para a roda de cima não não derrotou não que ataque derrota não quero registrar o número beleza aqui eu vim aqui vou voltar por cima tem batalha tem que eu vou por sim passa batalha e na volta ele abro legal um primeiro o meu piloto chegando é muito alto que está 27 para ver eu vou começar a usar o outro que não espera ali o papo 28 depois não para de usar eu continuo usando mesmo fico só um pokémon roubado problema também um parque nacional legal essa aqui eu não lembrava que era assim eita e que tem uma semente evolução flora tem itens aqui agora que eu lembrei que daria para pegar e vamos passar aqui legal acho que compensa mais ele por dentro questão de batalhas para evitar bastante contra pokémon selvagem enquanto treinador eu não estou gostando de evitar assim em que algumas que eu estou evitando eu estou voltando de um vídeo ao outro e ir lá fazendo essas batalhas mas no caso é bem complicado está falando que tinha um todo outro lá isso aqui para ela me deu um entregador deus presente para mim emprestado não sei esse aqui nunca devolvi até hoje vamos subir aqui para aqui por dentro acho que deve ser uma bike shop está perguntando o cara que tenha gostado da bike etc etc nacional e certo para que vai compensar agora vamos usar esse aqui sim isso eu vou tentar capturar o silvudo vai que eu resolvo usar ele tipo assim com certeza né lembra opa ele é tipo pedra né tô achando que ele é tipo o solo na minha cabeça então não vou começar a usar muito não 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 tem que você tira pouco eu vou tacar uma pouca bola já acho que ele já vem não não eu vou mandar o o o o o o paralisar ele né o presente efeito tem tem sim que tira muito dano então tem capturar logo sacar beleza registrado na pokenet beleza ganho um barry pote um pote de barry vou usar por enquanto mas ganhei algumas barry então vou usar sim tem mais barry ou barry pet barry uma é para kp e a outra se não estou enganado é para aqui mesmo após e a gente liberou o caminho para essa cidade do primeiro ginásio e eu vou vir aqui porque eu preciso ir no pokémon então corto um tempo né e acho que é mais rápido vir aqui do que voltar tudo outra cidade olha o meu bedrill shiny sai primeiro e no layout para quem não percebeu eu coloquei um bedrill shiny ali embaixo dos pokémons que eu tenho tipo é nossa grande coisa mas é um diferencial se ele é uma batalha em dupla se não estou enganado é mesmo ali na direita tem uma rota eu vou nela só para dar uma olhada não sei o que tem né legal meu eu não tinha mostrado ele em batalha ainda deve ter mostrado antes não estão bom legal até todo mundo atacou atacou o marip todo mundo atacou o pilavo e o marip beleza atacamos os dois não deu nada de dinheiro nada de XP não eu não lembro o que tem aqui mas eu vou ver são berries várias berries diferentes eu não pedi outro sobrevive um take sobrevive e a dois também vou capturá-lo tipo meu vou usar não mas vai que precisa depois o louco eu pedi outro aí não analisar ele nem precisar ele não nem sei gastar PP não vai vir não aí agora ver que que eu não posso capturar ele por certo momento eu tava muito gatinho de vim batalha beleza graus o 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 eu não sabia que tinha alguns por aqui e sobrevivem a uma um que que é tá aqui no primeiro então você vai ser capturado e acabando nesse pouco em bola isso é um fato então eu preciso comprar mais urgente e aí eu pedi mano pedi eu não vou lutar só isso é um pouco o meu pensado negativo o que é o pedido paralisado eu queria vir umas duas batalhas aí mesmo em um pouquinho de ruim assim geral eu estudei chegamos de ferro e eu vou dar um filme no que fio e esse golpe aqui que eu não sei porque eu não sabia que ele é rosa beleza eu tô no primeiro metronome eita e deu muita sorte e a casa de novo um creme bom e por quê que agora vai ser dois x uma batalha então dependendo com forte seja porque não dela vai estar sempre sozinho então isso é mais fácil para mim o que foi mais um golpe agora eu estou usando o vídeo eu não conheci por mim que treinar um tipo inseto mas é muito bom até e aqui agora derrotamos o mesmo que mandava sendo forte ficou um 2 x 1 que é certo não mas é estratégia de jogo então o suficiente para derrotar e chegamos a cidade que eu vou fazer primeiro de tudo ao meu já tá aqui em casa aí e vai falar beleza de uri em governador para o programador e é isso a família da outra cidade e eu vou colocar no seu tempo para segurar tô precisando e aí e eu vou fazer eu vou salvar o jogo com 15 porque é uma capturada já igual e meio de jogo e eu vou salvar demora isso é um fato eu tenho umas novas rapidinho só eu vou fazer quando porque é essa parte eu vou vender alguns itens não sei o que eu tenho para vender mas eu vou ver se eu tenho um ex-attack que dá para vender só também que dá para vender e vende aqui em cima nesse aqui é um net netball e igual eu tô dinheiro o canal não dá para comprar muito bom e não e como 17 porque eu moro como ele tá bom meu tipo eu queria comprar o que bom e não dá de novo mas para frente ao ponto vamos ver eu tenho que ir naquela torre primeiro eu vou ir aqui à direita e direita vai ter um cara que dá um item pra gente esse é que nem doidas aqui já ganha 4 beleza porque bola em cima a pegar o dado de unidolino a colocar esse h&m todos nenhum no chão legal pode ser útil que não tem nada ele agora vou fazer o que voltar lá na cidade anterior o que é o meu tem um livre para que eu tenho necessidade não tem eu não sei se vende waterstone nesse esse jogo ou se você só acha que tem um jogo se dá pra comprar alguns tem que achar eu não vou conseguir capturar esse porque vou atirar na minha defesa que eu vou pegar um golpe em mim que eu vou embora minha vida eu acho que eu não vim no próximo a pôr que bola não vai lhe o batalha ele deu mais um bom dia meu porque é um chato meu não quer vir é só falar o amor de volta meu porque não é um vídeo em primeiro acho que nem precisava curar até fazer o que vamos continuar aqui beleza lá mas também voltou para andar por ele beleza passei ali tranqüilo em nenhuma batalha melhor de tudo bom então o nacional parque melhor é verdade essa minha conclusão e nós fazer reto é e é era vamos sair aqui é uma travadinha aqui eu levei um só e também tenho vou usar o vapor eu não esqueci que tem um cara o vermelho depois no jogo tinha esquecido dessa usar o gairo dos vermelhos outros dois chamados na equipe é isso aqui atrás não eu esqueci desse detalhe do cara de garoto lá nunca trai é melhor eu uso aqui o ele vai ser meu quarto porque eu não posso usar um psico talvez aqui na no ive assim por aí só amanhã daí né porque eu não sei se eu não tenho espaço aqui vamos aqui vou depositar uns porque não imagina se eu voltar lá e não consegue pegar tudo recusar ele não vai ter dessa não o chá o sudor o vídeo hoje beleza pediu que não é o pijote não e aqui do lado sendo pokémon a casa dele bem tranquilo de achar vai evoluir a felicidade dele é fácil porque eu o que teve um e vindo agora o que que faz porque só deixar ele fora porque eu não eu vou ser outro leva nele o zero leva do ive menos 5 melhor ainda que eu por que ele não ir que no caso ele não aumenta nada de defesa ele é ataque tipo ele é meu então muito melhor vai ser o meu o s1 eu não é só um toque eu tenho essa não posso ter e um eu vou te deixar na equipe meu dois na equipe é top tema eu nunca tive eu não lembro que hora que já pegou o red garoto eu tenho que ver aqui ó que eu vou ter que meu seno a gente é no último ginásio aí não compensa e era pergunte eu vou voltar a capacidade tem os eventos da torre a ser feita eu vou vir aqui de menor chance eu acho e eu tá agora eu não sei se é o ginásio agora ou a turma e se for a torre beleza que se for de nada eu não vou fazer e aí a torre primeiro beleza aqui um ele é um lunático ele é louco pelo suícone e os outros pokémons na área tem nosso rival aqui eu não sabia que tem batalha com ele ele é louco nesses três cães lendários ele fala nele fica caçando eles aí vai liberar os três cães lendários a gente capturar se quiser eu achar se eu achar o capítulo eu vou tentar capturar se eu não achar ele tô fazendo o troconal vai vim e vou mandar o né tipo o meu rival é a noção que eu tenho de quanto que eu treinei no caso o mais forte dele tá meu pokémon então tá mais forte então eu tô treinando bem do bicho vou deixar aqui o ele é rosto pessoal que legal você tem o cháculo trovão e o magnetite eu coloco o clavo de volta o lado é a melhor opção que tem para derrotar ele um golpe derrotou em ver beleza bom então eu vou poder descer aqui o que que eu sei lá bom fugir o suícone vai vim aqui falar comigo tá é isso vai reclamar aí você deixou o que eu vou ficar para o círculo magnífico o esplêndio lendário lá mais isso com ele só também e dá para tratar essa porque bola ali eu não sei mais um coffee você sobrevive um ember previsão para procurar não dá tem que dar a volta é um magma né não vai mesmo troca para evoluir e hoje dá para modificar para você não fazer a troca mais do emulador mais meu eu não quero fazer isso o cara que batalha será tá 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 e vamos ver a batalha legal duas batalhas então você fez três porque eu não vou ver como tem aí um golpe beleza e o outro copinho aí um golpe também então e pro light eu vou dar um ataque rápido a beleza tá aqui rápido e eu tava pensando aqui então se eu tô na dúvida e o red gargues quando tiver ele vou ver que assim ele for será até o sexto ginásio assim eu pego se ele for depois do sétimo lá para o último aí não compensa se pegar aqui o jogo inteiro sem qualquer um tipo água é difícil eu não tipo água e fogo eu sou gente mais no jogo é o meu o lado eu tô usando ele o inteiro até agora não tem ninguém falar isso aqui não vai dar para derrotar no máximo teve um merrick é um pouquinho mais difícil mas não era nada impossível e não tá comigo o golpe de quebrar a pedra e eu não vou equipar no seu tempo eu tenho que pegar mais um vamos voltar e e aí o corte o que você sobreviu ontem sobrevivo a senhora é isso aqui e a dois take não acertar o segundo é claro eu tô errando tudo não ficou morrendo isso é uma certa aí e agora é só usar um porque bola e não vejo que é 21 e eu não vi eu vou atacar o flash e ele vai ficar paralisado e vai vir então ele veio é só ficar andando aqui que vai parar o coisa eita tá tá meu aí não né vamos ver aqui a direita já fiz o que eu tinha que fazer na torre eu já fiz também a esquerda tá liberado tá liberado sim mas eu não vou ir aqui agora e eu vou fazer aí até uma batalha vou fazer essa coisa aí o próximo vídeo junto com o ginásio nesse meio termo eu quero dar uma olhada aqui que compensa mais se eu conseguir o espinho e ficar com o red games ou cartão vapor e aí o red games ignora assim eu tenho que olhar eita não tem que perder ela tem que olhar se tem para comprar pedra de evolução lá no que eu fui na cidade não olhei como o celular eu vou descer lá na cidade rápido o bike né a bicicleta é rapidinho e aqui ó o que se desse matinho mas é só um também né e se pediu aqui meu não achei bonito mas ele é shine então eu tô usando aquele bonito não achei ele forte mas eu vou usar ele até o final a ideia de ter um cheiro nem que tem muito toque o e eu não sei porque montei aqui além daquela semente que eu vou eu vou lá para nem o que eu vou ler uma semente eu vi nesse vídeo ela não é assim imagina se eu tô fazendo todos os planos e não tem a pedra aqui meu é difícil dele é borrissa até o que vende algo não e aqui não ganhou e comprar moções não quero o futebol e o cp lente que eu vou gastar acho que tudo no dia que se mata de pé o meu e depois eu quero dinheiro a nossa foi que eu comprei 30 de valente comprei 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 beleza e é foi tudo meu dinheiro mas eu não preciso para o papelente tão cedo e eu esqueci que eu tenho que comprar pedra e aí mas eu vendo alguma coisa eu tenho aqui vem a pedra e não que proteínse proteína falou como não vai vender a pedra se você vende alguns tem me flash o thunder blizzard hiper raio giga drenei eu vou pegar esse aqui na energia raiz solar o louco meu ele não eu entrei sem querer aqui no elevador o lendedor não tem dinheiro não vende a pedra subterrânea então de jeito de outro eu vou usar o guard no final de tudo foi isso nem vou avisar a fazer mutação nem nada porque a única opção que eu tenho porque é muito claro o meu eu tenho um esconderijo da equipe rox agora eu lembrei não é nada aqui não é isso gente o vídeo foi esse é que tenha gostado se gostou deixa um like como é tudo uma coisa aí para quem viu o vídeo é isso vai ficar com um red garot mesmo que o garot vermelho tem valeu falou e até o próximo vídeo falou e para galera beleza então aqui começando mais um vídeo de pokémon artigos exclusivo de nintendo ds porque na última cidade que eu estava que eu estava aumentando a velocidade com felicidade do meu e que nesse vídeo de hoje eu vou o palo para a evolução tipo psica dele que não lembro mais o nome mas é nesse vídeo que eu vou o palo e vou começar esse processo de fazer o palo agora eu nem mudei nada na equipe tipo treinar eu só deixei ele porta porque eu bolo para o palo eu vou entrar aqui vai ter uma tinta um carro e não me ataca e não usei o golpe errado e não tem que ser muito demorado vai dar não vou mudar para o eu vou dar um em verde eu vou fazendo isso porque meu é muito 50 sabe aí ele é muito leva o que gasta o o índio para evoluir o primeiro treino assim então não se preocupar nossa essa notícia lá e não é isso ela leva muito mais alto e eu tenho muito mais xp ou palo leve eu acredito que vai dar certo o caso evolua se não der certo eu vou deixar para o próximo vídeo vou deixar para o próximo vídeo e aí eu não sei que não eu vou passar em vídeo eu quero ver evolução mas por enquanto a felicidade não é o suficiente ainda e agora continuidade e daqui eu vou começar direto no ginásio esse vídeo porque meu o vídeo passado eu finalizei a hora que tinha chegar no ginásio eu queria acabar logo até deu uma enrolada no final então vai ser logo aqui mas eu consegui porque meu só tem pedir nesse matinho onde em três matinhos em dois pedi absurdo isso mas onde guardar esse cofim aqui meu eu não vou usar esse cofre né porque eu tenho um cofre a minha amiga já tem quatro que não nem que falta um tipo água que vai ser um lugar e qualquer outro não sei mas eu pensei nem eu não sei não poderia usar algum tipo fantasma mas sei lá esse ginásio tem muita chance dele bugar na emulação aqui então bem provável que eu possa dar alguns cortes nesse vídeo questão disso e eu não sei nem se perceber assim claro vou continuando e falando que esse ginásio só vou lá pro lado ele para bastante leva tá leva um 30 lá que você sai leva 33 aqui eu consegui ele evoluiu para trás fluido até o próximo até o final do episódio tem grande chance acontecer a diferença de leva tá muito alto acho que o que é mais alto se leva leva esse ginásio leva 21 não eita no gol e não tinha jeito posso errar de novo e aí boa e eu até o momento não tá bugando a ruim também de boas só uma vez enquanto eu jogava essa uma vez eu acho que nem tava gravando ainda quando eu pegar para jogar sem gravando lugar bastante até que seja uma ruim nova que eu baixei sem saber alguma correção de erro mas nessa bora continuar ele estou leva um 30 eita e ai meu tá tranquilo eu tenho que contornar a senhorinha e uma casa para a esquerda e depois eu subo e o não era o 21 mais alto desse ginásio que ele gera 22 deve ser lá para 25 então aqui um só eita meu e se ele eu não sei se eu vou conseguir passar não eu teria nem percepção agora nossa eu quero continuar aí não quero aprender esse golpe no lugar do take e aí boa não vou usar ele neste nas mas é bom ter esse rolo e agora você tem guess que volta nesse ginásio aparentemente talvez tem alguém ver o líder de nada mas bem difícil aparentemente eu tenho que eu vou deixar de descer e 12 e passei né e vamos aqui ó e não foi tão difícil né mas não me só que eu cheguei para mais leves eu não peguei acho que não é só talvez até o final dessa batalha com o ginásio e de ginásio é o outro mas é o 31 segundos e que você leva 32 eu achei que vai chegar e leva mais alto e aqui o bem eu tô bem hum 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 mas tá bom veio crítico a minha sorte ah vai passar leva 32 fácil eu não morrer aqui né é aí beleza achei que eles é fechado ao balde aqui meu mas não tá tendo não aqui ó e lá o meu tá bem forte esse golpe de fogo dele eu não lembro qual que é a natureza dele mas é irrelevante né vamos ver vamos ver não temos ele ganhamos uma insígnia é a quarta insígnia acho que foi ou sim não sei eu levo 50 eu não consigo levar 50 lá com segunda região porque não precisa fazer isso aqui né vou pular aqui é bom que já sei lá na porta aí boa e agora que eu tenho que fazer eu não sei eu vou no centro porque é muito conseguindo a volta à esquerda aqui eu sei que tem que tem que ir para o próximo ginásio não tem nada de fazer eu não sei o que eu tô pensando em fazer agora que eu pensei bem eu vou a rota direito e você capturou um jogo útil porque o jogo para colocar o rock smash e strength nos ver sua captura ali e tem uma caverna aqui né nossa não tô acertando a porta aí boa e aqui vamos ver se eu acho algum jogo útil vamos ver o zubat o zubat o zubat eu vou fugir e vamos lá na caverna para a batalha eu faço item eu pego e eu acho que é certo vamos ver e achei que ia derrotar acho que nem ia derrotar e agora não vai aparecer mais será vamos ver aqui a direita eu tenho tudo que já não sabia a gente ver agora para ser linda o atacão em um ataque rápido aí boa tirou bastante eu tenho sete pokebola e não vê se vem o e rapaz não quer nem parece agora vem ótimo eu vou colocar repelente vou explorar essa caverna já que eu tô eu tô aqui mesmo aproveitar e aí eu comprei bastante repelente de passado ou não eu não lembro se eu é 30 mortos até ali já sei que tudo meu dinheiro também eu não parei que aí que vai esquerdo aqui não tem nada o tapiaza beleza aqui tem uma pokebola aqui que tem um éter bom não tô usando o éter aqui porque ó né não é muito importante assim não é muito difícil essa versão não aqui já tem um é o primeiro eu vou equipar então stand ele aprende sabia disso mas eu não vou usar isso aqui não vou usar nem o pokémon imagina o golpe eu vou colocar aqui isso aqui é uma subida uma descida é uma subida um do excesso a gente passou a discussão que bom uma discussão tá eu vou deixar aqui na página que tem os marcos repelente eita passei reto volta e eu aqui aparentemente não tem nada demais assim em cima vamos ver não é uma caverna bem grande um nugget bom vou vender esse aqui pra dar um trocado desce aqui não dá pra descer porque eu não tenho um golpe isso aqui é a última h&m que a gente pega no jogo só que vai demorar ainda pra pegar eu acho que é só na segunda região eu não tenho certeza aqui é uma batalha é uma batalha você não passa a mim a dedo não é que esse cara vai também não vai estar tão alto assim né eu não pôr que ela 19 é bom o mundo já usa estrela cadente que eu peguei o que é meu só usar um golpe no fogo aqui não tem que fazer né é um boas louco e louco caiu você então o cargo que salvar o mundo eu caí de novo mas aqui já foi tudo agora com esse lado é perfeito uma outra boa o bom também tá precisando mesmo eu acho que a bola tá difícil eu vim aqui para o descarga de consciência vai que é não tinha nada mesmo aquele canto tem algo né o meu aí peraí aqui tem mais um local para mim explorar eu não tenho nada não tem sim vou cuidar para não passar reto conseguiu me vai de bom eu não vou nada grandioso assim tem nessa caverna mas já é algo já né e é isso vamos para mais uma batalha um nidoquim nossa meu caiu num golpe não ele é tipo o solo né então ele vai ser levar dano boa nidoquim vamos ver quantos de dano que tira compensa mais usar esse aqui do que o outro golpe de economia de pp né eu levo 33 eu evoluí ele para estar em flusão esse episódio ainda achei que estava fora da caverna não não agora eu tô e aí a batalha os mais de carros eu achei que seria o cadente o cadente é special então nem faz mal ele comentar a defesa o 680 não não quero só numa eu acho que aqui já é a próxima cidade né é bem aqui ao norte tem o o cara dos vermelhos lá que eu quero só que eu nem o surf que liberei ainda então vamos dar segmento a nossa jornada 26 ainda tem eu batalei com o cara que tá aqui então não preciso me preocupar tanto agora eu vou limpar tá preciso pegar o h&m para dar a volta e agora vamos à esquerda e vai ter bastante pokémon aqui e treinadores pokémon também então sei treinadores vai ter um monte já já teve o primeiro certeza absoluta que eu vou evoluir o meu pulava nessa foto 3 leves é muita batalha que vai ter até chegar e também tem um detalhe que no próximo ginásio o ginásio do tipo metal então tipo foi ser muito útil lá e vamos lá o que eu vou começar a usar o pokémon e sai dele o que vai ser o meu papai não é botão baixo para pensar né? 525, legal. Não, não. Vou salvar o número. Ih, bom. Level 24. Minha bolsa. Será que eu tenho algum outro pra tirar de paralisia? Tem. Eu sei que eu tinha comprado um Spar. Eu vou inverter os Pokémon. Eu vou deixar o Flap primeiro. Vai que ele ganha os levels aí, né? Ele chega a level 30, ele vai evoluir. No caso aqui já não compensa, porque tem um tipo de planta. Um tipo de elétrico não dá muito certo. Mas, lutamos. Eu não queria usar o o o Coelava, mas ela já é o Pokémon que ele é forte, que ele é fraco. Ih, rapaz. Eu deixo paralisado, meu. Pra que isso? Eu só consegui acertar e beleza. É super efetivo ali, mesmo sendo bem fraco. E Paralise Hill? Não, não é aqui. É aqui no vídeo, meu beleza. Aqui em cima tem uma batalha aí. Esse aqui eu vou lutar com todo mundo, gente. O vídeo vai ser esse. Infelizmente. Eita. Um Mr. Mine. Eita. Errou ainda bem. Um, paralisado. Legal. Tem mais um golpe ainda pra derrotar ele. Boa. É que tô com a velocidade muito rápido no meu próximo. Ah, aí você vê um charge. Vou usar? Não, não, não. Não, eu não vou usar esse aqui, meu. Quando é um o Coelava que aumenta a TAC, absurdidência, um o Calmaid que aumenta muito, o Specht Ataque eu uso. Mas do resto, não sou avisar muito, não. E eu venho pro lugar errado, mas tem mais batalha de pra baixo. Tem que matar, né? Tem que ter conversa. Tem que ter conversa falando da Safari Zone. Pode salvar, me contar. Depois ele vai falar que a Gerona de Safari tá pronta. Eu não lembro se tem a zona de Safari um canto aqui, mas dá de ter. Porque eu não teria. E aqui, esse aqui eu lutei já, né? Já, já lutei no vídeo de passado. Então, não tinha nada ali embaixo, não. Vou vir aqui, só ver que tem mais luta. Você, me dá alguma coisa? Legal. Aqui tem um... Tá, um Greenpoint bom, mano? Muito bom. Não sei se eu vou equipar, mas é um bom golpe. Aqui dentro tem alguma coisa? Dá pra entrar. Mil Tanks. Tem que dar a Oroberos, os mil tanks. Aqui é uma casa. Eu não sou de explorar muitas casas, mas eu tô vindo aqui pra ver se eu ganhei com o leite de mintane aqui, meu. Mas eu não ganhei, né? Tá, vai aqui, vambora. Eita, eu passei reto. Não dá pra fugir de toda a batalha aqui, mas eu quero fazer elas. Essas três aqui. Pela esquerda, pelo Matinhos, que é repelente, dá certo? Olha, deu bem. Eu não disse, mirei bem. E olha lá. Foi meu. É fraco, né? Tô contando por que eu desisti de treinar o pilavo, porque o próximo ginásio é tipo metal, então vou passar só com ele. Então, meu, não tem muito que fazer. E, né? Vou usar só ele, só ele no ginásio. Tem um tipo lutador, eu acho que é depois de metal. Não lembro a sequência exata, mas é por aí. Vou deixar aqui um de cada lado, vou deixar ali nessa batalha. Tipo, um na direita, um na esquerda ali. E um Pikachu. Thundershock paralisado contra Thundershock. Só que deles não... Aqui eu fiquei paralisado, ele não. Ele vai tirar minha defesa, vai pra esquivando. Nossa, meu, eu já não vou acertar mais o golpe agora. Tanto que eles... Que é isso, meu. Já tá todos os golpes agora. Até já chato. Não gosto, hein, não. Aí é boa, level 26. Não, não vou salvar seu número. Vou usar outro, Farelhos e Rio. Até eu chegar na próxima cidade... Mas vou ter acabado meus... Meus itens de tirar a paralisação. Outro Pikachu. Vai me paralisar de novo. Por menos... Ah, já errei o golpe. Eu já vou ficar paralisado mesmo, então vou dar um RedBot. Já derrota. De vez. Eu não fiquei paralisado, foi nesse. Tenho sorte. Chegamos na próxima cidade... Qual o Silver? Tá, beleza. Um monte de coisa vai falar, eu não sei. Tá bom, tá bom. Não interessa muito o que ele tá falando. Tá, vamos ver. Eu vou direto no... Alguém aqui embaixo, eu acho que tem um... Um cara que me dá um golpe, um TM aqui, um HM que deu o Surf. Ah, ele vai falar que eu não posso aqui, porque eu não tenho o Surf, né? Que ele me dá o Surf. Tá, então eu vou pro Pokémon. Se eu não posso ir à esquerda, se não tem nada aqui... Faz tempo eu zerei o jogo, tem esse detalhe de uma vez. Se não tem nada, tem que ir à direita aqui. Uma torre. É bem aqui mesmo, uma torre à direita. Tem algum item lá atrás? Nada. Como é que pega aquela Pokébola ali, será? Não sei. Marinheiro, só vai ser bastante... Tem muito tipo água, acredito, meu. Mas não vai ter marinheiro agora que eu tô vendo. E o Noctal? O Noctal vai ser bom pra mim, noctal, porque ele é fraco contra lá. E aumenta a defesa, meu. Não é, é chato. Confusão. Eu não esqueci, eu acho estranho noctal, aprender confusão, meu. Que é um óptico psico, ele tipo normal e voador. Não, não é bom que fica o Noctal legalzinho até. Eu mesmo não uso noctal, eu não gosto. Eu vou usar um P de outro. Depois eu vou ler pra P.J. Não vou salvar o número. Não é bom que eu vou falando de não vou salvar o número. E eu lembro de não salvar o número. Porque sempre tinha problema de sempre salvar o número dos treinadores. E é horrível isso, eles ficam ligando toda hora. Ah, o Thundershock vai ser bom aqui. E o Poliwack. E aí, rapaz. O Pater Ogume. Mas o Poliwack não tá sendo muito efetivo. E eu não preciso me preocupar em acordar o Pokémon pra ele não morrer. Eu, mais três, leva. Eu vou conseguir o Onthons. E eu tenho que usar o V-Drill, meu. Ah, eu não tô chegando a usar o V-Drill. Mas eu vou ter que feinar ele depois, o V-Drill. Deixar ele leva mais alto. E deixar a felicidade do Eevee melhor. Porque eu achei que já tava bom, já. O N-Shot. De um vídeo ou outro, eu vou dar uma olhada. Em Quores Levens, que vai estar o próximo de nada. Se por agora, já vai que não é agora, né? Eu tô confundindo tudo. E daí eu vou ver se eu vou ter que treinar ou não algum Pokémon. Tá, vai que precisa, né? Ih, cadê? Deu até os seus filhos aí. Se tiver que treinar, já treino. Vou deixar o Eevee pronto pra treinar. Tipo, só evoluir. Vou catar um pouco mais de XP com ele também, né? Porque vai precisar. Aqui tem uma saída à esquerda, mas... O que mais tem ao lado ali? Eu não sei. Eu vou olhar ao lado ali primeiro. Depois eu olho o que tem à esquerda. É de bot. Não sei como eu tô usando o Undershock. Aí. Beleza. Um Growlite, outro Growlite? Um Doutor Undershock, você que precisaria mais. Nossa, bem melhor. Quem sei o que o Growlite fez? Acho que ele cheirou o meu Pokémon. Tem uma Pokébola ali, mas nada. Vou pegar essa Pokébola, então já saiu desse ator. Um Merry. Legal, legal. Vai ser bom pra mim derrotar uma Pokémon. Eita, eu não vou usar o outro golpe, porque meu, tá acabando os PP. Ih, eu falei isso, mas fui apertando muito rápido. 28. O que tem aqui, um golpe. Esse golpe faz. Fazer o quê? Eu peguei ele, tá bom. Eu caí, meu. Um Merry King, meu amor. Vou chegar nele, eu vou que não vou usar no meu cu lá, que vai ser um táifoso, eu acredito. Hum, vamos ver aqui. Cara, tem o Crabby, vai cair com o Thundershock. Ah não, é 13, achei que era 13 que eu tava vendo aquela hora. Então tem PP sobrando. Eu tive um golpe tipo elétrico pra colocar no meu amperes. Eu vacilei de na hora de evoluir ele, eu perdi um Thunderpoint, né? E peguei num golpe só. Não queria ganhar mais um level e meio com ele aqui. Nessa torre, pra já evoluir ele. Vamos ver aqui, vai dar bastante espelho. Hum, fica a dar mais, fala a verdade. Tá bom, de pouco em pouco tá aí. Level 29. Ih, beleza. Tá. Ele tem um Pokémon tipo água. É que tem um pouco que tem um outro rapaz ali atrás, que é marinheiro, então eu acredito. Meu, vai dar pra opar. Eu não vou gastar a Rariquid, mas eu quero o Paile. Ih, rapaz. Um negócio, né? Porque é um tipo... Tipo, água. Vou dar um Red Punch. Vou atacar primeiro mesmo. Vou tomar choque. Meu Thunderstock. Ah, meu. É isso aqui que eu preciso. Te deixa esse pergunte. Vamos ver, Thunderstock. Ih, rapaz. Sobrevive. Oco paralisado. Isso foi três golpes. Meu, não foi. E aqui em cima é um super repel. É bom? Não é ruim, mas não é bom. Tipo, tem coisa melhor. No meu caso, eu tenho um mato de repel já, mas tá bom sim. Depois eu vou usar ele. Eu uso ele e uso. E uso o repelente? Ele também tá bom. Hum... Hum... O ânforo dela tá doente, né? Ela vai pedir pra gente ir atrás de pegar algo pra ela, assim, de remédio. Então é depois só de nós. Engraçado, ela tem um ânforo, mas a ginásia dela não é elétrica. Acho que ela é na próxima cidade, lá embaixo. Não, só eu não entendi como que pega essa pokebola. Ah, entendi. Não entendi não. Lá, deve ter algum lugar que dá pra passar com o surf aqui embaixo. Aqui, ó. Vai pra direita. Vai pra direita ali. O senhorzinho vai me dar o surf agora. Eita. Chega a me dar o surf. Mas não é não. O que eu tenho que ir agora? Estou perdido. Vamos ver essa casa. Não, ali são uns farinheiros que estão almoçando. Tem uma casa só, mas além dela. Talvez isso aqui é a casa dela. Ah, aqui ia ser uma vara de pés, com certeza. Vamos ver. Hum, três anos, eu gosto de pescar assim. Então estamos de uma... Uma vara boa. Vamos usar o garot, então, né? Até isso, valeu. Pode ser útil. Vamos botar tudo, então, será? Talvez aqui tenha algum item. Fala com esse rapaz aqui. O que é isso aqui? Foto, meu. Tá legal. Só pra recordar, assim, postar o bolo PC. Leite de miltang. Meu, eu não sei o que fazer. Vou botar na cidade. Ah, mas tem um lugar que eu não fui na cidade. Vou botar aqui, não tem matinho. Eu tô de bicicleta. Rápido, eu chego. A gente vai em matinho, eu tô com... Aqui, ó. Eu tô com o repelente, né? É, não... Não... Tem uma saída? Acho que aqui eu vou só pra ir pra campo. Tem uma saída. Você tem algum item? Não. Falou do clover que eu voltava pra explorar, assim, tá? Não tem inglês, né? Eu nem sei o que ela falou. Não sei se foi algum recado importante. Mas... Vamos voltar lá pra cidade anterior, vai que tem algo ali. É, é difícil, eu não lembro o que tem que fazer, meu irmão. Eu lembro que, mano, por dizer, tá doente, me dava um remédio, mas... Eu não lembrava que... Assim, em seguida. Vou fazer assim, eu vou dar um corte. Eu já pego pra ver o que tem que fazer. E já volto. E aí, gente, tô gastando aquela Harry Candy nesse Guiarados, porque eu acho que eu preciso de um Pokémon tipo de água pra passar pelo senhorzinho aqui. Vamos ver se ele... Vou dar o surf. Tá, surf, beleza. Não, não, ainda não era isso. Então, vou continuar pesquisando aqui e já volto. E voltei, gente, e descobri o que eu tenho que fazer aqui, o que eu tenho que fazer é que eu preciso do surf. Eu não peguei, tá aqui nessa cidade, ó, anterior. Tem uma casa aqui que eu vou falar com um rapaz que vai me dar o surf. E depois disso, é naquela... É lá pra baixo da cidade, é o sul mesmo. Eu não tenho que ter pegado o surf. Alguma casa aqui que eu não sei qual que é. Não tem porta, nenhuma. Tem duas que tem porta, então eu vou dar essas duas. Vamos ver se é você. Ajudicador, não. Eu sei que se não for nessa casa, eu tenho que achar o surf em algum lugar. Então, vamos ver nessa de baixo. Vamos ver, falar com ele. Legal, falei assim. Downstream Machine, não, não era aqui pra pegar o surf. Eu tenho que achar o surf, só sei disso. E aqui, que tem algum evento? Eita, tinha algum evento aqui, eu não sabia. Então, vamos continuar aqui. Antes eu peguei o Downstream Machine, eu vou... Eu até equipei a vara ali, de perto. Eu capturei o Pokémon que eu mostrei pra vocês. Com o Magikarp. Mas, então, eu vou pegar aqui. Não sabia que tinha esse evento aqui, eu deixei pra trás. Cadê? Levo 12, mano. Isso aqui deve ter sido... Depois que eu passei pelo ginásio. Até leva tão baixo assim. E eu não me toquei. Tá, beleza. Hum, só isso? Ah, aqui, ó, rapaz, beleza. Meus parabéns. Ah, eu obtei pra com o M3 Surfer. Era aqui que eu ia pegar o surf. Beleza. O problema é que eu gastei minha Harry King, né? Porque o Magikarp não aprende o surf. O Magikarp não aprende nada, na verdade. HMTM. É isso, o cara... Eu coloquei no Guiarados. Minha equipe não tinha ninguém que aprendia. E pelo menos eu vou usar ele, sabe? O Guiarados fica fora de mar, assim? Não, não sei. Agora vamos voltar na cidade de Guiarados. Eu não vou colocar na equipe ali, porque, meu... Não é esse o Guiarados. Vou ficar com dois, é claro. Poderia. Né? Tentar a cação sair. Poderia. Eu vou fazer isso não. Não é mole demais. A sorte que eu tive se eu conseguir receber o meu shine já foi um absurdo. Tá, vamos ver. Eu tenho que sair com o surf. Não sei por onde. Talvez aqui? É aqui, ó. Por isso que o cara tá me barrando. E é isso. Vamos pra próxima cidade. Meu, primeira coisa. Eu vou equipar um repelente. E aqui vai encher de tentacoral. Eu vou gastar esse super repel e esse repelente ali. Ou não, não. Eu vou gastar só o super repel mesmo. Depois eu pego o Max. E eu poderia ter passado no seu Pokémon, né? Eita, uma Pokébola. Look. Tem 88. Não sei o que ele faz, mas... Né? Fazer o quê? Vamos seguindo. Eita, que sorte eu dei. Eu acredito que deve ser a esquerda aqui, que direita. Aqui eu vou liberar depois, pra passar. Ela olha mais pra cima aqui, pra baixo. Eita, eu não faço ali naquele espaço. Nada. É bem rápido aquela hora. E chegamos à cidade. Em cima tem um... Suikune. É aqui, ó. Suikune. Isso. Eu não sei se o ginásio já tá liberado. Mas eu não vou fazer ele hoje também. Tem a dessa. Vamos ver aqui. Suikune. Vou falar do Suikune. Aí, tem uma batalha. Nossa, aí. Deu ruim. Do jeito que tá o meu... No meu... Ué, que eu tenho... Três PM. Desativou ainda. Dá um Redbut. Dá um outro Redbut. Dá uma confusão. Agora eu já derrotei ele. Beleza. Pelo menos ele upou. O level 30. E é o que eu precisar. Ele é Kroach. Eu vou colocar o Aquilava. Eu já derroto todos os Pokémon dele de uma vez. E tá bom. E por sinal, não é muito Pokémon que ele tem, né? Vamos usar um Seracadente. Vamos ver. É... Não foi muito bom. Vamos usar um Roda de Fogo de novo. Nossa, ele usou o Trovão. E acertou ainda. É o Paralisado. Não dá nada, não. Um Hunter. Vou usar o Medrill contra o Hunter. Deu vontade. Não tem ganhado. Terce aí, deu ruim. Eita, minha vida indo embora. Percefit. Percefit era melhor do que esse golpe que eu tô usando. Esqueci. Ih, rapaz. Deu ruim. Eu vou perder essa luta aqui. Infelizmente. Mas tem... Tem mais Pokémon, né? Ah, não. Ih, rapaz. Meu, eu vou usar o Aquilava. Porque eu não quero usar... O... Ah, deu certo. Eu quero que ele evolua. E hoje, Flap está evoluindo para Ampharos. Flap evoluiu para Ampharos. E aprendeu o Thunder Punch. Legal. Não sabia que ele ia poder aprender de novo. É o lugar do Take. E aí, porque eu não quero usar o Take, né? Não tem que nem falar por quê. O Tricune tá legal. Cara, acho que o Tricune é culpa minha. Ele ir embora. Só pode. O Tricune saiu. E é isso. Chegamos aqui na cidade. Nessa cidade que vai ter o remédio. Que eu preciso pegar. Eu tenho que ver se o Ginásio é liberado. Ou eu vou numa caverna. Mas... E se eu faço de um episódio ao outro? Eu vou olhar como que vai ser a batalha aqui. Os livros Pokémon. Talvez eu deixe todo mundo level 30. Ou até mais. Se precisar. Não sei. Mas... É isso. O vídeo foi esse. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Comenta alguma coisa aí. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. E aí, fala galera. Beleza? Tamo aqui começando mais um vídeo de Pokémon Soul Silver aqui no canal. Jogo exclusivo de Nintendo DS. Tô aqui na cidade que eu parei o último vídeo. Toda coisa que eu vi de um vídeo pro outro foi dar uma treinada. Porém, o problema que eu tive foi... Ficou de noite e eu não evoluí meu Wii mais uma vez. Mas eu garanto que no próximo episódio, gente, eu vou tentar evoluir ele. Ou fazer o possível. Eu não sei. Porque eu queria gravar dois vídeos nesse dia. Talvez eu mude a hora do relógio no PC. E eu vejo se der certo isso. Mas é isso. E quem pode ver, esse Pokémon não tava comigo no vídeo passado. E é o quê? É um P de outro. E eu... Capturei um P de outro porque o dinásio agora é tipo lutador. Eu não tenho nenhum tipo voador. E na minha equipe eu tava sentindo falta de algum Pokémon assim, tipo voador. E o Beedrill tá aqui, mas ele não aprende qual que é o voador que eu saiba. E o Fly mesmo eu nem conseguiria usar nele. Então, meu... Eu vou pegar ele. Vou treinar ele. E vou colocar ele na minha equipe. E tá top. Eu consigo um seto Pokémon que eu não sabia qual seria ainda. Até comentei no vídeo passado. E agora eu sei qual que é o Pokémon que eu vou usar. É isso. Agora eu vou usar a continuidade em nossa jornada. Nessa ilha aqui que eu estou, é aqui que eu vou pegar o remédio que eu vou usar no próximo ginásio. Pra conseguir a telecleanforos que foi de passado, que eu fiquei perdido um bom tempo. E é isso. Só que eu não sei aonde eu vou pegar esse item. Eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no centro Pokémon. Eu vou curar meu P de outros outros Pokémon. Eu dou uma treinada de level alguns Pokémon. Nada absurdo assim. Mas é só pra... Então, uns episódios sem precisar treinar assim. Eu já aproveitei e dei uma treinada, pai. Mas já dá uma ajuda. A adiantar os próximos vídeos. É isso. Bora começar a jornada. Eu evoluí o Eevee mesmo. O B-Drill One foi o que lava. Eu evoluí eles. O One foi o que eu vou levar. Ih, o jogo bugou. Vamos ver. É, o jogo bugou. Vou fazer o quê? Eu vou salvar. Até que eu tava comentando com vocês no vídeo passado que tinha essa chance de salvar. É rapidinho aqui. Então eu nem vou cortar essa parte. Primeiramente eu vou salvar. Beleza. Só vou. Caso alguém tenha problema, você clica aqui no emulador. Clica em reset. Vai abrir o jogo. Normal. Continue. E beleza. Tá aqui novamente. Deu tranquilo. Só salve o jogo. Recomendo que você salve o jogo frequentemente. Porque, meu. Esse problema é comum no Pokémon. Sou Silver, o Hedge Gold. Se eu tiver fazendo a série aqui, eu tenho até medo de uma hora eu ter que cancelar a série. Porque eu perder o safe. Mas eu acho que não vai acontecer isso. Espero eu. Depender de mim eu não cancelo. Eu quero acabar logo ela. Isso é verdade. Mas é isso. Vamos continuar aqui. E... Felizmente deu pra salvar e voltar num save antigo. E é aqui. Eu vou usar só o Pidioto nesse ginásio aqui. Vai que ele... Quero ver se ele evolui pra Pidiot. Porque, meu. Vai que você evolui tá top. Se não, não vai fazer o que acontece. Faz parte. Volta pra frente. Deu volta a usar o meu Kulava. Porque eu quero evoluir o Sinda Kulava. O meu Kulava. Não, meu. O meu Kulava Paratai Flosso. E é isso aqui. Ele tá no level 32. Esse Pokémon level 25. Já vai ajudar bastante. Eu não lembro se eu tenho algum golpe bom aqui na minha bolsa. Que posso do STM. Deixa eu dar uma olhada. Vai que eu tenho algo? Não sei. Vamos ver. Cadê o Ball? Rock Tomb. Osh. Qual que eu poderia colocar, mas... Que plug aqui? Tira quanta? É 560 de dano? Ah, meu. Acho que não. Não sei. Vamos fazer essa. Vamos ver o Moveset. Eu vou colocar o golpe aéreo. Vamos fazer o... Eu coloco aqui o Fly. O Roche. Golpe aéreo e Fly. É, ó. Fly. Golpe aéreo. Roche. E aquele ali. Eu teria um golpe a curar. É, pode ser até. Aqui eu não gosto de usar o Fly porque eu não gosto de golpes de dois turmos. Não gosto de usar em batalha assim, mas pode ser, pode ser. Eu coloco aqui e ele vai ficar só o golpe aéreo e o Fly de espaço. Eu já vou aproveitar e colocar esse Roche que eu aproveito e... Eu vou treinar e colocar no lugar desse... Do Take. Por enquanto. Eu vou deixar o Ghost por enquanto que vai que eu sinto a falta dele depois. Vou aumentar o HP agora com o Roche. Ah, o Bedrew aprende legal. Meu, eu nem sei o que eu vou colocar de Moveset nesse Bedrew. Eu tô treinando ele, mas ele não aprende não o golpe que me interessa. E tá indo só. Vou tentar com os golpes ali, mas, meu, eu não sei o que eu vou colocar. E é isso. Conseguiu alguns equipamentos também mais fortes. Eu vou testar esse novo golpe. Eu vou vir aqui nas fotos desse aqui, que eu acho que vai ser melhor. Vai ser mais vantajoso. Um ver, a gente não tinha. Vamos usar esse look. Ah, bom, hein? Tirou bastante dano. Gostei até. Eu não conheci o golpe, eu nunca tinha usado ele. Muito bom, porque é muito bom no Pokémon. Eu não sei, eu não usei todos os golpes. Em muitos jogos, eu não usei todos. E isso. Vou te dar continuidade aqui. Tem um Monkey, peraí. Que é o Ghost, meu. Ó, tirou tudo. Mas é porque é super efetivo. Bastante leva a diferença. E acaba tirando. Falta três, leva. Para o pedioto evoluir, meu. Ih, vamos ver. Ah, eu tô mesmo tanto de dano. Tipo, no Prime Meio. Prime Meio é melhor que dá mais dano. O Clube, ah, foi bom até. C98, meu, eu não vou conseguir o file para pediotes esse level. Nesse ginásio aqui. É o jeito que eu pensei. Tchau, porque só tem mais uma batalha. Se eu ganhar um level e meio, já tá bom, já até. Se eu ganhar um level e meio, eu não vou chegar no level 36. Esse é tudo agora. O meu problema é que eu acho que o próximo vídeo já... Esse vídeo eu vou acabar passando por dois ginásios, porque... O próximo... O próximo coisa que eu terei que fazer é voltar para a cidade anterior e lá ele fazer o ginásio. Eu não sei se eu vou fazer dois ginásios nesse vídeo, porque eu não gosto de fazer dois ginásios no vídeo. Talvez eu faça logo. Esse plug. Já foi bem? Eu gosto de... Nossa, eu fui derrotado. Eu gosto de usar o golpe aéreo, porque, por exemplo, ele ficou usando o double team ali. Eu estou usando o golpe aéreo, eu não preciso me preocupar com o double team. Em questão de errar, porque ele nunca erra. Hum... É o 35, lava plume. Eu vou colocar no lugar do que que é ataque, meu? Eu vou dizer que eu vou colocar no lugar do Ember, né? É, agora já foi. Um polio egg, eita, fiz burrice. Então, selo cadente. Vou usar o selo cadente de novo e vai indo. Ele está usando o fox punch, o fox punch não vai me atacar. Ele é dois turnos, ele tem que dar sorte de eu não me atacar, por ele usar o fox punch. Ah, ele usou o surf e... Eu vou dar um plano pra ver se resolve. Não, não adiantou nada, não. Vou voltar de novo. Ele derrotou, top. Eu tive bastante sorte no seu lugar, porque, meu... Vou pensar ele usando o fox punch, que não dava pra me atacar. E também ele usou hipnose, que ele errou. E ele tinha o surf e tudo esse tempo. Ele poderia ter usado o surf. Então é isso, bora. Continua a jornada aqui. Eu vou receber o fly dessa senhora ali, muito sinto de bom. Não sei se aprende o fly, o meu vídeo, acho que aprende, já sentaram de um level. Não sei se tem isso, viu? Eu vou para os fazermos. Eu não tinha visto ele ainda pra fora, assim, da pokébola. Voltinho. Ah, eu não vou lembrar, não. Vou colocar já o fly. The fly, use. Vamos ver se aprende, aprende, tranquilo. O lugar do gancho, eu vou colocar no lugar do gancho, sim. Depois o golpe é que eu quero colocar, eu coloco no lugar do... O que é o mesmo nome? Do que que é ataque, né? Não sou muito fã de usar o que que é ataque. O que é muito rápido, ele vai ser, então... Ele vai atacar primeiro. Se eu fosse me dizer um que que é ataque, entre aspas, tipo voador, seria muito melhor, né? Porque dando mais dano e tudo isso. Aqui em cima tem algo, não lembro. Em cima eu já vi já o que eu tinha que fazer. E aqui tá bloqueada a passagem. Eu acho que eu tenho que... Não sei, eu vou de casa, em casa, pra ver se eu pego e vamos lá. Você... Não, você é o que rumo é. O pescador, será que vai dar uma vara? Acho que não. Acabei de pegar uma vara. Daí... Meu, a próxima acho que é só encanto que pega. Mas não tem certeza se encanto também, vamos ver. Você... Nada. Essa criança não vai ser, né? Por que a criança tem um remédio? Mas aqui estão falando do Luger. Interessante isso falando do Luger. Você, quer ver? Poção secreta era você que dava o remédio, né? Já que eu explorei tudo, tem uma... Sobrou uma última casa, vou vir aqui se tem algo. Entendeu? Percebeu a Pokémon? Percebeu o Choco. Legal. Muito legal. Um negocinho, Choco. Se não tivesse que a equipe formada já, eu mudaria ele. A defesa dele é muito roubada, meu. Eu teria que usar o tempo ele, o lugar do Bidibiu, por exemplo. Cadê? Cancela. Vai. Voltar para a cidade. Agora vai ter um monte de revenda aqui, Coloca, depois que eu passar esse ginásio, não estou enganado. Ah, mas esse vídeo aqui vai ser com duas batalhas de ginásio, então. Cadê? Um segundo elevador. Hum, vai para o fazer um gira-matalha de ginásio? Eu estou pensando em uma parte que eu não fui ainda do desse farol, só que eu não sei como é que vai também. O problema também, se eu não sei como é que vai, como é que eu vou lá? Meu âmparos, que dominou tudo. Não dá estranho que essa líder de ginásio, ela tem um outro, só que ela é só porque é um tipo... Tipo, metal. Por ver, daí isso que é estranho até, né? Aqui ou não passei, vai? Ali, aqui eu não lembro como é que vai. Acho que eu fui em todas as salas, assim. É, eu vou voltar para a cidade. Vou voltar o Fly daqui de cima, acho que não dá nada, não. Vai, Fly, beleza. Deve ter uma animação assim, tipo, ele pula para trás, vai. Baupo, o que que é baupo? Ah, tá falando da Safari Zone. Tá pronto o Safari Zone? O caminho à esquerda, e você, dá uma olhada lá. Esse aqui do emulador Petote é bom, clica com o mouse, meu, daí ajuda muito. Acho que eu tô sendo tapeada, eu não entendo errado. Vamos ver. Se tiver a rota aqui, já dou uma explorada nela e... Liberou o mesmo caminho. Será que eu tenho o necessário para passar nessa rota? Eu falo o necessário é, por exemplo, a MTM que precisa. Tem uma caverna ali, eu vou entrar nela. Se for que eu não é tipo inseto? Não. Não sei o que que ele é, mas vou dar esse golpe de novo. Vou botar aqui, rapaz. Nem o seu golpe errado. Mas eu gosto, roxo. Hum, irmão. De 500... Eu, que tipo de Pokémon desse aqui que eu não sei. Eu sei que o sol é tipo normal, não sei, meu. Eu vou mudar para o cu e lá, meu. E aí, rapaz, o Volote vai ficar falando para ver mais forte. Tem de derrotar agora. Aí, é boa, vem crítico. De novo esse Pokémon, meu. Ele só tem isso, aparentemente. E aí, rapaz, deixa todo mundo paralisado aí, é bom, hein. O que é isso, meu, tipo? É até já chato. E eu só tenho um paralisado em Rio. Vai ser no... O que de outro que eu estou treinando mais ele? Barry, eu tenho alguma, não. E aí, rapaz, ele fica paralisado mesmo. É, eu tenho uma seed, não tem muito o que fazer. Poção também, eu estou sem, mas tem como comprar poção. Como é que eu estou de dinheiro? Hora que eu lá, nove horas só, cadê? Eu tenho 99 mil, meu. Daqui eu vou... Eu vou lá naquela cidade. Comprar poção. Preciso comprar. Tem dois caminhos, um pra baixo. Um Pokémon aqui, seu vai? Acho que não. Ih, eu não estou com o Surf aqui. Especi dessa. E aqui tem que o Combat, legal. Lobo, tipo, se você sobreviveu ao golpe, eu vou capturar você. Pô, se você sobreviveu até mais um, então. Aí, boa. Eu espero que ele venha de primeiro, porque senão eu vou perder qualquer um. E deu ruim. O Alphonse, tem que que eu faço? Vou dar um Thunder Wave. Beleza, agora eu vou dar uma Pokébola, agora ele vem. Pouca vida aí, paralisado, e certeza. E veio mesmo, hein? Meu, eu não queria, mas eu vou usar um... O meu Revive no... Tem dois Revive, então eu vou usar no P de outro. Ah, mas no Max Exposição não uso não, tá bom? Max Exposição no... Demon Level, que tem 60 de HP. Hum, meu, bom que eu vou dar uma explorada no Zafari, então. Eu tô aqui, né? É bom que eu não queria fazer o... Se eu não tô com o Pokémon aqui ainda. Meu, eu vou sair dessa batalha com... Ah, você acha que não tem nem um Pokémon bom pra jogar, tipo, fogo ainda, né? O que é que tá bom? O Thunder Point aqui, sim? Pra ele botar. Usar o... Vai lá? Vai, vai lá, porque só tem ele pra usar, né? Ih, rapaz, vamos pro TEC. Ah, se eu não morrer eu soubeu, eita, a gente crítica. Nossa. Bom, pelo menos isso. Dá o Bedrew? O Bedrew vai cair no WAP. Beleza, Electabuzz. Dá um Redbut no Electabuzz. Então tá, né? Eu achei que o Bedrew ia cair no WAP. Não. A seis mil de dinheiro, meu, é muito dinheiro. Aqui deve ter um item possível que não tem. Ih, rapaz. Eu não adoro me macho, eu nem vi. Ih, Diogo de encarnou. Eu tô com medo de... Perdei essa luta, tem um item aqui. Tipo, porque o meu todo se levantar, tô com medo. Tem o quê? Dois derrotados, já? Tem dois derrotados, um quase derrotado. Eu só tenho quatro comigo. Meu, o Ampharos vai fazer festa agora com XP, porque eu só tenho ele aqui pra não... Ainda dei sorte que vem um pouquinho tipo água. Beleza. Derrotamos. O que que é o item aqui, meu? Um revive? É, tá bom, até. Não vou gostar do revive, não, meu. Sei lá, o último caso, eu acho. Porque... Ai, meu. Ei, Tom Kinger. Hum, Thunderbolt. Thunderbolt. Será que sobrevive? Não. Se eu mentir sobreviver, meu. Estranho, ele tá aqui. Eu tinha uma coisa satia no mar. Fulperance. Tá logo atrás ali. Ah, já chegou já também. O que é isso? Leve, tail, itens. Eita. Deu ruim agora. Eu tô com um Pokémon só e o outro paralisado. Hum, pelo menos o quê? O Cloyster vai caindo um OP. Dá dano no... No Onix? Fico lá. Eu vou ver. Não é uma grande coisa, não. Mas tá bom, gente. Não, ele dá um... Não tem golpe pra ele usar no... No Onix também, ele tem dessa. Eu posso... Cada um é o golpe legal. Não, mas é que tá poison agora e... Logo, logo ele cai. Vai, não... Cabeçada, vai quebrar a cabeça do Onix. Vai fazer o quê? Ganha o seu menos. É o que tem pra hoje, né? Eu achei que não tinha chegado. Cheguei nada, meu. Ah, o Hulk. O Hulk. O Hulk. Acho que assim, fala. Não, cara, não. Então, os legal aqui. Ele sobreviver um Thunder Punch ou captura. Ah, o Hulk. Eita, deu ruim. Eita, tô usando de novo. Tá bom, bom, bom. Perfeito. Vou dar um Thunder Punch. Agora eu capturo ele fácil, então. Ah, é, é. Capturamos. Porque é mais difícil. Olha, mas o Nugget eu tenho outro. Eu não vendi ainda, eu esqueci. O Hulk já tem o Hulk, nem é um bravo. Meu. Dependendo do que apareceu, você vai votar. Até chegar lá, porque tá sem vindo, o Anfros. Aê. Chegamos um Safari Zone. Pelo menos eu vou curar o Pokémon agora. Beleza, curado. Eu pedi outro e tá solto novamente. Eu aqui é Barracas? Não sei, deixa eu ver. Ih, vamos ver. Não dá pra vender. Eu queria vender os isso. Eu queria vender os D2, não é, gente? Não era isso que eu achei ali, uma cauda de Onix, meu. Vende por cem, eu não vou vender, né? Vende barato demais, hein? O que que esse cara vende? Ah, esse aqui é bom pra melhorar a felicidade do meu Eevee que eu preciso. E você? Você vende, ó. Hum, doce que bom, kickball. Não vou nem pegar, porque não preciso agora de ir pro Kebola. Meu, eu não sei como é que tá isso aqui, se tá tudo bugado, eu não vou salvar o jogo, viu? Eu vou entrar nas horas do Safari pra ver. Eu vou molhar. E vamos entrar aqui. Ei, rapaz. Ei, o que que eu fiz? Boa sorte. Onde o Safari aqui, então? Onde o Safari é bom? Isso aí, eu acho que tá comum o Safari que depois... Mudo depois, fica ruim. Onde o Safari? Ah, não, isso aqui é comum, viu? Eu não lembro se o meu Pokémon fica... É só eu, é só eu mesmo. Eu não mudou outra, não. Eu vou explorar aqui pra direita. Confio. Eu vou capturar já. Vamos ver. Vamos ver. Ah, não vai vindo, ó. Fica mais uma só, se eu não vim. Ih, eu pertei muito rápido. É, agora que eu desisti, eu lhe dei. Tá legal, né? O que vai aumentando a Pokédex? Vai, não tem nada aqui que eu quero usar. Eu penso assim, um Pokémon de água, tipo, muito bom. Tipo, outro filme, eu quero meus filmes. Pokémon... Pokémon... Olha o Wack. Não vou usar, né? Ainda bem, ele fugiu. Um Hooper... Não veio. Segunda... Não veio, beleza. O que vai ser? Não, o Wack Sire, meu. O Wack Sire é top. Fiquei achando de vir, é bem pequeno, né? É muito, muito foco. É nível alto, né? Não tem dessa. Hum, o GoDuck, que legal. Podia vir o GoDuck, né? É, podia vir, mas não veio. Não vou explorar essa área, não me interessou nada. Eu tenho o Wack Sire, o GoDuck, que é legal, mas eu não vou usar. O GoDuck, tá, não quero. Lidorina. O dia vim, porque ele tá com os HM nela, né? O Cut... Eu nem tô usando agora, porque eu percebi que... Eu nem tô precisando nessa série. Eu nem fiz aí do Cut, né? Eu coloquei no... O Pokémon meu lá, mas nem não sei mais. Mas eu tô percebendo isso. Então, vamos ver, eu abro. O Abra tem que vir de primeiro, porque ele vai usar o TV Transporte. Ah, o que ele não usa, não. Sabia, não. É um golpe, né? Ele não ataca aqui, não. No outro momento, ele não vai atacar. Tem dessa. Tá, que beleza. Ticket level 15. Será que ele vem com uma ou não? Não vem com uma, tchau, então, que eu não quero. Aqui temos ação Sternet, porque na hora que teve um filme de encontrar na série, eu sofri um monte pra capturar ele e não conseguiu. Agora veio de boa. Beleza, então. E outro. Quem falou que sofreu um monte, já veio dois. Vou voltar pra essa área aqui. Ou nessa área aqui, não. É o sul dela aqui pra baixo. Olha o Godot, será que vem agora? Uma, dois, não. É, ficou mil e onze. Não, vou tacar mais um, então. Vai que ele resolve. Ele vai acabar com tudo, mas o Pokéball não vai linda. É, não veio, meu. Eu fio. Ah, meu, que eu quero ter um fio. Moral mesmo, porque eu tenho um bom pra mim. É um ônix, né? Acho que o ônix tem um chance grande de fugir em quê? Um, dois, três, pegou. Legal, bom. Ônix capturado. Puxa, que legal, é um magnetão, meu. Eu acho que ele vai ser difícil. Foi meu, já foi embora. Ah, tem uma zona que eu não explorei aqui. Que pena. Eu já tô praticamente sem pote-bola. Vamos ver o que que tem aqui de novo. Um Morcolo. Um Morcolo eu vou usar na minha próxima série de Pokémon, né? Tem um Pokémon Platinum, eu vou... Será isso? Eu vou computurar ele. E ele fugiu. O último Pokémon é um Hypno. Será que ele vem? Vamos ver. Não, falou aí, acabou. Meus Pokébolas. E eu vou voltar, porque eu não sabia dessa parte que eu não explorei. Eu aí, mais uma vez. Quando é que eu tenho que ir lá naquela cidade que tem um shopping gigante e aproveitar lá o espaço. O mentalzinho tem que ir lá também, tem que comprar Pokébola. Eu vou precisar capturar o Gairos depois. O Centres. Eu sabia que eu não tinha capturado aí no Centres. No início do jogo tem um monte, né? E aqui, tem o que? Vamos ver, o Centres. Já tem o Centres. O que eu já falei, meu? Legal, vamos ver. Não. Um, dois, três. A última. é tão difícil assim de capturar safari bola horrível também parece diferente esse alço não é igual esse tipo dele era azul não preto as bolinhas do chico eu confundi com uma rica a orelha azul e eu acho que ele vem de primeirão e primeiro para tudo senão tchau 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 abro vamos descer aqui em cima não tem alguma coisa diferente eu já passei por aqui já passei e morreu o meu senhor porém agora não tá vendo eu tô nem entendeu eu gostei da sua mais difícil aqui meu anota para eu achei até agora vai chegar em novo meu problema é muito difícil ele vindo porque bom é isso uma duas uma só uma glória e o ípimo como se o ípimo ver uma duas trevas e que não é fácil é difícil morcou aparentemente eu tenho uma imagem aqui meu aqui não achei o magma e aí fugiu já marcou hoje uma pouco como se querendo capturar nesse local aqui um grauzinho o ípimo veio numa pokébola graus e fugiu legal está ao contrário né um tempo é de primeira boa também leva um modelo interessante a gente primeiro eu vou explorar mas a direita agora um pouco você não encontrou o magma que eu quero o que quer aparecer em filme o jogo de apareceu o jogo do tia dar para oferecer um trabalho também não é uma pokébola se ele liga para o jogo são tchau é o pavento e vai lá ficar fugindo e matando o magnum night o 12 é roupa veio perfeito o e aqui não sei que para cima será que encontrou magma vamos ver o zumbach vai tacar do zumbach nunca nem outro zumbach eu amo aqui para baixo vai ter que ver o meu amor fete 12 já fugiu já não vou ver um dois abrir um bofete legal eu tinha ainda e já tá na box um momento essa volta esparentemente é o dia do último cara eu não quero ver o meu nome é magneto mão demais aquele bem primeiro não primeiro eu não vou tentar capturar o segundo magneton o robopete ferro meu legal e usar batom e vinha para os dois quando eu ver o dejo do ti não eu tô aqui me agora você tá com o que eu vou acabar essas quatro minutos então meu problema é capaz de dar um tipo que mundo diferente para falar só que bom tipo agora captura um pouco é bom nem muito melhor diferente vamos ver que vai vir no último vai ser um produto de novo então a pouca bola vim vem se não vim pra nada eu não peguei em toque e acabou só que bola vamos voltar lá no shopping agora e de beleza aqui né era bem aqui embaixo da outra treinando motor de p e não vou deixar ele porque bola poção um sorriu e só também vamos ver em proporção comprar sete você como o rio e o que bola vai sendo de cima eu tô feliz e que o ivy não tá feliz assim hoje bom eu vou comprar um gol de morte morte suficiente o set da boca trabalha tá com ele que eu tenho o problema o menino também aqui não tem nada é isso só né próximo é os tm será e não tem dinheiro para comprar também eu acho que é caro e em flash e não é nada de bom e ter raio e thunder fox flash vai solar para blast e blizzard nada de bom não e eu sei que guardia que a gente quer não sei se eu vou usar então né vamos voltar lá para a cidade do ginásio e vamos lá na porta já eu não sei se vai ter mais alguma coisa a fazer onde eu dei no ginásio eu falei o que não e junto e melhor não tá falhando já falando que mais e beleza chegamos na cidade eu procurava porque não não sei preciso estamos aqui na porta não ver dá para entrar dentro e é isso o vídeo foi esse espero que tenha gostado se gostou deixa eu comentar alguma coisa aí falou e até o próximo vídeo vídeo falou e fala galera beleza tamo aqui começando mais um vídeo de pokémon sou silver aqui no canal exclusivo de nintendo ds estamos aqui na cidade cidade que essa aqui vamos ver numa cidade de olivine city estamos aqui para conseguir mais uma insígnia acredito que agora já é sexta insígnia e é isso aí aqui sem enrolação e bora pra agora para o bora do bora fazer o ginásio que nas aqui são pokémons tipo assim então por lá vai fazer a festa aqui no meu oi meu oi que tá acontecendo não é verdade os caras tão grato porque a gente ajudou o ao paras e ninguém batalha é só alegre de ginásio então bora para batalha de de ginásio vai ser o magnemite eu aprendi o lava plume vídeo passado então dá muito querendo um relo esse pokémon que meu ele é tipo elétrico seu relato está paralisado rapaz leva 35 cionics eu aqui achei que eu tava level alto tomada se não fosse na vantagem ali eu tinha caído leva 36 e meu tem que ficar esperto agora eu levo baixo magnemite então eu vou depois desse vídeo eu vou ter que dar uma treinada boa meu é isso conseguimos derrotar o ginásio e pulava e está evoluindo para o typhus eu acho muito topo o sprite dele lembro que eu ficava de cara que ele não aparecia no pokémon no anime do ash nossa quero ver como é que ele como é que ele nunca apareceu e teve um especial o crônico dele apareceu lá e daí deu a pena né aí eu vi eu achei mais top ainda mas é isso derrotamos o ginásio é que você não tá triste meu e agora eu sei que eu tô usando um pouco ele e que outra coisa não que eu não sei eu não sei para que lado eu vou lá tem esse problema eu vou curar eu vou catar o gaia dos meu não tem nada esse cara também mas não sei porquê mas eu fiz isso ela é o 23 ela é o 26 anos e beleza trocou o shampoo por quê porque vai que eu preciso do surf em algum lugar assim eu vou até alguém com o surf né eu preciso do surf o que aconteceu de um outro episódio e não evoluiu ainda meu eu tô enrolando demais para evoluir esse efe essa é a verdade mas agora é promessa mesmo desse vídeo por outro eu vou evoluir o efe e sem enrolação o meu que hoje nas o fogo o tipo de gelo nem saber que era aqui eu acho que eu tenho que subir por aqui ao norte eu não tenho nada se eu entrar pela direita ali eu vou ser assaltado meu bem aqui à direita que eu acho que roubar dinheiro meu é então é bom nem passar ali vou aqui pelo meio já vou fazer essa batalha contra esse treinador tem um sandlash mesmo aí eu falava plume o outro sandlash o outro era uma evolução do outro e um zubat beleza eu vou começar a usar um pouco mais o pin de outro porque que acontece eu vou botar três leva para ele evoluir eu vou dar uma usada um pouco né eu vou deixar ele primeiro assim por exemplo que a pessoa já falei eu não vou voltar para tirar farinha para ele deixar eu confuso aí eu tô com paciência para a luta assim ó no octal legal no octal vou lutar não vou mas é uma boa e o jogo bugou meu todo vídeo agora vai lugar e eu espero que eu consiga fazer essa luta porque tem um tempinho já que eu não salvo bom e vamos ver aqui nessa consigo pelo menos o outro não sabe que eu pedi outro aprendi gol pé eu não lembro isso é que o jogo bugou eu não vou salvar o número eu só não sei quem tá vendo tô gravando em seguida do outro episódio até por isso até que eu não peguei o meu tá de noite agora aí eu não tô eu não sei se o meu relógio nos trocar a hora do relógio no pc dá certo no embolador então né eu nem testei tem medo de divulgar ou seja alguma coisa do tipo eu nem testo já farinha aqui ó mas logo logo vou descobrir se dá certo e também é por causa do horário agora que eu já falei tá com o mesmo o iri já tá com a felicidade boa poupa leva mas eu colocar agora ele vai para o mundo eu não quero um número eu acho eu não gosto da ideia eu achei fraco eu não gosto do tipo dar o celular tem um pouco que é um tipo dar que o grupo mas só também não consigo fazer um 27 bom e é isso vamos lá 34 não e eu vou usar o máximo de pé aqui tô com os itens que eu comprei né no último vídeo bastante para minha sorte embaixo tem qualquer bola né mas é ter eu espero que eu seja no caminho certo porque eu acho que eu não lembro se é por aqui isso é verdade eu não faço a minha ideia o deus louro e dobrar é mais forte parece plug e dá um golpe é ele foi ver o pé não fly é não compensou não só mais eu não coloquei aqui de novo e é dois turnos eu tenho 10 erro e você beleza se você não ser pequeno se não tem que eu não se enganar nem do king meu rapaz ainda com que a tropa não se pegou o de duplo não tem um perfeito porque eu sou que divulgador eu também sou tipo normal ele é forte e fraco mesmo tempo meu de novo o jogo vai começar a bugar um monte agora eu não sei lhe da outra 7 o jogo nunca bugava agora começar a começar a bugar um monte é uma certa parte dos do jogo começa a buscar eu vou ver abrir de novo então aqui né o momento sobre o jogo é rápido quem é essa e cadê o cara falando o garoto né vai ficar pelo forçar a evolução ele virou chine o lugar dos lenço ali o garoto ali meu pokémon tipo água e eu vou colocar o ânforos em primeiro com o ânforos em primeiro eu já começo deixando ele paralisado meu pai de garotos que vai ser meu pokémon tipo água e levou 30 de alguma coisa não é muito top para ver que tem aquele que tem um pokémon shine para você capturar um evento porque tem mais pokémon isso não é mesmo quando um pouco elétrico não dá um cara de bot aqui não torcer para dar certo o velho esse pouco que pouco aí no meu não tá me atacando mesmo acho que ele deve ter golpe também eu tô com medo de dar um crítico só então dragão reis o outro carro ou trabalhando mesmo garante que vai vem aí boa veio o meu velho e o carro vai de garotos agora eu deixei na minha equipe conseguiu uma escama vermelha aqui o lance tá aqui mano nem se top ele é o campeão da liga dos fatos elite dos quatro aqui da região e é isso agora lá ele pediu alguma ajuda pra mim não sei eu só aceitei sem querer vamos ver voltar aqui eu vou não ser um pouco mais eu vou inverter os pokémon também tirar esse garoto que eu tenho eu vou cantar o red garot até que eleva mais alto então vai dar uma ajuda boa nisso em questão de treinamento e vamos aqui mover equipe pokémon e vamos inverter beleza agora eu tenho um garot na minha equipe eu vou usar uma coisa só deixar o garoto vermelho para fora fazer uma olhada porque nós vamos dar uma olhada ele que tá abriu a televisão velha de vez que eu vou ser feliz não tem nessa não porque eu não estressado bravo já tem coisa de tipo não é tão feliz e é só colocar o serviço eu vou ter o primeiro golpe elétrico tipo água nele né e essa o hotel tem um aqui no twister o bike dragão regular eu deixo muito até que ele me atacou que tinha três golpes me atacar a gente não atacar e exatamente de não atacar e eu vou fazer o que eu não vou usar o garoto agora né eu vou o top de outro primeiro que eu quero evoluir ele meu volta dois leva só avô é aqui que eu do que eu tenho que o leis tá atacando o dragoneit para bater nele meu dragoneit é muito top né meu oeste porque é muito chato você conseguiu tipo depois do 8º ginásio você consegue ligar time mas ainda é difícil então eu mesmo nem vou tentar porque eu tava porque mança depois do 8º ginásio tudo bem que aqui é duas liga então ajuda bastante isso mesmo assim eu achei perto de bastante a graça está o pokémon muito roubado de forte né não tem como reclamar de demorar muito mesmo que demore eu vou sempre usar um pouco o tipo dragão na equipe só não usa aqui porque é que demora muito não tem como na cidade que tem um shopping você comprar ele no cassino isso aqui é muita moeda que vai ter então você tenha muito dinheiro para gastar com moeda ou você saiba jogar o jogo o cassino e no meu caso é nem sempre eu tô sem grande aqui no jogo sem quebrado é dois que vai vir beleza eu vou fazer uma luta aqui para que eu pedi outro tivesse em vida eu volto no centro do pokémon já tá acabando a vida dele e os pp também né é o draus aí eu não sei se foi um golpe só então tá bom o zubat zubat vou usar o fly porque meu ele vai ter um golpe só bom então já é o suficiente e é isso bora continuar aqui dá uma pauta e agora assumiu mais ali no play continuou e bora continuar a tratar pediu outro derrotou ele não foi sendo bom que eu tô economizando os pp meu e tá acabando nos pp e erro não acertou que ele é rápido em caso minimais e e e e é isso vamos ver mais uma batalha a tratar a rotamos e vamos ver o tatá beleza e eu acho que vai nessa luta eu vou rolar o jogo que eu tô com medo de estragar o seio de novo tá se ela tá bugando demais e eu tô com medo só isso que eu falo eu acho que eu já vou salvar e continua porque vai rapidão e aplicando o salvando e E aí é bom agora que eu salvei é só continuar aqui mas eu vou voltar no centro porque bom e vou agora eu vou pedir outro porque eu quero para ele meu e nossa eu fui e voltei e eu quero para ele mas meu acabou na vida dele os pp tá acabando e eu uma coisa que eu acho muito zoado tem no pokémon e as vezes você tá no lado a câmera inverte e você tá subindo na escada a hora que inverteu a câmera você tá embaixo da escada você tá voltando para escada tipo ali por exemplo vamos voltar lá que eu explico e aí esse cara vai para a direita acontecer ela foi para a esquerda tipo ela faz uma curva assim é meio esquisito meu e aí eu não vou ver aqui não se ele vem tem voltar me dá choque e aqui eu vou ver os um pouco é bola vai ter duas batalhas para evoluir meu pedido outro e eu espero que eu evoluí ele agora e para para dar uma pausa pago né E aí a nossa minha nem xp deu também que vende dois em dois então talvez o próximo né ele sente e aí gente e de outro plano tá sendo suficientes para dar tá quase tudo E aí tá tá aí isso quero xp mas eu tô querendo ficar vendo guarda agora meu e você sente não a próxima luta talvez e tem um hiper poção legal e aqui ele vai ser evoluído e começou a pintar procurou e veio da esquerda aí o primeiro com quem dois o drowder e o crítico bom então nossa ainda não puxa que eu passo a poderosa mas com o zumbach vai dar certo e boa evoluindo pediu para pijote o jogo que é pijoto para pijote olha quase igual o nome né se for pensar ali se eu bem mais top ele fora com quem mora ali tá é que eu vou paralisar ele também eu vou levantar os esses com quem monta na batalha eu vou contar o técnico em primeiro só quero com ele ele tava aqui mais pouco né é o próximo ginásio eu acredito que não tá em força leva 36 se eu deixar ele aqui para que eu sei o próximo ginásio rapaz eu tô no level e lá 43 com ele dependendo da batalha aqui do próximo ginásio eu acho que vai ter mais duas batalhas por exemplo duas batalhas aqui mas o ginásio e tudo para uma bastante não vou confirmar é por exemplo o ember eu tenho que tirar depois não 17 bem fraco com o ember né o eixo bate e não bate cara não opção é um capanga o meu zumbach vai ter em um opsono e o guarda também não golpe o ataca de ficar em mim também o meu que é isso aqui eu não vou arriscar eu tô curioso eu vou tá lá para a porta fica mesmo é voltou mesmo eu já fiz as batalhas então precisa me preocupar em voltar à toa né olha aqui que é uma batalha que eu não fiz e vamos ver uma pouca bola ali pode ser que seja uma pep e eu cheguei um pouco que não pode pensando seriamente agora em sei essa opção é um ver aí fosse 37 magnemática e não lembro vamos ver outro magnemática em um outro lembro e usei a mulher uma massa isso aqui guarda isso aqui tem de batalha não é isso aqui aqui ó e sendo o legal animação até frio logo bem simples assim mas dá para ver que é bem feito aí close um dragonite e bate como é mais forte ele curou meu pokémon e é para baixo mesmo é que tem uma batalha vou fazer essa batalha que porque tem que treinar né aqui ó e e ver a morte em ver aí não é só ver na noite agora não também é ver o nosso eu achei que essa evolução mas não a beleza vamos para a próxima não dá eu acho que você vai ter vamos ver um robot já é mais XP mas mesmo assim ainda é pouco né aqui 358 eu tô esperando e tá bom que assim eu tenho uma pouca bola e fugiu muito bom o rio eu espero que a batalha não vai batalha não tá bom vamos ver tem duas batalhas aqui aparentemente a batalha são o ratkate e só também nós temos um ex-especial no esses e tem que é muito inútil fica vindo esse e agora uma proteína bom se você mais batalha perfeito um dito pegar o meu só que eu vou ele não vou fazer ele atacar eu queria um dia eu deixei no youtube aqui para treinar você não tem nada lá tem dito mas eu não peguei não tenho certeza também temos não me engano era lá que pegava dito nesse jogo o cara aqui vai sair na onde é um labirinto aqui embaixo eu nem sei para onde eu vou e eu tava tá 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 aí mas eu vou acabar os pp até o final dessa batalha aqui você cede escondida aqui aqui ó ó ó a nossa meu dois atatai um zumbat ponto quanto poder se ela tem que combate o seu e aí e aí outra bola tanto eu vi no lugar errado mas certo e não estava na hora de 20 ainda pegamos o tipo bom acontece era esse lugar sim mas depois quando eu peguei assim então vamos voltar tudo e tem algum não é meu aqui onde eu tava então é que um desses dois acredito que seja mas não deu aonde eu ir embora aqui né e aí tem um copinho agora beleza e você vai ter o que não tem um ratatá não é cansa alguma coisa diferente então 15 de pp legal é muito mais alguma coisa né e não vai o pulmão eu não entendi foi sem quem não passou ali a equipe e então ele passou a senha sei lá aqui tá o giovanni mas não é o giovanni é um cara disfarçado giovanni nosso rival essa é uma batalha com ele meu não cara se for e não me empurrou ainda lá se não o que fazer isso foi uma senha porta abril e giovanni o morco menor jogando aqui um cara disfarçado e tá vendo eu tô conversando nem saiu de giovanni se encontra meu e vamos para a batalha o primeiro vai ser um zobat mas não lava o lume o cofim o rádio quente eu não sou um grande pokémon mas não tentava batalhando é muito assim né o jogo e o morro e ganhou se quiser treinar o louco adota sem louco o batalhinho dupla com a silêncio agora né se não tá enganado tá seguindo ele agora será e vamos ver eu acho que é eu não soube aqui eu batalhei batalhei liberou a porta para mim legal a gente filha o que tem três porque não dá para capturar os três eu vou capturar nem eu tô pensando em fazer isso a batalha 2x2 agora eu vou contar e florzinho lence vai com dragonite agora que deve ser um 40 45 por aí vamos ver 40 mesmo o de fêmeo e o nobrão o arbol o arbol o arbol que não tem nada então aparentemente ela usou um golpe que deixar paralisado mas usou no dragonite que tava lá em cima o mundo Eu acho que é a minha previsão de Passar os próximos de Naso Então tá aí Flose lá pro level Como é que é? 43, acho que vai dar bom então Porque a gente chega no level 40 Eu só tô usando ele E derrotamos Mas não finalizou ainda porque tem Tem uma hora pra capturar aqui em cima Meu, tô com a garganta muito seca De falar, acho que é o terceiro vídeo seguido Que eu gravo já também, né? E a gente vai aqui na esquerda Meu, eu queria capturar um, pelo menos Ele é 23 Vou dar um Ember Será que ele sobrevive? Sobreviveu, então fazer o que? Tocar uma outra bola E veio, beleza Vou fazer o mesmo esquema com os três Um Ember E sobreviveu Eu tá com uma outra bola Senão eu derroto Ember Sobreviveu Ultra bola E veio, beleza Capturei dois Eu vou falar que a boxe não tá cheia E ele foi pra boxe dois Vou dar um Ember Eu acho que ele sobreviveria mais um Que ele aumentou special defesa Ih, rapaz, deu ruim Sobreviveu, mas ficou burn Não dá nada Não tinha capturado dois Já Dei sorte e azar ao mesmo tempo, né? Fazer o que tá bom Eu não vou usar ainda Capturei dois Pô, tá ótimo Cadê? Conseguimos a game 5 Um, legal Vou usar Vou, né? Precisa Mas eu não gosto Desenvolve não Vou usar de alguma Vou perguntar Pra que ele Gaira dos que eu tava usando Com o surf Pra pegar esse aí Eu não gosto Não, vou ser sincero Aqui já saiu lá na porta Então Pegar esse aqui Ganha tempo E Voltei sim Que ele Liberou o ginásio E aqui a direita Essa vai demorar um monte Pra liberar aqui, né? L range candy bar Nem sei o que é isso Mas isso aqui Demora muito pra liberar Porque eu tenho Voltar esse ginásio Depois de voltar Esse ginásio Eu tenho que Voltar elite dos 4 Capturar o Luger E depois Ir pro ginásio Ali então Tem que ir, né? Eu nem sei qual É a sequência Mas eu vou Subir na rota Aqui em cima Porque eu não explorei Totalmente ela Tem uns Itos locais Pra explorar Mais acima A equipe rocket Não tá mais aqui Ainda bem Esse cavaleiro na porta É que eu não passei Porque eu ia ser roubado E roubavam trocado Bem desnecessário Fazer isso, mas Fazer o que, né? Vou pegar o B Repelente E vamos surfando aqui Usar o headguards Cadê? O que que tinha aqui, mano? Pra explorar que eu lembro Que tinha Mas não lembro o que que era Tem uma pokebola aqui Cadê? Vamos ver Uma headplota, meu Legal Plota vermelha Tem várias no jogo Eu não lembro Que cada uma faz Nada Voltei onde eu tava É Dá pra voltar aqui Pelo menos Eu saí aonde? Aqui embaixo Acho que eu sei onde eu tô E aí, rapaz Batalha Eu nem tinha como dizer Ah, tinha como usar o surf Mas, né? Como que eu ia imaginar Que o cara queria voltar Ainda mais tendo um Pokémon fortíssimo desse Fazer o que, né? Agora sim Guiarato Guiarato, né? 20 de outono O que o cara leva 89 Então, né? De boa eu levantar, né? Boticarp Levantou 15 Beleza É, aqui que eu voltei, né? Fazer o que? Vamos lá pra cima Não, como é que vai lá pra cima Que eu não tô lembrado Ah, entendi Aqui Ah, é Vamos ver Sobe Ah, meu Negócio repelente Se eu voltar na bolsa É uma coisa chata Depois que eles adicionaram a opção Usar o outro repelente Continuar usando Tão simples, né? Que deu tanta diferença E eu sinto falta Nesse foco mais antigo De não ter isso Vamos voltar ali Tem uma cabana ali Quero ver como que vou nessa cabana Ah, é aqui o caminho O que tem aqui? O cara tinha que dar uma recompensa, né? É muito difícil chegar aqui Tem M10 Idem Power Não Vou usar? Ah, não vou não Então Não é nem se preocupar nada Vou comer pra esquerda ali ainda O que que tem ali? É, cadê? Desce Esquerda E... Boa Cadê? Vai Vamos usar o Fly E agora sim O que que falta agora? É o ginásio? Vamos ver Chegando a cor do ginásio É O que tem que fazer agora é o ginásio Só Depois do ginásio Eu tenho que continuar a jornada Mas por enquanto Eu vou Continuar com Com a jornada No próximo episódio Ficou então Resumindo? O vídeo foi isso aí Espero que você gostasse Se gostou Deixa um like Comenta alguma coisa aí Se possível Comenta um feedback Positivo ou negativo aí Que ajuda muito Esse aí Valeu Falou E o jogo bugou, meu É isso aí Valeu Falou E até o próximo vídeo Eu vou salvar aqui Falou E aí Fala galera Beleza Tamo aqui Começando mais um vídeo De Pokémon Heartgold SoulSilver Aqui no canal Mais especificamente Pokémon SoulSilver Tô com esse Exclusivo de Nintendo DS Tô aqui na cidade Que a gente parou Último vídeo Que é a cidade Do sétimo ginásio Mas não vamos Continuar aqui Nesse vídeo Nesse vídeo Eu vou capturar O XP Share Ele Eu liberei No vídeo passado Aquela Heart Escape Que a gente pega Acho que a Heart Escape Fala que é do Red Garods Que a gente troca Ela no XP Share Então eu vou aproveitar E pegar Nesse vídeo Eu tô Vindo aqui no local De pegar É na casa do professor Pokémon Que a gente pega Naquele que tem Que a gente ganha Pokédex E o professor Carvalho Bem onde a gente conhecer E é bem tranquilo Chegar lá Só chegar aqui E falar com ele Ele vai falar Ah Red Garods Se tu quer trocar Esse XP Share Por O meu XP Share Por essa Red Garods Daí você fala Sim E é isso Trocou com ele Eu vou fazer o que? Eu vou equipar no Eevee Porque no Eevee Porque meu Eevee tá Level muito abaixo Dos outros Então beleza Equipado E outra coisa Que eu vou fazer Eu vim aqui Ah eu tô com o Repelente né Esqueci dessa Vou acabar com o Repelente Acho que tá quase Evoluindo Passando de level O meu Eevee Rapaz o Pokémon Que aparecer aqui Ser o suficiente Meu Ah não Não vai ser não Ou vai Ah ele é level 12 Então acho que vai sim Vou fazer umas duas Três batalhas aqui Acho que ele já evolui De level Vamos ver Take Dá 22 Não Eu tenho que fazer Mais duas então Mas é isso Vai ser o suficiente Eu toquei pra ele Tá com a felicidade Bem alta Eu não sei se ainda é o suficiente Pra ganhar Tipo assim Evoluir ele Vamos ver Se for ótimo Se não Vai ficar mais uma vez Pro próximo vídeo Mas é isso E que problema É que pra evoluir A felicidade Tem que precisar Da massagem E pokémon E eu não liberei Ela ainda Local Se não tô enganado É só Em pallet Na outra região Mas é isso Vamos ver Ainda não Meu É muito Chato O bagulho Bota muito XP Ah meu Eu vou fazer assim Eu vou dar um corte Eu vou aumentar A felicidade dele Vou passar algum jeito De aumentar Não sei se tem algum item E depois que der certo Eu volto com ele evoluindo Daí Beleza E é isso Até Pra vocês Vai ser em 2 segundos Mas pra mim Vai demorar um monte E é isso Fiquem com a evolução Do Eevee E voltei aqui galera Com o meu Eevee evoluindo Então bora lá Demorou bastante Eu fiz uns esquemas Que De corte de cabelo Com o Eevee Que aumentou toda a felicidade dele E Fica aqui Eu tô aí fluso Mas deu resultado O problema é que meu Ele tá no level 17 Tipo que ele tem evoluído Num level só Mas tá aqui meu O meu Eevee Pelo menos ele tá com o máximo E ele tá triste Ele falou que ele tá com o máximo de felicidade Mas já foi o suficiente Conseguimos evoluir ele Então O que eu quero fazer Eu quero dar Segmento a nossa jornada Porque meu Tem umas meia hora Que eu tô fazendo esse aqui E a gente faz uns macetes Pra ficar voltando a hora Com o relógio do jogo Então Meu Deu um trabalhinho Mas pelo menos evoluir ele Pra mim assim Não é chique Tá no jogo Então pode usar E muita gente faz esse esquema Com o emulador Então é isso Bora continuar aqui E vamos ver se Tá bom Agora eu vou passar O líder de ginásio Bem aqui Vamos falar O líder de ginásio Eu não lembro Particularmente muito Como é que é Mas o primeiro Eu já passei Eu nem vou fugir Dessa batalha Eu vou direto Pra elas Segundo ele Eu acho que eu já vi Como é que é Mas não tem certeza Vamos lá O Ember Ah eu deixei o O X-Special Dei no No meu pokémon O Silvio Já esqueci o nome Dei no O pokémon Tipo Revolução Do If Acabei de pegar Pedido que vai ser Bom pra ele Porque meu Ele não tem nenhum Golpe Assim do tipo Queria colocar Um Pissar Strike Não Pissar Strike Um Pissar Strike Um Pissar Strike Um Pissar Strike Eu não entendi Aqui É que é a beleza Eu já vou fazer direto Essas três batalhas Por primeiro Porque eu vou ter que fazer Essas batalhas mesmo Eu já faço agora Já economizo o tempo Mais pra frente E vamos ver Eita O Silvio É tipo água Ele tem golpe Tipo gelo Só aparentemente Mas ele é tipo água Aí é boa Seu acadêmico O suficiente Esse é um level 18 Será que seria Eu ter trocado De Pokémon Mas Acho que dá conta O Typhloser Vamos ver Mas não deu conta Mas atacou o primeiro Beleza Usei o outro Um deu gol Eu já vou mudar Qual o frasímetro Que Já evitou Perder o Pokémon Meu Que Eu vou precisar dele Ele vai ser o mais importante Ih Usou um rest Aí não né Underpunch Tô comendo um tanto de vida De novo Ih Bom Derrotamos ele Quais foi Vai fazer a festa Agora De ganhar XP Sem fazer esforço Deixa eu ver Se eu entendi Acho que eu entendi O que eu tenho que fazer agora Eu Vou dar um estrela cadente Será que Não Ganhou HP Eu nem vi O que isso ali fez Este Eita meu Ah Eu vou mudar De Pokémon Porque vai dar ruim Isso aqui E por que ele vai acordar Ele manda um surf Em mim Um golpe do tipo E Vai ser derrotado O meu Lifeflow E vai dar tudo Trabalho pra mim Sair daqui Reparar ele Tá bom Que vai spawn Envoluiu de novo Vamos ver se eu entendi Meu Eu acho que se eu fazer assim Desce aqui Por aqui Subi mais um É Deu bom mesmo Agora Só vou pra esquerda Tudo pra cima E deu certo Dei O Shelder Tipo água Também Também Tive um Pokémon Tipo água Aqui nesse Sinastro Tipo gelo Meu Aí Usei o Pokémon Errado Nada não Um Sil Vou usar um Bite Vai ser o suficiente Ah Agora entendi O que o Aguaring Faz Ele Fica recuperando O XP De pouquinho em pouco Rodadas Mais pra frente Cloyster Ah meu Deixa o Guiarados Aqui Tá sendo bom Deixa quieto Não vai ser bom Vai passar a confusão Logo logo Então Até eu poder Eu tô aqui Porque não Pokémon forte Isso Dá muita diferença Ele pode ser forte Depois Mas aqui Modo campanha Meu Não tem Pokémon forte No modo campanha No máximo Elite dos 4 E olha lá E é isso Bora com a sétima Batalha de ginásio Começou com o Sil E meu Só tem Pokémon Tipo água Aqui Eu não tô entendendo Por que que eu já nasci Com o Gil Foda de fogo Nossa Ah meu Não dá não Que ginásio chato Meu É tipo É tipo Gelo Mas eu tenho Pokémon Tipo água Oh Colocar o Ompros Ele vai ficar Aqui Até acabar Até não ter mais dano Tipo assim Ele morreu Eu tiro Do resto Ele não sai mais Ele é que dele Agora vai um Pokémon Que o Amparo Não pode batalhar Entendeu Descarga Eu quero Tá no lugar Do Thunder Shock Do Thunder Pode ser a última captura Né É Foi eu falei Agora com É um tipo Solo que não leva dano É difícil Nossa meu Leve ao alto É que o serve da dano Porque ele é tipo Solo Foi bom até o Blizzard Nossa Vai tirar um dano bom Vamos ver Outro Surf Não foi o suficiente Mas Ah meu Acho que agora derrota No próximo ataque Gol derrotou 500 XP O SP já foi pro level 21 Agora o Dil Onde vai Cair pro Amparas Tranquilamente Vamos ver Vamos usar o Decharge Aproveitar o golpe novo meu Essa Aurora bem é top Meu de colocar Eita Estou paralisado Vai usar o Restore Fazer o golpe de novo E vai continuar nessa E ele é um crítico né Agora já acabou Também o Restore dele E ele tem o golpe Sonâmbulo meu Que legal Que esse golpe Se ataca mesmo dormindo Muito bom então E derrotamos Ele conseguimos A nossa sétima Insígnia E é isso E antes de tudo Eu vou fazer o que Vou salvar Porque o jogo Tá bugando muito meu Então Acabando esse diálogo Eu vou salvar E agora a gente tem que voltar Numa cidade Cidade da rádio Porque eu tenho que ir lá E é isso A gente tem que ir lá Bora descer lá agora Aqui é tranquilo É só Sair correndo tudo pra baixo Que uma hora eu saio Chego na saída Aqui também Desce tudo pra baixo E beleza Professor Elmi Tá ligando Tá falando que a equipe Rocket Voltou e pra ir lá Derrotar eles Tipo a obrigação minha Pra derrotar eles Uma criança De 10 anos Acho que é 10 anos Que tem o treinador No Pokémon Não lembro Então vamos lá E pausa pra água também Eu teria que ir Na torre Pokémon Na torre tipo Do rádio aqui Vai subir aqui Fica vendo Mas daí por eu não ser Da equipe Rocket Vai me barrar A minha entrada Então Eu tenho que fazer isso Fica vendo Aí eu tomei minha água A gente tem que Descer aqui Vem aqui ó Tem um rapaz Que Ele corta o cabelo Do nosso Pokémon E deixa feliz Vem aqui meu O cara vai Dar o ar Não tá assim A gente quer entrar Na equipe Rocket E a gente fala assim Só e pronto Entrou pra equipe Rocket E meu Como a gente só faz isso Uma vez no jogo Eu vou ver se dá pra tirar Uma foto aqui Não vai dar Então Dá nada E não tem nada Mas é isso Legal Agora a gente tem Uniforme da equipe Rocket E meu Poderia ter algum jogo Que a gente é Equipe vilão Assim Ou algum spin-off Algo do tipo Mas não tem Não foi no centro Pokémon Depois que eu Saí do jeito Mas vamos ver Não fui Mas acho que não precisei não Vamos usar Duas super poções Uma em cada Pokémon Que eu usei no ginásio Por exemplo aqui Usar uma E aqui Usar uma também Pra colocar no Guiarados também Aí é boa Tá bom já Não preciso de muito mais Que isso não Eu preciso Escarar alguns itens Meu Pra equipar Nossos Pokémon Tipo assim Pra deixar mais forte Status Tipo pra atacar primeiro Dar mais dinheiro E aí agora Vai vir o Silver Pra atrapalhar a gente É nada A diferença Tipo aumentar o dano Coisa do tipo E ele tirou Meu Qual que é necessidade De ele fazer isso Nenhuma Vamos fazer o que Necessário Agora vai ter um Hotcake Que a gente derrota Com o Ember Então não derrotou Com o Ember não Mas vamos O seu académ Vai ser o suficiente Meu O problema é que O problema é que Agora o Tifloss Tá difícil De ele evoluir Fica vendo Tipo O XP Tá indo Tudo pro S Também tá muito alto O level dele Aqui também Tem essa Derrotamos ele E ele vai contar Tudo Porque esse cara Estragou tudo Pra que a necessidade Isso E ele nem vai vir Na torre Isso que é o problema Aqui são os reféns E é Isso aqui é um Prédio comercial Então vai ter reféns Aqui né O que pior é que a gente invadiu Meu Vamos deixar o que É um Tentando rola de pouco Aqui que derrota Que a assa Mas é muito pouco Level É muito pouco XP que dá Um ataque rápido Vou colocar no lugar Desse Tem o Ipe Acho que é isso Tem o Ipe Provenci Não Pelo menos Até o final Dessa batalha O Tifloss Vai evoluir né E level 41 Evoluiu até antes Do que eu pensei Meu Ratatai Trocai no Flame 8 Meu Mas que é chato Uma batalha Contra 5 Ratatai É chato hein Não né Que até agora Foi 4 Vai ter o último Ratatai Não É 5 Ratatai Meu O que que passa Para um treinador De 5 Ratatai E é isso Derrotamos De 5 Ratatai Beleza Aqui tem mais luta Sim Vamos ver Um airbox Outra não Tá em close Não dá um Roda de fogo Fiquei paralisado Pra que Meu Vamos ver Se eu tenho Se eu tenho Algum Com o Heel Aqui Porque se não Eu vou lá Não sei no Pokémon Ficar paralisado É muito chato Estatus Tem 10 Com o Heel Tem um Hiper Poção Não sabia Dela Vamos ver Aqui Você Eu tenho Mais duas batalhas Nesse andar Eu tenho Dois Pokémon O Ember Vai ser o suficiente Para derrotar Um Zulbut Ainda Veio crítico Outro Zulbut Acho que o outro Ember Já é o suficiente Esse aí É fraco Com o Pokémon É muita diferença De level Aqui tem mais um Wimer Beleza Mais um Wimer E um Munch Por último Pela lógica Foi assim mesmo Meu É tudo Que esses caras Me atacam E eu vou ficar Com o Estado Negativo Aparentemente E era isso Eu já fiquei Poison Vou colocar o outro Forriu Espero que dê Meu sorriu Até eu sair daqui E cadê Mais dois Tem aqui Não sei Vamos ver Não vai ser Um exército De Ratatá Pelo menos Vai ser um exército De Pokémon Tipo Poison Pouca lava plume Daí é mais dano E a chance De eu ficar Poison É menor Um Ratatá Pelo menos Eu fui três Porque é muito Diferente Depois eu tenho Um Zubat Legal E aí vai ser Um de cada Os três Inúte Resulta Vai ser um pacado Tem mais um monte Batalha aqui ainda É absurdo isso Magnemite Vai cair Num Amber Eu acho que eu não vai aprender Nem o óptico psíquico Tô querendo Já que ele aprenda Talvez eu vou Ele levar alto demais Tem dessa Acho que não Porque Leva muito pouco Chega até level 100 Ali embaixo Tem mais uma pessoa Fazer essa luta Aqui que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho Que dar a volta E pegar o cartão De acesso Lava plume O resto é uma beleza Estou subindo Eu batalhei Com esse Batalhei Vai ter mais um andar Ainda Ali vai ter Duas batalhas Então Nesse andar Eu não sei se Esse prisioneiro Tem algum item Que ele me dá Que ele me dá Uma coisa Para o Firehash Tem um prisioneiro Que vai me dar um lapras Eu não sei se aqui Eu vou usar Também assim Mas Ele teria Eu saí Vendo conversando Com eles Ver se tem item Item bem importante Deu ver se tem Depois eu vou Ver assim Agora Tem mais um aqui Olha Tem uma pokébola E tem mais um Esse aqui Tá usando Esse aqui De proteção Mas ainda Tem muita coisa Não Então Avaplume Cai Esse pokémon Tipo Cobra Assim Que as Problemas É me deixar paralisado Acho que até o momento Só o Arbok Que faz isso Nossa Abre de lança Chama No lugar Do Ember Esse é top Tá todo mundo Com um golpe Essa chama Tem desde os primeiros Pokémon E nunca deixou De ser ruim Para que esse É muito bom Porque o golpe Porque para a primeira edição Do pokémon Se usasse Era um bom golpe Hoje Se usasse Até hoje É um bom golpe É até aqueles golpes Que nunca Deixa de ser ruim O Surf Outro golpe Desse Raio de gelo Colocado no começo Tem golpe No início Era bom E depois Perdeu a graça Tipo Para mim Hiper raio É ruim Porque Atira muito dano Mas meu Fico Você tem que descansar Um outro turno Daí Eu mesmo Já nem uso Por causa disso Golpe de dois turnos Eu não uso O Fly É uma única sessão Porque Como você vai Se você Vai voar Dependendo da situação Você Não leva um dano Assim Mas também É só Também Né Não é Particularmente Não gosto não De golpe De dois turnos Assim De um coffin E meu coffin Vai cair Com lançar chama Agora que eu peguei O lançar chama Coitado Desse daí Meu outro Lançar chama Ih rapaz O Easy Também foi O Espen Level 26 Daqui a pouco O Espen Já está Level 30 Facilmente Só Com esses Fechar Assim Deu Um coffin Caiu Beleza Outro coffin Vou embora Todos aqui Facilmente Ele vai mudar A chave Agora Se não Estou enganado Obtemos A chave Tem que descer Mais um Andar ainda Deixa eu ver É mais um Eu venho aqui Só a chave Na porta Não tem que passar Aqui não Aqui no leitor Relote Vai meu Não é aqui não Vamos voltar aqui Eu desculpo E tá Não é aqui não Ah descobri É meio Nossa Meu Que trampo Tô Tô perdido Não é aqui Que eu tenho Que É no subterrâneo Do Pokém Marte gigante Que eu tenho Que agora Eu lembrei Mas eu lembrei Porque eu já veria o jogo Porque se não Não tem que quebrar não Então eu vou aproveitar Que eu saí de lá Da torre de rádio E vou curar meus pokémons Então a tom leva Leva bem alto Tem um pokémon Tem algum Pra evoluir ainda Acho que não Já estão todos A última evolução Deixa eu ver Estão todos A última evolução Sim Tem tipo Fogo Um tipo Água Tipo Elétrico Um tipo Psíquico Um voador E um Inseto Que eu só tô usando Porque é de shiny Senão Eu jamais Usaria um Bidrow Eu preciso treinar Ele e ver O que eu vou fazer De moveset É que eu vou descer No subterrâneo Olha lá B Um F Não sei o que quer dizer B Mas deve ser alguma coisa Na gringa Assim que eles usam Olha aqui Onde eu tenho que ir Aqui não Não Hum Legal Liberou um espaço Aqui pra mim O Ultraball O macho Pokébola Legal Legal Aqui vai liberar Mais uma Tá Que legal Também O que eu consegui Um ether Eu não sei se isso aqui Já tava disponível Antes Eu sei que eu não testei Quem dessa Um Burn the hill É Eu achei que era aqui Que eu tinha que vir Então não é não Onde que é Que eu tenho que ir Eu sei que é Algum lugar subterrâneo Pelo que eu entendi Pelo diálogo dele Pelo que eu Meio que traduzir Uma parte Eu entendi Que é num lugar subterrâneo Mas é bom que Eu não tô fazendo Nada assim Inútil aqui Porque por exemplo Agora vai ter Alguns itens Você tem Muito importante Vou ver aqui Debaixo Talvez aqui Seja Eu sei que tem Uma porta Aqui embaixo Essa porta aqui Eu já fui Aqui tem um Pequeno museu Olha aqui mesmo Aqui uma animação E tudo E aqui mesmo Vai ter embora Tiazinha Hum Aqui Boa Uma chave Aí meu Legal Aqui eu vou ter que batalhar Com todo mundo Eu quero tudo Esse XP Ainda mais que o Tair Flosão Tá batendo todos Com essas chamas Meu tá top Ih rapaz Vai ser uma batalha De rival agora Esse cara aqui É chato demais Mas só dá trabalho Eu não sei Se vai ser a última batalha Deve ter um tipo Com o Sack Insignia Talvez não né Vamos ver Com o Golbat Vai cair num golpe só Perfeito Da Flosão ganhou A Weston ganhou Mas é Era Aligator Era Aligator Acho que ele evolui Level 18 E depois no level 30 Se não tô enganado E um Descarga Eita não foi suficiente Pro Redbot Ih derrotou agora 720 Meu isso Esse aqui é tipo Gelo e Dark né Meu eu não lembro Se é Dark Que é forte contra inseto Ou inseto Que é forte contra Dark Eu vou arriscar Que é inseto Forte contra Dark Vamos ver Ou contra É É Dark Fraco contra inseto Eu achava que eu nunca ia usar O O Bidrew aí Finalmente eu usei ele Dei lança chamas Ele foi suficiente E um Hunter É meu eu vou usar Eu vou usar o O forte contra o Hunter Seria o O Espeon Mas eu não Não tem nenhum golpe ainda Então Foi isso Derrotamos O nosso rival Mais uma vez Porque ele não cansa De apanhar Eu nem sabia Que ele ia aparecer Por aqui Nem lembrava também Vamos ver aqui Agora vai ter um Muk Tem um golpe Só caiu Perfeito Meu Não vai aprender Nem um golpe Não sei Porque não Hoje é muito Leva bastante Já né Chega Level 30 O Espeon Agora vai ser o Ratatau Um Espeon Ganhou O Espeon Esse equipamento Cai no lança-chamas Level 43 Já tá Aqui tem Um Furio Um Smokeball E Vamos ver Esse aqui vai ter 3 Pokémon Começa com Um Koffing E logo logo Já vai acabar Os PP do lança-chama E tem mais 7 Aqui mesmo Já vai ficar com 6 Isso no melhor dos casos Daí Ih rapaz É um Magno Passar chamas Aconteceu Eu usar um Ride De confusão Ei Machiquei Pelo menos ele errou Golpe Nossa Eu me machuquei De novo Isso aqui não tem efeito Meu Acerta um golpe Então é Flosio Boa Nossa Que dificuldade Temos mais duas Batalhas aqui Esse ali é um puzzle Que eu não lembro Como que resolve Mas aparentemente Não é difícil Agora o Light Caiu numa estrela cadente Perfeito E um Koffing Caiu em um Ela não lança-chamas Mas caiu antes Então perfeito E é isso Vamos usar Última batalha Nesse piso Vamos ver Koffing Ele não lança-chamas Não precisava ter usado Isso agora que eu pensei O SPO conseguiu As Ele deu um golpe Estrela cadente Aí tá difícil também As Prende golpe Tá ganhando um monte de XP E não aprende Lanças-chamas Vai ser o suficiente Para o MUT Tá bem Eu fiquei preso Verde Tá bom E esse roxo O que ele faz? Ah ele abre essa porta Aqui vai ser Última batalha Então nesse piso Achei que tinha sido tudo Já Meu Vou usar um Lava Plum Ele é forte também E usar Para de usar somente Essas chamas O Blum O Blum tá bom também Tem um que ficar forte Vai o Blum Meu É bastante Batalha que tem aqui Um cara escondido Atrás de uma caixa Aqui meu Entender E Atatá Será que ele Sobrevive uma roda de fogo? Um hotgate né Ah veio crítica Então não perfeito Um Gobolt Hum boa Ele não golpe só Também era de se esperar né Cadê Pokébola Max Hatter Vou dar a volta aqui Para a contornada E vai estar liberado Ali Um Weimer Eu acho que o Weimer Cai no Lava Plum Vamos ver E o Easy Também deve cair O mesmo tanto de dano Que dá o Lava Plum Lança Chão Logo o Weimer vai evoluir de novo Vamos ver Lança Chama 95 Nossa Lava Plum é 80 Bem pior Sabia que o Lança Chama era bom Mas tudo isso Eu não sabia Ali em cima Ali atrás Tem um tiozinho escondido O que ele está fazendo Um coffin Usar o outro Lava Plum Agora Vamos botar em flor Ele vai estar rápido Para passar liga dos quatro Meu Estou pensando aqui No Guiaradas Eu vou colocar um golpe Tipo gelo nele Pocar o raio de gelo Ou Ice Feng Eu não sei se ele aprende Com Ice Feng Bom Eu vou vir aqui primeiro Pegar o TN Eu não sabia que era um TN O cara agradeceu Ele me deu a chave de acesso Está com ele Beleza então Eu vou colocar um Tem pouco a vida meu É Filoso Quanto é cíper Isso aí por porção mesmo Não vou dar com essas duas por porção Uma Vou colocar uma no BDW Não precisa Nossa BDW Eu tenho pouca vida também Eu não vou usar o BDW Aqui a gente sobe Eita conseguiu o Amuletcoin Já vou aqui para agora Amuletcoin Não é aqui Give Está em plus já Já que eu estou usando mais ele mesmo Ih meu Aqui é isso Agora vou voltar lá na A torre de rádio Eu estou pensando aqui Eu acho que eu vou passar Não sei o Pokémon É aqui do lado mesmo É aqui na porta Lá vai ter mais batalha Eu acredito que vai ter Algum mini chefe Pelo menos lá Vamos ver Sim Pode Por aí Que eu agradeço Muito até Beleza Restauramos Vida do meu Pokémon E vamos para a torre Mais uma vez Eu não sei porque Eu tenho que vir tanto assim E sair da torre Vamos ver Sobe Vamos ver E Opa Deu certo Gente Você é Você é um capão Da Kiphox Não é ninguém Praticamente Então Raticate Raticate cai na nossa chama Um Koffing Também cai Acho que deve cair Sim Nossa chama é forte Levo 44 mil Estou vendo a diferença Que vai ser daqui a pouco Juntar em flusão pro resto Vamos pegar uma outra bola Não é grande coisa não Batalha aqui Ah ele é um Ele é um É um cara top lá de dentro Um dos pica Resumindo Nossa Achei que não ia derrotar Porque deixa descer Muito devagar né Lança chamas Vamos ver se o suficiente E foi o suficiente Tá em flusão Tá bem forte né 2600 com Amuletcoin que aumenta Pra você ver Que tá bem fraquinho Também né Vai ser uma batalha agora Vai Alianda E o Giovanni Ele podia aparecer Aqui nesse jogo Que tá Não apareceu nenhuma vez Apareceu os capangas dele Agora você já tá Level 31 Sem batalhar né Eu peguei level 5 EVE Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai o plume Crítico 5000 Tá bom Ele ia ser 5000 Naturalmente Sim Mas tá bom já Vamos pro topo da torre Aqui temos o chefe Temporário da equipe rock Arsene 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 O que é? Anser Sei lá como é que fala Arsene usou Um rounder Acho que o estrela carente derrota Ele não Não derrotou Achei que ia derrotar Aí é boa Agora derrotou Um cofre Ah o cofre caiu Não lança a chama né Possível aqui não O seu weasel Fica tendo a dúvida E agora um rounder Tem um rounder Um rounder Rapaz Vai ser bem sofrido Aqui até o final Vamos ver Vai ficar bem pouquinho Mas derrotamos ele Ainda bem que ataca primeiro Se não atacasse primeiro Nem sei o que vai fazer Acho que ia ser derrotado Ah se botei mais Pokémon Ei Tá o jogo bugando Meu O que que tá acontecendo aqui? Conseguimos A asa do Lugia E vai te usar ele Pra capturar ele Isso vai ser depois do O ginásio Eu não sei quem que tá aqui O jogo bugou Essa rua é meio zoada Meu Vai embora Take out Tá legal Tem que salvar Aqui o jogo Mas perdeu o safe Fazer de novo Tudo Nossa Tá louco E salvando o jogo Vai salvar Vou resetar a ruim E vai ficar bom de novo Salvou o jogo Beleza Aqui por enquanto É só Equipe Oculus Se não tiver derrotado Eles também Aqui beleza O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho aqui No ginásio Próximo ginásio agora Não tem nada Que eu faço agora Diferente Descendo Já tava funcionando de novo O rádio E Tá top Tem um guarda Pokémon ali Um Jigglypuff aqui Um Jigglypuff canta E Tá no rádio A ideia é boa A execução também Idioto É aqui né Que eu tenho que Vamos ver O que acontece? Eu vou ter que deixar Algum pouquinho Pra trás Eu não sei se eu precisava Algum tema Já tá meu machuque Esse aqui Move Em lugar do Bidrew Pode ser no lugar do Bidrew O Bidrew Eu coloco no outra box Sozinho lá Sozinho Que daí Né Deixa eu mexer Trocar de box É isso Beleza Vamos continuar Eu curei já Um pouquinho Eu não lembro Ah se já curei Eu curei de novo Duas vezes não faz mal Pelo menos E Vamos embora Eu uso Aí Não queria usar Aí liberou a rota E Meu Já tem batalha Quero ver se eu chego Na próxima cidade E é isso Beleza O XB que tá dando É muito pouco Fiquei 15 Léu de diferença Né E ESP Evoluiu Ah Pareceu que sai Ele achei que era o golpe Mas não é não Ei O que tem aqui em cima Eu gostaria muito de saber Espero que não seja O caminho correto Porque meu Eu vou ter que voltar no outro Nossa Eu tô com um ovo Só e nem é efetivo Aqui temos uma outra volta É só um caminho diferente Aqui é onde eu fui Então O Max de Pelo Vai ser batalha Vamos ver Batalha É boa então Vai ser um Um remorete Acho que é assim que fala Não sei não Nunca usei esse ali Um outro remorete Remorete tem mais lógica também né E leva o 45 Meu Leva muito alto Aqui você vai ter o que de Pokémon Vamos ver Você tem o meu rip Tá bom Um Belson Acho que é isso que fala Que é a leção Você o que? Mais batalha Então tá beleza Beleza Vamos seguindo em diante Vermilho Que legal Vamos usar uma estrela cadente Mais uma vez Acho que derrota já derrotou Tá incluso Magnemite Magnemite é fraco Tá incluso né É tipo aço É isso Voltamos É Vamos ver Uma caverna Vai ter ali Eu vou ter que usar os Os debates ainda Por quê? Porque os debates Porque só isso que vai ter Então Vou colocar um maco surpel E não é usar os debates É usar o maco surpel Pra não ter os debates Um e de outro Legal E aí que eu acabei usando Um pediote né Na minha equipe Eu nem ia usar Eu não aprendi golpes Certo Por esses Pokémon Pega o registro No treinador de ataques Caverna de gelo Vamos usar o maco surpel Que perfeito Eita Dá pra deslizar com a bicicleta aqui Eu vou vir aqui Porque eu quero lutar Eu não quero lutar não Você é foto Aqui Você sai reto Aqui Interceu Waterfall Eu não lembrava Talvez até a equipe No meu Guiarados Você É batalha também Ah tá Acho que ele Acho que ele avisa do waterfall Então se eu não peguei Era pra pegar ali Eita Ainda bem que eu trouxe Meu machoque Tá Vamos ver Eu vou salvar o jogo Mais uma vez Faz tempo que eu não salvo Tô com medo do jogo bugar Vem salvando Beleza Salvou Vamos ver Quantas Tem quantos morar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Meu erro Não desce da bike Vamos passar o repelente Vou empurrar aqui Pode ser Vamos ver Aqui Sobe Um, dois Aí Esse aqui Empurrei Não sei se é a sequência Certo Acho que não deve ter Dessa Agora desce Tudo isso Acho que tá certo Porque olha Vai ter como Essa opção Eita Quase que eu fiz Coisa errada aqui Ó Um, dois, três Beleza Foi duas Agora uma Eu tenho que descer E a outra vai Aqui Eu tenho que dar a volta É isso aí Empurra aqui E meu Eu vou ter que dar a volta lá em cima Tranquilo então Cuidado não cair Aquele buraco ali Porque eu tô correndo toda hora Mas é isso Eu não sei se esse puzzle é necessário Mas eu vou fazer Foi dali que eu vim Não lembro Acho que eu vim Mas E foi Tanto tempo aqui nessa caverna Já esqueci Desce aqui Peguei uma maxilução Tá bom não Tá bom não Desceu E Não Não Ah meu Não é aqui Vamos pensar Não Também Ah meu Cadê Abaixo Aí O O rio Não sei se Era item Que era importante Mas Tá dando certo O novo Eita Conseguiu um head chart Não sei o que isso faz Vai conseguir Talvez aqui Tem algum item escondido Que tem que ser Com o Dawson Machine Pra conseguir Eita Tem um item aqui Que eu quero E Beleza Avalanche Foi Eu vim daqui Ou eu vim daqui É daqui Que eu vim Não era Tá certo Tá certo Ah mas eu espero Que não seja Nenhum item ruim Eu quero esse Beleza Não Iron É bom pra vender Pior dos casos Pegue Master Pior 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 Aqui tem um Proteína E continuando aqui Olha, temos que ajudar essa moça aqui Você não tá enganado Nessa parte A gente vem aqui Meu, vamos ver Vamos pensar na ideia Tem que eu pôr pra esquerda, pra baixo E descer E tá, eu tenho que falar com ela antes de empurrar E beleza, foi Não tem o problema, eu quero aquele item ali embaixo Eu não sei o que é, mas eu quero Eu vou, desceu E não Dá pra compensar Vamos ver se for aqui na direita Desce E pp up Bom, bom, perfeito Desce aqui, não Aqui desceu e beleza E saímos da caverna Batalha, perfeito Mais batalha Não é batalha não Da influxão tá felizão E chegamos na próxima Na última cidade do jogo Da primeira volta Da primeira região, é claro Mas é isso aí, o vídeo foi esse Espero que tenha gostado Se gostou, deixa um like aí Comenta alguma coisa aí Se gostou Deixar o gostei Se não gostou, pode deixar um dislike Que depois eu analiso o feedback Se tá bom ou ruim E é isso, agradeço muito você que viu E é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo Falou E fala galera Beleza Tamo aqui Começando mais um vídeo De Pokémon Sou Silver Aqui no canal Jogo exclusivo De Nintendo DS E Bora pro vídeo Vídeo passado A gente Finalizou De derrotar A equipe Rocket Chegamos na cidade Do oitavo ginásio Dei uma pequena treinada O Typhlos Eu não treinei Porque meu Esse level dele Já passa a liga Tranquilo Eu treinei o Garods O Fidioto O Aspion O Amphros Qualquer coisa Eu pei poucos levels Com eles A única vantagem Foi eu Finalmente o Aspion Aprender um golpe psíquico Meu Que tava dando agonia Ele não tem nenhum golpe psíquico Eu acredito que vai aprender Só isso Até o level 45 Porque meu Não aprendeu mais nada Então Acredito que vai ser muito pouco Mas Já tá bom Já tem um golpe Tem 20 de PP Ele tem Tem 20 de PP E 65 de Power Talvez eu dê uma Explorada Aqui tem uma casa Que é o Movie Relember Que vem aqui Que precisa Pra usar o Movie Relember Antes da liga Mas tem tempo ainda Acredito que a liga Vai demorar um pouco ainda Lá uns 2 a 3 episódios Assim Mas é isso Bora dar continuidade aqui Antes da liga Eu vou deixar o Movie Set tranquilo Eu vou pro ginásio E o que tem de por aí Nesse ginásio Eu aprendi o Ice Fang Com O que o cara vai falar aqui Ele até mandou Pokémon Entrar aqui Eu aprendi o Ice Fang Com o meu Guiarados Por isso que ele tá Em primeiro até Então Então tem essa vantagem Que meu Vou usar o Ice Fang Em todos os Pokémon Dela Se tiver Ih rapaz Não sei se vai rir Ih Usei o golpe errado Eu não sei se eu vou conseguir usar tudo não Porque ali a diferença de leve Tá bem próximo assim Capaz de pegar lá Ué Por que que não ganhou o XP O Aspion Acho que eu tirei o Ah Eu tirei pra treinar o Se fechar E eu não vou apanhar por enquanto Porque meu Então level alto já Então né Compensa mais Eu deixar o Guiarados Sem Sem o item de XP Porque aí Aí dá bom né Ele ganha mais XP assim Aqui ó Vamos Dar um Decharge Ih Derrotamos o primeiro Porque Ó Esse aí Tio dobro de Meu problema É o Amuletcoin não tá O que que a gente pensa ali faz Nem que sei Dá a quantidade O Amuletcoin não vai tá equipado No Guiarados Eu acho que não precisa Assim E É isso Bora Continuar aqui O Ice Fang Acho que vai ser o suficiente Pra derrotar todos aqui Dragonair Vamos ver Dragonair vai ser um bom teste Ih Não Não derrotou Meu Mas ficou com Muita pouca vida Vai ser o suficiente Aqui Ainda não Que eu pretendo fazer aqui Meu Eu quero ver se Eu Como dizer Desce A hora que eu chegar no ginásio Aqui Eu quero ver se eu Eu volto no centro Pokémon Porque eu não tô muito afim Não de Passar sufoco lá Aqui É um negócio difícil Peraí Desce Aqui não Tem que subir então Não Também Pronto O que que tem que fazer aqui Ih Deu ruim Volta Gira Aí Entendi Batalha daria pra fugir Mas eu quero lutar com todos Quero ver se eu evoluo O Guiarados até chegar no Minha de ginásio Eu acredito Que nesse vídeo O que que eu vou fazer Eu vou derrotar o ginásio Depois disso Vai ter um puzzle Secundário Assim Pra você catar a insígnia Depois disso A gente vai ter que capturar O O lendário da região Eu acho que eu vou parar Esse vídeo Depois de capturar o lendário Vai ser Vai dar certo Eu não sei Eu sei que eu vou ter que cortar A nova do lendário Porque meu O lendário é difícil Capturar nessas versões Assim Eu vou ter que tirar Vida e Torcer pra não me matar E eu não matar ele também Tem essa aí Nossa Agora que eu fui ver Que eu tô falando E nem tô percebendo Que eu tô atacando Um Cidre Continuando Acredito que eu vou parar No lendário Esse vídeo Porque pra ele Eu não queria Capturar o lendário Eu não sou muito fã De capturar Essas versões antiga Mas Eu preciso capturar Aqui pra ir pra liga Porque não dá pra ir Sem capturar ele Eu até poderia usar ele Na equipe Mas não passa Muita questão não Eu não vou Eu não vejo muita vantagem Usar o Lug aqui Porque eu tô com equipe Completo No lugar do Bidrim poderia ser usado Mas é Aqui né Deixa ele lá De novo Cidre Vamos usar um Um Dragon Rage Vamos ver se vai ser bom Se é o suficiente Tira metade Tá bom Não vai tirar metade Mas ele não vai me derrotar Aparentemente Vai sim Ih Me derrotou Tá Vamos colocar o O resto Tá certo Vai ter Um Psy-Bim Vai derrotar Eu não vou Voltar no ginásio ainda Não sei o Pokémon Vou fazer essa batalha aqui Só mais uma Se eu não tô enganado Aqui Um Dragon Rage Pedi outro Ih rapaz Coitado Pedi outro Vai levar um Uma surra eu acho Não vai não Vou usar o Dragon Rage Então beleza Mais um golpe Eu derroto Vamos ver É derrotou 1.100 Desce Desce Aqui Sobe Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não Ih rapaz Fiz errado Gira Sobe Sobe mais um E vamos voltar Você no Pokémon Aqui vai Será Vai Beleza Vamos curar O meu Dragon Knight Meu telefone tocando Ah Isso que é o problema De você passar o seu telefone Para as pessoas Fica ligando Fica tocando Ainda bem que Eu jogo o jogo sem som E coloco uma música Na edição do vídeo Porque meu Se fosse depender Desse telefone E do barulho do jogo Não sei como que ia estar A qualidade do vídeo Eu acho que ia estar Muito lá embaixo Não que seja A melhor que tem Mas esse é pior O Gairdo está aqui Na minha equipe Tá bom Vamos voltar para o ginásio O Gairdo segue o meu O cara vai mandar O Gairdo sentar na Pokébola Aqui Beleza Subimos Agora a gente tem uma noção Como é que faz isso aqui Já vai ajudar bem Gira Desce Já foi bem mais fácil E o outro lá em cima Não é menos difícil Então acho que vai dar bom Gira aqui Gira de novo Gira aqui Mais um Desce Não Mais uma esquerda Sobe Como é que é Sobe Não Pera aqui O que eu estou fazendo Pera aí Estou voltando Só porque eu falei Que aqui estava fácil A esquerda Beleza Vai Não veio para lugar nenhum Assim sobe Não Aê Boa Meio difícil Mas deu certo Essa insignia aqui É mais bonita Que vem em todos os jogos É bem top Ele é um dragão Com duas cores Assim Eu particularmente Gosto bastante Deu ruim já Começou com O Guiarado Eu vou ter que mudar Para o Ambrose E torcer Para não ser derrotado Vou dar um dragon rage Só Então Uma descarga Vai ser suficiente Para derrotar Nossa meu Quase não derrotou Muito forte O Guiarados Dragonair Dragonair Vai cair agora O Guiarados E eu acredito Que vai cair Ice Fang Vamos ver o dano Que vai tirar Nossa Tirou bastante Ih Deixou paralisado Não sei se é ruim Se é bom É ruim Porque ela não ataquei E agora alimenta a cor Nossa Também de novo Duas vezes é feio É tão Dragon Pulse Nossa Se tem o Restore Acho que não tem Não achei nenhum E eu não compro Ah Botão errado Primeiro Acho que eu vou ser derrotado Agora Mas Ah não Tirou quase tudo É Level 39 Outro Dragonair Meu Nem sei Eu vou colocar o O Espan Porque Essa paralisação Acabou comigo Olha isso Outra paralisação Meu Ah mas Nossa Que legal O Espan tem habilidade Que Fica igual O Estado Especial Meu E do Fiquemão Anversário Muito bom Um Kingdra Meu Esquecido Desse Kingdra Muito roubado Esse Kingdra Da Deloia Lá 41 Nossa Caiu Tem que fazer não Vou colocar uma Choke Já E o que que eu faço Vou colocar um Revive No Amparos E é isso Porque Mano Vou colocar o Guiarados Agora Estratégia Fica vendo Nas poção Vou catar uma Interpoção Eu vou deixar O Amparos Um HP alto Ah agora Como ele avou Mesmo Então Perceba E não Eu esqueci que eu tava sem vida Vamos dar um Descharge agora E torcer pra Não me matar De primeira E nós Ele avou Bom Perfeito Eita Recuperou a vida Agora me derrotou Meu Eu não sei o que que eu vou fazer pra derrotar ele Tem um Vou dar um Um plug aqui Meu Usou um hiper raio E não dá dano ainda O copo que eu usei Acho que eu não vou conseguir Primeira não Essa batalha Aspen Eu tenho o Aspen agora Por último vai ter O Typhloser Mas meu Eita Tem essa locadente Ah Esqueci Que tinha esse detalhe Eu vou falar que por último vai ter o Typhloser Mas Typhloser Não cai num No hidrobomba Nossa Vai ficar usando esse golpe agora Tá pouco Comigo também Né Vai ser locadente Que não erra Mas também não tirar dano É melhor tirar pouco Tirado que não tirar Tá mano Agora que sobrou o Typhloser O que que ele pode fazer? Tirar o cadente? Hiper raio Sobrevive Sobreviveu E acho que vai dar pra derrotar Opa Deu certo 1800 mil Que dificuldade Foi essa batalha Chegou tava o level alto Ou nada Levou fraquíssimo E pelo menos não se derrotou O último in-sig Mas ela não tem meu respeito Diz ela Então Vai dar um trabalho agora Pra ir atrás In-sig Injotou Cheio dessa O líder de ginásio Fala Ai Eu não quero Dar insigne E não dá Sendo aqui Meu Eu ganhei A luta Não roubei Apanhei um monte Porque sempre nos dois Ginásios é mais difícil Isso E depois eu não posso Pegar a insigne Sei lá né Pelo jogo O que que eu vou fazer agora? Eu vou trocar os guiarados Por que? Porque eu não quero Colocar aquele O outro H&M lá no meu guiarado Não O surf E o waterpulse Eu até coloco Com bons golpes Mas o resto Não Tá louco Cadê? Um monte de moda de box Um guiarados Guiarados é level 26 Esqueci de treinado um pouquinho Ele Mas Já tá bom Cadê? Não me inverteu Vou colocar o Warpheus em primeiro Deixar um macho aqui Porque Eu não sei o level Você vai ter alguma coisa Rock Smash Estranho lá dentro Agora eu vim em H&M's T&M's e H&M's No caso Blue, Paul Rebole Não sei como é Pronuncio Mas É isso aqui Que eu tenho que equipar No meu Era assim Nunca que eu vou colocar No meu normal Porque meu É 15 de dano Isso aqui Olha o dano Que esse negócio dá É nada Mas é um Golf Special Eu não sei se Ataca mais de uma vez Mas meu Se atacar 5 Daria 75 Mas quando é 5 Assim é muito difícil Se atacar 5 Não estou enganando Ali dentro Essa caverna tem gratine Pra gente capturar Só que Tem que ser com pesca E com uma vara boa ainda Aquela super vara Essa que eu tenho aqui Eu nem sei se vem E vem é muito baixa a chance Eu já vou atacar um Maxer Pell Porque eu estou de boa De Queimou selvagem por aqui Aqueles 30 que eu comprei Com o pessoal muito Porque ele ainda tem 19 Quem pergunta Por que eu não vim aqui antes É porque estava bloqueada a passagem Liberou agora Só depois do ginásio Vai ter umas batalhas Aqui contra treinadores Nada muito impossível Mas Também nada muito fácil E esse aqui Esse é um Dragonair Meu alô Vamos dar uma descarga? Será que sobrevive? Ou não? Tá roubado esses Dragonair aqui Eu tenho que treinar E muito Para ir para a Liga Pokémon Usou um descarga Ele ficou paralisado E eu derrotei Nossa, dei sorte Muita sorte Um pouco foi estratégia Porque quando ele fica Paralisado assim Meu golpe Esse golpe E você ficar paralisado Para quem não sabe Deixa o Pokémon paralisado Mais Lerba Então Há uma diferença boa No caso Esse cálcio No que que o cálcio aumenta Fecha o ataque Bem que eu pensei mesmo Colocar no Aspion Meu Aspion Depois que eu deixar ele Bombado assim Fortão para Liga Meu Ele vai ser um Pokémon Forte Muito forte Pode ser até Meu Pokémon mais forte Acredito Um monte de psico Como eu consigo fazer Um moveset bom com ele Usando All Might E aí fica top E Seidra Será que eu consigo derrotar os 3? Só com Não Não dá Ele ataca Hum Eu não queria perder O O Mas não deu o que fazer Seidra Eu nem sei O que eu vou colocar Vou colocar o O Aspion Já que ele aumentou um pouco Seja o ataque Olha lá Já está derrotando Primeiro Você fala Ah tipo Eleva mais alto Mesmo assim E ali já está Com o Special Attack Bem alto Olha lá Nossa Está descendo de primeiros Golpes Até o final Da série Ele vai ser um Pokémon Mais forte Disparado Agora eu vou Recuperar o O que eu vou fazer Vou vir aqui Nos itens Revive Vou reviver O Amphoros Super Poção Com Super Poção Acredito que é o suficiente Vamos sair Da Bolsa De Pokémon Da Bolsa Aqui E não Fica com o Pokémon Vou inverter O Typhlosion Com o Aspion E bem aqui Vai ter uma batalha Em dupla Aqui no canto Eu quero fazer Essa batalha Eu quero o item Que está aqui Eu não sei Qual que é o item Então Eu como preciso De XP mesmo Já aproveito E o que eu vou fazer Eita Não dá certo Eu vou dar um Thunder Punch E eu saí bem No mesmo gratinho Por que? Porque se ele Soberviver a um Que não foi o caso Já era dois golpes Já Já ajudaria bem Ali É mesmo tipo Não lembrava aqui Pokémon do tipo Dragão resistente Contra Tipo Dragão Tipo elétrico Então Deu bom Então Deu bom e ruim Também Ele está aqui Max Ellisher Meu amor Agora vai ser a hora Que eu vou usar O HM novo Que eu equipei Acho que esse HM Está liberado Faz muito tempo Só que eu não tinha usado Ele ainda E passamos Beleza Eu tenho que ver Qual o level Que o Lugia Tá Pra ver se não vou usar Treinar antes Que a plural Lugia É impossível Que aqui não tem nada Como na bolsa Delce machine Não tem nada mesmo não Meu louco Achei que ia ter Vamos ver se é uma rota aqui Meu Não tem nada nesse espaço Dezenove Até mais dezoito O Marcos Repel Vamos subindo aqui Ali em cima Vai ser bem tranquilo Dentro desse Dojo Tipo dragão Assim Dragon Fang Meu bom Mas aqui não tem Que é um tipo dragão Nesse safe Eu poderia usar Um lugar Do vidrio Que eu falo A verdade Eu estou bem Desanimado Com o vidrio Eu não gostei Do estilo dele E aqui Já está lá Na equipe Mesmo Então A gente vai contar Tipo Ah Eu ganhei Mas eu não ganhei O meu item Que perguntou O que é melhor Ganhar nas batalhas Treinamento Estratégico Estratégico Que treinamento O treinador Precisa de Precisa ter Vai colocar strong O que é muito importante Que o pokémon Amor Não sei O que é muito importante O pokémon Weakness Acho que é dormir Strange Hum Sai daqui Eita Nem vi Vamos ver Aqui a primeira pergunta O que é mais importante Força É não Então Beleza Weakness A primeira Weakness Só faltava essa Então Continuava Na mesma pergunta Que eu parei Vamos ver Agora Vai vir aqui Vai falar Que ele não está provado Mas o Tem o chefe Ele é o cara Ali Então Não precisa Procurar Se eu vou passar No No Passando Assim Muitas coisas Coisas Beleza Lug Vai pro lado Lug Ou eu vou ter Que lá Captar o Lug Agora Eu ganhei Insignia Eu não olhei Ganhei Insignia Beleza Será que eu tenho Algum Escape rope Eu tenho Exatamente Um Então Eu vou usar Ele Professor Elme Tá me ligando Ah É um monte de coisa Tem que ir lá No laboratório Dele Vamos ver se ele quer Alguma coisa Lá Lá Vou botar Na primeira Eu nunca lembro Se canto A direita Ou a esquerda Mas deve ser Direita Coisa bem legal Meu Aqui A mãe dele O professor Elme Quer falar Comigo Eu não deixei Ela não deixou Ir aqui Aqui tem Uma rota Bem a direita Que não aparece No mapa Se eu for Libera no mapa Vamos Bora vir aqui Começar Professor Elme Depois que eu falar Com ele Eu testo Tento ir ali Pra ver se dá Bom E vai que dá Bom Cadê Vai que falar Um monte de coisa Bt já Masterball Legal Não Não sei se eu vou Usar a Masterball Ah meu Acho que eu vou Usar a Masterball No Lug Podem me julgar Tudo Mas Eu não tô com muita Vontade De capturar Os lendários Eu vou usar Porque eu só Capturo ele Porque é Obrigatório Nossa meu Ninguém deixou Eu ir aqui Então tá Vamos Vamos Para o Pijoto Bem Essa cidade aqui Eu tenho que ir Vou passar no centro Pokémon Porque eu não passei Depois que eu saí Daquela caverna Dos dragões É isso Vamos fazer a parte Aqui da batalha Final Pensando bem No Agora na estratégia Boa mesmo Até eu nem Usar a Masterball Porque meu Para pensar Eu não quero Estruturar No lugar normal Assim E o que esse cara Vai fazer Eu não lembro Não tem uma batalha Com ele Eu tenho Ou não tenho Cadê Vai falar Que o T-Rox Derrotou Tem essas garotas Aqui Que a gente ajudou E É isso Vamos entrar aqui Para lutar com todas Agora De uma a uma Eu vou usar O sistema de vantagem Acho que não Porque né Não precisa muito Usar aqui Acho que elas Os 3 IV de campo E os 2 aqui de joutor Podia ser Tem que encontrar Assim com a batalha Vamos começar Com o ombro Começou Deixando confuso Dá um discharge Deixou paralisado E tá Aí rapaz Esse golpe Eu não gostei não Eu também Eu tô confuso E paralisado E eu tô confuso E paralisado de novo Bom então De pouco em pouco Vai indo Vou dar um Redbut Aí eu não tô mais confuso Mas eu tô paralisado Agora eu tô paralisado Só E eu tô paralisado de novo Um Shadow Ball O Redbut Não acertou Um Donner Punch Isso aqui Desperrotado O que que eu vou usar Vou usar o Typhlosion E dar um lança-chamas O Typhlosion É tipo assim É tipo O irmão mais velho Que vai lá resolver a briga Porque Ele é o pouquinho mais forte Que eu tenho Daí né Vem que ele vai derrotar Qualquer um Que encontrar Espeon contra Espeon Eu não sei bem Ele não sai Porque Ele tem que sair aqui Ou não Ele deve ter aprendido Level 1 Né Meio website Podia deixar confuso Ele né E me derrotou O que vai ficar Na sequência Da luta É o Pidioto Então Pidioto vai ter que segurar bem Agora Então Pidioto vai ter que segurar bem Amperos Eu mudo para o Machoke Eu mudo para o Gyarathus Eu vivo com o Amperos Eu acho que vai dar bom Dele Não sei Vamos ver o que vai vir agora Um Flareon O Flareon Vou usar uma estrela cadente Vai tirar bastante vida O Fire Blast não tirou muito Agora tirou até mais do que eu pensei Né Ele errou Falei Best Eu vim vacilando De usar no golpe Para não derrotar E meu Ah Como assim Ele acertou 3 Flare Blast Em seguida Assim Fire Blast Não é fácil de acertar Para ter acertado tanto Vamos ver agora Qual que ela vai ter Vai ser o tipo elétrico Ou tipo fogo Então Vamos ver como que está a minha sorte É Vamos ver Vamos ver Se for tipo É que eu estou feliz Se for o tipo elétrico Juntam Já lança chamas Nós achamos Caiu num golpe Eu estou na dúvida Se compensa eu Tentar atacar Com O Typhusium O Flareon Que vai vir agora Que é forte Na teoria Ele é muito mais forte Que eu Contra o meu tipo Eu estou levando Para dar um Estrela cadente Zonsurf É Sabia que ia acontecer isso O que eu vou fazer Eu vou usar o Machoke E agora eu vou usar Um Revive Que eu espero Que eu tenho Tenho um Revive Meu Que dá certo isso Usou um Raio Aurora O que eu vou fazer Eu vou colocar Esse Guia Arados Espero que Sobreviva Sobreviva A dois golpes Por que? Porque eu vou usar Uma super poção O suficiente Pode ser Ele vai ficar quase Para a vida cheia Vai me dar um Surf Agora eu vou fazer Agora eu vou fazer o que? Que golpe que eu tenho Dragon Ridge Pode ser Vamos ver É uma quantidade Boa de vida Me dou um Surf Derrotou Mas agora Ficou só o Ampharos E o Ampharos Ele é Forte contra o Vapor Acredito que vai derrotar No primeiro golpe Isso mesmo Derrotou Estofri um monte Nessa luta última Aqui Mas eu consegui Derrotar todos eles Agora eu consegui um Shidao Bell Veio um terremoto E Agora liberou A captura do Lug O que a gente vai fazer Agora também A captura do Lug A captura do Lug Eu não lembro exatamente Onde é no mapa Mas se eu não me engano É a próxima cidade Do Pinto Ginásio Ginásio tipo O que é o ginásio? Tipo Lutador Vamos pra lá Agora Deve dar um Tempinho interessante Até eu chegar lá Não sei O mais difícil Vai ser que eu tenho Puzzles a fazer No Se não me engano É bem aqui Até porque O único lugar Que tem mar No jogo É aqui Então Acho que se não for aqui Não sei onde vai ser São locais diferentes Pra capturar o O Lug E o Ho-Ho Aqui no caso É o Lug Que eu capturo Aqui eu tô até Com a pena dele Não Cadê É a pena do Lug Tá comigo Não é exatamente O nome Pena do Lug Mas é uma pena do Lug Cadê Vamos Já tô com repelente Nossa Tava com repelente Não Cadê Ih Eu usei um save state Sem querer Ainda bem que eu não Tenho nada salvo Eu ia voltar o save Sem querer Isso me fez Fazer o que? Ficar com muito medo De fazer eu salvar o jogo Vamos salvar Sim Salvando Esperar aí Carregar Espera aí Espera aí Espera aí E foi Salvo É aqui já Que eu tenho que ir Vamos ver Passando Vai lá E eu descobri Uma coisa interessante Que o Confusion O meu S pra aprender Ele é level 15 Então pro Rissimi Ele não aprendeu E o Psy Ele não aprende Por level Tão cedo Porque ele aprende Só no level 54 Então 64 Ih rapaz Eu tô sem o Flash Que deu ruim Não sabia que ia precisar do Flash Que alguém aprende Ou algum que não vai fazer falta Nossa, isso aí ficou ruim Vou colocar no Apple Por quê? Por exemplo, o Take Tem que eu não vou usar Então não vai fazer falta E o Flash eu posso comprar ele Quantas vezes eu quiser No Shopping gigante Então vou colocar aqui O que que eu fiz? Ah, eu tenho que ir pro lado Beleza Eu tenho um caminho à direita E um à esquerda Eu vou descer da esquerda Eu só espero que eu não precise Usar Waterfall O meu É pro catar a bicicleta Eu aqui não é Ué, não é onde que eu tenho aqui? Aqui pra cima não dá? Aqui pra baixo Não passa ali se eu quiser Vamos ver Vou usar o Stranger Se eu descer aqui Vai travar E eu travo a pedra Então Eu acho que é no caminho Ao lado que eu vim Eu tinha aqui Aquele que eu não fui E meu E o repelente já saiu de novo Eu tô usando o Max Repel Ou o Super Repel Ou o repelente comum? Não dá uma dúvida já The Surf sim Vamos usá-lo E só vamos à direita Aqui tem uma Pokébola escondida Ultra bola Pode ser útil Descendo a escada Vamos ver se agora Tá certo Ali ó Que eu ia sair Pelo nível que tá Que é bem chatinho De andar aqui Eu tenho quase certeza Se eu tô no lugar de ser Impossível que Vai tá errado Tá chato assim O lugar de usar Descendo Eu saí pra fora aqui Não, não saí pra fora não É sair pra fora só Não é meu Não era aqui Que eu tinha que ir Vou usar o Flash Deixa eu ver Eu tô Depois que eu capturar Vou te insígnias Pra ver Se é necessário Beleza Pra você ver uma garotinha Aqui sim Eu sou o Silver É a gente vai Na Wither É aqui mesmo Que eu tenho aqui É nenhuma dessas cavernas Aqui ó Wild Island Talvez Eu tenha feito alguma burrice E eu esteja certo O caminho Só que Eu esteja fazendo errado Não, não é aqui Não Meu Deus O repelente já acabou de novo É nessas ilhas mesmo Que eu tenho que vir Eu rolei aqui no detonadinho online Ele tá aberto aqui Na minha outra tela Do PC Então nem me importei muito Em cortar o vídeo Vamos ver Aqui é a esquerda Vamos ver Pra esse cara passar Ah, aqui eu vou ter que batalhar Quem que tá em primeiro? O Amparos Beleza então É uma batalha Pra ser feita Vamos ver Vamos ver Tem um Silver Thunder Punch Acredito que derrota Vamos ver Ele derrotou mesmo Uma esquerda Esquerda Eu voltei aqui Então não é aqui Eu vou subir Vou ter mais uma luta Vou ser bem sincero Que eu tô meio perdido mesmo Vai ser que tem alguma outra ilha Porque tem vários espaços Por aqui Tem Então tem tudo Dizer que vai ser aqui Vamos ver Starme É bom que o Amparos Vai ganhar um XPzinho Por aqui E 586 Meu bom Nossa Meu batalha Não sei se vou continuar Olhando detonado Fazendo as batalhas Porque eu tô meio na dúvida É É aqui mesmo Acabei de conferir Não tem outro lugar Nossa Fiquei pós O meu O que que rolou aqui Que eu não vi Aqui Vamos voltar pra página Repelente Só tem pra prestar atenção Teve uma atualização No horário No jogo Quer dizer que Uma hora mais tarde Aqui onde eu estou Bateu 5 horas da tarde Aqui Vamos 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 O que eu vou deixar aqui Bem lerto Será que é aqui Que eu tenho que vir E é nas duas ilhas de baixo Eu já sei que não é Vamos ver Tem que usar o flash Tem que usar o repelente Também Eu comprei repelente No início do jogo Se for parar Pensar Eu reclamo que tá Indo rápido Mas Meu Não tá indo tão rápido Assim não Nossa meu Quase que Tinha dois caminhos Um certo Um errado Aqui em cima Não é Tem que ficar tomando cuidado Tem que pular aqui Tem uma pokebola aqui Vai devagarzinho O Restore Bom Eu nem capturei Eu nem comprei Pokebola Gente Tá esperto Com esse detalhe Meu Saí de outra ilha Eu vou voltar aqui Não pode Que tá errado de novo Um Flasp E um Com um flash Perfeito Tá Vou subir aqui Tem uma pokebola ali Só que eu não vou pegar Porque meu Não tem nenhum item Essencial aqui Pra Eu preciso Eu falei que não ia pegar Mas cai no lugar Da pokebola Vem um nugget Aqui em cima Tem algo Não Aqui em cima É onde eu vim Eu consigo descer Aqui Não Aqui eu Ah se eu voltei Pra outra caverna Meu Eita Pra direita Eu sei que não é Eu sei que eu voltei Aqui embaixo Meu Vamos fazer assim Não é pra entrar aqui Eu vou olhar Um guia Dessa caverna Meu Eu vou Voltar aqui Pro Vai pro lado Aqui Usa o fly E talvez eu seja Fazendo algo errado Vamos ver Algum guia Da caverna Não Caverna errada Caverna errada Já vi caverna O jogo inteiro Mas não acho essa Cadê Achei Então Union Cave Eu achei Agora Nossa Dark Cave Quanta caverna Tem nesse jogo Ó Túnio Achei Achei perfeito Pra mim Agora Primeiro Eu tenho Que ir na ilha A Que é que eu saí Beleza Meu É bem Difícinho Agora eu achei O guia Aqui Eu tô vendo Aqui Eu acho Que não Conseguiria Fazer isso Eu tenho Essa ilha Da direita Aqui Ah Meu Eu não fiz Essa batalha Eu já tinha esquecido D Guiarados Hum Pelo menos é XP Na certa Aquele é X4 Leva de dano Meu O vídeo Como é que tá ficando De tal Mas eu nem sei 36 minutos Eu vou ter que agilizar Bem isso aqui Preciso que eu tá com 42 Eu finalizo Depende das batalhas Também A gente vê Achei que tava mais rápido Eu tenho a ilha A, B C São várias ilhas Aquilo que eu tô vendo Eita Eu usei errado O hop Devo usar aqui embaixo A gente vai subir aqui Eu acho que eu entendi Tem um Labirinto mesmo É nem um Também é um É o look É o que O que eu percebi Teve um lugar Que eu desci Que eu fui errado Eu passei mesmo Não sei se vai ser aqui E usar o flash Esse é um flash Não é nessa Vamos ver Desce Esquerda Vamos ver O que eu tô Tô achando Eu tenho que ir Tudo à esquerda Se eu for pro Da direita Esse repelente Não dura O que eu vou fazer aqui Eu vou dar um corte aqui Ou não Não sei se eu dou um corte Eu já sei qual escada Eu tenho aqui Eu só não sei Como chegar lá ainda Esse é o problema A escada que eu tenho aqui Tá bem aqui À esquerda Eu tenho aqui nela só Não é problema Mas como que eu chego lá Que tá difícil Essa escada aqui Que eu tenho aqui Na minha esquerda Por exemplo Aqui eu não subo Nem aqui Essa escada aqui Onde que ela sai mesmo Que eu já nem lembro mais Aqui se eu for à direita É uma possibilidade Boa Vamos ver Direita Aqui à direita Eu voltei aqui O repelente Tá indo embora Não sei disso Pelo menos Vai pausar a bicicleta Aqui dentro Daí agiliza um pouco E você Onde que você sai Gente Eu vou fazer isso Que eu falei mesmo Eu vou dar um corte Eu vou voltar A hora que eu chegar Naquela escada Que eu falei Que eu preciso chegar Porque eu ainda não sei Como que eu chego nela Então é isso Até daqui a pouco E voltei aqui Gente Pra vocês foi 2 segundos Mas pra mim Foi um bom tempo Eu até parei pra tomar um café Mas eu cheguei aqui No local Que eu tinha aqui E vamos ver Pra quem pode ver Tem uma escada ali Que é uma trollagem Porque meu Não tem passagem ali Eu fui naquele local Ali um certo momento E eu achei Que era o local certo E eu tenho que descer Tudo aqui Não tá Vou colocar o repelente Aqui Eu dei repelente Aqui tem uma Caverna Pra quem pode ver Mas aqui É só uma pokebola Tem uma haricante Muito bom então E ali embaixo Que tá o Lug Então mas Vamos lá Desce aqui E vamos Entrar aqui Agora vai ter tudo Ritualzinho Dessa dança aqui Vai invocar o Lug Envocar tipo assim Invocar entre as Porque o Lug não É uma invocação né Vai pegar ele Vai fazer a dancinha E o Lug vai falar Eita é pra mim Essa dancinha Tô indo lá Ela vai chegar aqui E vai lutar comigo E meu Eu nem vou Salvar Eu vou direto Tacar a Master Ball Porque Eu quero fazer isso mesmo E Não sei se eu vou usar O Lug na minha equipe Dificilmente Ficar aí tipo Boa dor Em água Por exemplo Ah eu tenho O meu Guiaratos Boa dor Eu tenho O meu Pijote Eu poderia usar O lugar do Pijote Poderia É uma opção boa Muito boa Tem que ver A questão de moveset Level que ele vai tá Porque Eu acho que ele vai tá Uns level 50 45 No máximo Questão desse jogo Se fosse um outro tipo De jogo Tipo um jogo Que a Liga Que é mais demorado Mais difícil Eu falaria Que ele está No level Mais alto Mas Vamos ver Aqui Eu não sei Qual level Que ele tá E é isso O Lug apareceu Aqui Eu vou tacar direto A nossa bola Nele E bora lá Lug E Vamos usar Atenção Surf E Lug Vamos batalhar E Vamos usar Lug 45 Vamos só fazer um teste Meu Pijote Tá level 36 Eu vou dar uma olhada No moveset dele E no próximo vídeo Vai ser certeza Se eu vou usar O Lug Ou Pijote Mas Eu acho que eu vou usar O Lug Ele é voador E psíquico Meu Problema né Porque tipo É psíquico O meu O meu Espeon Eu fico na dúvida Disso Aqui tem Pachoeira Não Não tem Não E é isso Cadê Será que eu tenho Escape Wolf Vamos ver Tem um Escape Wolf Eu vou usar ele Sei lá Na porta Agora eu vou direto Para a porta Da Elite dos 4 O mais perto Que eu posso chegar O centro Pokémon Mais perto Seria onde Onde que liga Pokémon Meu Onde que liga Pokémon Eu não sei Onde liga Pokémon Então eu vou Para essa cidade É aqui na direita E que dá espaço Eu não sei Eu vou vir Para essa cidade Aqui Então eu vou dar uma explorada Tem um lago ali Vou explorar entre um vídeo E outro Mas Por enquanto É isso Capturamos o Lug Vou dar uma olhada Na B Na Special dele É Special né Não lembro se é assim Que fala Mas Vamos ver Lug é Não É Adamante Meu Vamos ver Ele é Adamante Aumenta o ataque E diminui o Special Ele tem Era o brush Sub Special Ele é né Mas você pode ver O ataque especial dele Ele está bem embaixo Vou dar uma olhada aqui E talvez eu use ele Mas também não faz muita diferença Ele é Adamante Porque meu Eu não estou Fazendo nenhum competitivo Mas se fosse competitivo É a pior natureza possível Que eu poderia ter Mas é isso aí O vídeo foi isso Espero que você gostou Se gostou Deixa um like Comenta alguma coisa E no próximo vídeo Eu vou fazer a Victor World E já vou fazer A Liga Pokémon Seguido já no mesmo vídeo E finalizar a primeira região E falou E valeu Para quem assistiu aí Muito obrigado E fala galera Beleza Tamo aqui Começando mais um vídeo De Pokémon Soul Seer Aqui no canal Tamo aqui no vídeo de hoje Indo para A Elite dos 4 Passar pela Elite dos 4 Tem um pequeno problema Que a gente tem que passar Pela Victor World E passando pela Victor World É aqui para a direita Direita de na cidade natal Teve um episódio Que eu tentei passar por aqui E não conseguia Toda hora que eu vim aqui Alguém me barrava Era toda hora Alguém saia e falava Tem que falar com o professor Eu ia Ah você não pode ir aí Eu pensei Ah então tá Então eu não vou aí Deve ser algo secreto E na verdade era mesmo Era a porta da Elite dos 4 Que esse cara aqui Eu vi faz parte daquilo Ele vai falar para a gente Ele vai Ele deu um upgrade Na nossa Tock Gear Que agora Olha isso Tem tudo isso Novidade E é isso Vamos Olha aqui Eu não sei o que é Mas eu tenho que ir nessa caverna Já estou meio que preparado Para essa caverna Por que? Eu precisarei do Do Esse golpe aqui Virpo Eu tenho ele Preciso do Strange Surf Waterfall Felizmente esse Gyrobs Que eu estava usando Como Surf Ele aprende todos os golpes Eu nem que eu estava pensando Em pôr o Waterfall No meu Gerardo Hedge Então Mas no fim Eu acabei Colocando aqui Talvez eu coloque No Gerardo Talvez não Não sei Eu ainda vou fazer O Mug7 da minha equipe E é isso Vamos começar aqui Eu vou colocar Um Repelente Eu já estou com o Repelente Em seguida Se tiver um Venossaur Eu nem sei se eu consigo Derrotar Hum Deu ruim Já vou Eita Será para Sei lá O que eu faço Vou mudar para o O Lug Eu resolvi deixar o Lug Na minha equipe Falsar ele E com dúvida No vídeo passado Mas acabei usando Felizmente ele usou um Um Petal Dance E o Petal Dance Ele vai ter que atacar de novo Então eu já vou atacar ele E beleza Derrotamos Agora vai vir um Venossaur O bom do Lug É que eu não preciso Me preocupar tanto Em treinar ele Eu levo 45 Eu deixava 50 Rapidinho Eu vou evoluir Ele de level Não preciso me preocupar E aqui Temos uma casa O que temos nessa casa Uma senhorinha Cadê Pokémon Beleza Boa sorte Em sua jornada Obteve o TM37 Qual que é o TM37 Tempestade de Areia Beleza Esse Pokémon Tipo Solo Não leva dano Para a tempestade de Areia O Pokémon muito bom É o Taironitar Ele aprende o golpe Por natureza Tipo o golpe especial dele Habilidade especial dele É uma tempestade de Areia Colocando em campo Então Meu É muito roubado isso Porque Ele sempre vai entrar Com a tempestade de Areia Todo mundo vai levar dano Menos ele O Taironitar em si É muito forte Mas Ah meu Eu não quero usar o Tairon Porque ele já está quase Leva que eu vou usar Mas Primeiro treinador Tairon era forte Agora o segundo Tairon é forte De novo É difícil né Olha lá Um Craigside Pelo menos isso O que eu posso colocar Vou colocar o S Pelo mesmo E não Se volta aqui O Saibin Vai que der foto Hum Deu ruim O S Não vai ficar sonolento Agora Fica vendo Ficou sonolento Eu nem vi O que ele tem Para usar Mas eu vou colocar O Luger mesmo Então Não sei se é alto É um circuito Deu sorte Usar o Fly Eu equipei o Fly No meu Luger Porque vai ser No lugar do Pidiote mesmo Eu não estava Com vontade de usar o Pidiote Eu nem escondi isso Desde o início Eu falei que não queria E acabei Usando ele No motel Eu estou com o Max Survive Nem vi onde eu peguei Isso aqui Eu dei Me tem de acordar Aqui Agora volta Nossa Colocando esse negócio Save State Sem querer Ainda bem Que eu não Não uso Save State Porque Eu clicaria Nisso E ia voltar Sei lá Para quando No jogo Mas felizmente Não está dando certo Um Merrick Contra o Mepro Dá um Thunder Punch Um Sinal Beam Que legal Eu queria colocar Isso aí No meu No âmparo Será que ele aprende Até o level 50 Não sei Eu quero Cata alguma Heart Scale Também Porque tem um Move Remember Um pouco atrás Ali Então Meu Vai que eu Consegue usar Algum golpe Bom assim Cadê? Vamos ver Vamos ver 10 km 10 km Isso aqui é bom Para Abridar Pokémon Não sei se ele passa Os golpes Ou A natureza Porque Não acha Os golpes Acho que a natureza Tem nada É responde Eu não tenho certeza Faz muito tempo Que eu não fico Bridando Pokémon Porque eu não vejo Muita necessidade disso Não jogo online E é isso Derrotamos o O Starman O Anforos evoluiu Já falei Não Vou colocar o Starman Eu não queria mudar De Pokémon Eu queria ir com o Anforos Até a Liga Pokémon Só usar ele Mas aparentemente Ele morreu Fazer o que Um S Vou botar aqui Flash Vou colocar o Flash Nesse Porque eu sei que Eu não vou usar Eu acho que Eu vou ser derrotado Antes de eu Acordar Porque ele não Acorda por nada E aí Ele foi derrotado Meu Como assim Vamos usar o Beedrill Então Precisa ser para Me atacar primeiro Mas Eu derrei o golpe Meu Esse Girafaring Vai derrotar Todos os meus Pokémon Mesmo Só sobrou dois Não Nossa Chame Nossa Derrotou todo mundo E agora O Execute Meu Como assim Ele rodou todo mundo E por que Que não acordou Também O meu O resto Eu tenho algum Revive aqui Comigo Meu Não Não é aquilo Eu tenho que Tem nada Eu acho que Isso aqui Serve de Revive Não estou enganado Mas eu não vou usar Meu O pessoal está em Flowsing Até liga Então Ele está forte mesmo Derrotando todo mundo Vai dar certinho Eu dei Três Pokémon É isso Só falar Falei Aconteceu isso Pokémon fraco O que é Flowsing Não é muito bom Para derrotar contra Pelo menos ele Está no level baixo Eu dei Um Starry Meio Deu ruim Ele rodou Cadente Pelo menos Derrotou no walk Nidorina Vamos usar o Seracadente Tem tudo aqui Eu acho que Se eu ir lá No Nidorina Eu fico Poison Se eu não estou enganado Hum Não vou salvar Esse número não Perfeita Líder Não vou ter Não Deixa ele tocando Vamos ver Vai ser mais de carpa Esse aqui Capaz De ser Nenhum Não foi Sei lá Como é que Dei isso ali Quer ver Fica foio Tem que Comprei também Eu vou deixar Perder a vida Bastante Só que Eu estiver quase morrendo Eu uso O Restore Tem que eu sobreviver Também Essa batalha Eu só perdi A batalha Eu vou ter que sair Daqui E voltar Lá No seu Pokémon Vamos ver Derrotando Nossa Ficou com Meu Deus Não vai ser derrota Ficou com 10 de vida Meu Dei sorte Muita sorte Cadê O Surf Por exemplo O Whirlpool Lá E o Talvez seja Ali pra cima De novo Usei esse aqui Do Se ele tem Sem querer Subindo É Natalha Aqui Não dá nada Não Topicorne Eu nem peguei Nenhum Do jogo Não faço muita questão De usar isso Ali E até porque Meu E ficar usando Nossa Um blastóis Tem que É no mínimo Um dia Pra ficar pronto Isso ali Então Usar o Estrela Cadê De novo Torcer Pra não morrer Os Surf Meu Deus Passar um Lug Agora Vou usar Um Aeroblash É bom Que o Lug Vai chegar Level Alto Do Dinazão Liga Do Pokémon A casinha Aqui O que Que ela Tem Senhora Que ela Recupera Os Pokémon Como é Que ela Que é Vai É esse É mesmo Nossa Que bom Que sorte Eu não Lembrava Que tinha Isso Lembro Eu sei Que Alguns Os Pokémon Tem Isso Mas Eu não Lembrava Que era Esse Que era Aqui É Eu tô O que Pra O primeiro Vai ser Eu vou ter Que tirar A pessoa Morre Eu vou O golpe Legal Muito Bom Um Durou O pulo Eu 49 Eu Acho Que Vai Chegar Level Mais De 50 Nelina Liga Pokémon Porque Tem Muito Pokémon Que Sendo Ele Só Que Eu tô Usando Pra Derrotar Questão De Level Assim Além Isso Ficou Usando Protect Que Chato Cadê Minha equipe Torcer Não salvou Número Ah Aqui não é nada Tava no caminho Certo Tem mais um Aqui Acho que Deve Passar Entre aquelas Árvores Será que Tem algum Item Começou Paracet No Tando Não tem Efeito Bem Eles Um Flordidência E Papal Pokémon Que Eu Vou Mudar Que Ele Inseto E Planta Ele Leva X4 De Fogo Ele Tá Forte Mas A Maioria Dos Pokémon Tem Gol De O Gol De É Contra Um Beleza Um Descharge O Suficiente Esse Outro Parece Que Meio Lerdo Porque Sempre Ataca Por Último Vapor Vapor Tá Bom Começou Ânferos Também Ih Derrotamos Beleza Leva 41 Hum Hum Headbutt Não Não Dei Nada Sei Lá Talvez Era Pra Cheguei Já Será Que Rápido Até Será Que É Aqui Já Mesmo Acho Que Não Né Não Teria Por Que Ser Aqui Tão Rápido Assim Acho Que É É Capaz Ser Batalha Com Rival Descharge Não Redbutt Vamos ver Quem Tá Certo Primeiro Pra Que Me Deixar Burn Tem Necessidade Nenhuma E Derrotar Um Redbutt Um Flat Não Redbutt Né E Derrotou O Que Que Eu Vou Usar Contra Ele Usar O Espion Um S Usar Sai Bim Meu S Tá Muito Com Esse Move Set Dele Não Aprende Nada Agora Derrotou Derrotou Beleza Eu Vou Voltar Ali Na Casinha Pra Curar Meu Pokémon O Que 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 Aqui Max Elisher Né Pode Ficar Assim Por Enquanto Vai Ter Um Pokémon Selvagem Por Enquanto Vou Pedir Pra Curar Aqui Mas Eu Acho Que Vai Ter Uma Batalha Com Rival Aqui Porque Geralmente O Rival Aparece Próximo A Liga Pokémon E Eu Não Sei Se Aqui É Final Já Mas Eu Acredito Que Ser Batalha Com Rival Por Aqui Vamos Ver O Que Você Vai Falar Tá Tem Assim Víctor Volt Antes De Tudo Nossa Nem Era Víctor Volt Que Eu Tava Aqui O MT Silver Que Luta Com Red E Aqui É Tanto Legal Meu Aqui É Uma Passagem Assim Vou Colocar O Max Ripple Vamos Subir Aqui Eu Não Lembro Muito De Como É Essa Víctor Rode Aqui Mas Deve Ser De Boa Vai Ser Nada Impossível Assim Não Segui Uma Coisa Aqui Já Tem Uma Pokébola Nossa Uma Poção Aí É Para Trollar Também Não Não Vamos Ver Por Rio Pode Ser Último Pode Não É Último Vamos Pensar Não Era Aqui Pode Ser Tá Ótimo Aqui Eu Dei Dois Passos Já Viu Um Pokémon E Um Guérbola Ainda Meu É Um Guérbola E Aqui Tem Um Max Revive Muito Bom Eu Vou Usar Acho Que Vou Deixar Para Quando Eu Lutar Com Red Digo Ele Por Ainda Bastante Por Sinal Acima Não É Vou Para Baixo Não Para Acima Tem Duas Escolhas Aí Eu Vou Subir Essa Escada Não Era Aqui Ou Era Entendi O que Era Isso Aqui Não Eu Posso Vim Aqui De Boa Vai Dar Bom Vamos Empurrar Aqui Strange The Bag O Restore Muito Bom Vou Tacar Tudo Para Para Aqui Não Vai Interferir Daí Passa Aqui Nesse Canto Passou Legal Legal E Temos Aqui Uma Outra Bola Ali A Saída Já Foi Bem Tranquilo Por Sinal Meu Eu Tenho Duas Escolhas Uma Certa Uma Lada Eu Vou Nessa Aqui Eu Vim Acerta Infelizmente Ele Tinha Uma Pokéball Vamos Ver Eita Bom Peguei Um Wirf Quake Que é Muito Bom Ataque Que eu Dei Pro Apo Equipar Vamos Ver Eu Sei O caminho Vou Dar Uma Olhada Aqui Vai Que Tem Algum Item Por Aqui É Não Tem Nada Não Que Bom Beleza Descer Aqui Ainda bem Que eu Reparei Nessa Parte Que eu Sei Que Eu Não Estou Perdido Sobe Aqui Direita Vim Aqui Vamos Descer Tá Vamos Subir Vamos Voltar Aqui Onde Eu Tava É Meio Esquisito Aqui Parece Que Tá Voando O Personagem E Aqui Eu Tento Lembrar Que É No De Cima Gap Up Eu Fui Pra Esquerda Ali Que Lá Eu Vou Tentar Acatar Esse Item Aqui E Eu Tô Sem Um Troço Aqui O Rival Sempre Tem Batalha Com Rival Elite Dos Quatro Né Esquerda De Um Rival Sei Lá Que Ele É Da Vida Versus Silver Começou Com Desnevel Descarga Eles vão Fente Atec Vamos ver Desenhar Tira A vida Será Uma Quantidade De gol Se eu Sobrevê Ele Cai Facilei Crítico Ainda Medos Sorte De Sorte Alligator Hum Vai Dar Ru Isso Aqui Por Isso Ah Meu Vô De Espel Não Sei Hum Ele Tem O Crunch Não Vacilei Mas O Crunch Eu Vou Ten Não 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 Vê Slash Eu De Lug Agora Eu Vou Dar Um Aeroblash Lug Vai Tirar Muita Vida É 1800 Magneton Eu Vou De Extrasensory Não É Efetivo Que Pena Não Spare Aqui Nem Hidrobomba Derrotou Não Derrotou Meu Persônico Paralisado Meu Que Golpes Inchado Dele Ele Leva 46 Um Hunter Vou Colocar O Time Fluxo Contra Todas Agora Tem Tipo Água Dele Já Foi Mesmo Lança Chama Derruba 999 Cadabra Lança Chama Vai Derrubar Também Posso La Casa Eu Não Sei Não Se Derrubar E Gobot Gobot Vai Cair Lança Chama Fácil Eita O Único Que Eu Tinha Certeza Quer cair Não Caiu Aqui Vamos De Esse Com Um pouco Tá Falou O Itai Fluxo Andando Aqui Comigo E Nem Nem Ele Sabe Que É Legal Ele Não Anda De Pé Mas Assim Parece Que Ele Andando Uma Baixada Um Tegralzinho Aqui Pra Enganar E Chegamos Na Elite Dos Quatro Vou Fazer O Que Agora Eu Vou Dar Um Pequeno Corte E Quando Eu Voltar Vou Estar Com Todos Os Pokémon Level 50 E O Moveset Feito Então Até Daqui Três Segundos Mais Ou Menos E Pokémons Treinado Golpes Alterados E É Isso Acredito Que Eu Estou Pronto Para Liga Pokémon A Unica Coisa Que Faltou Foi Essa Harry Candy No Lug Ele Liga É Alce Um O Espion Que Mais Que A GENTE TEM A Que É Só Comprar Algumas Possão Live Escorriou Já Tinha Treinei Bastante Pokémon E É Isso Eu Vou Nos Peli Dos Quatro Eu Não Sei Quem É O Primeiro Líder De Ginásio Não Líder Campeão Delite Por Que É Tem Tem Que Eu Não Jogo Eu Sei Que Bem Similar Ainda Eu Vou Deixar Aperto No Celular Aqui A Seqüência O Primeiro É Um Tal De Will Tipo Psíquico O Que Eu Tenho Que É Bom Tipo Psíquico O Primeiro Pokémon Dele É Um Slowbro Eu Vou Deixar O Vidru Na Frente Vamos Ver Se Ele Está O Suficiente Se For O Suficiente Eu Derroto Ele Se Não Sou Mundo De Pokémon E Fica Tranquilo Por Isso Porque Esse Vídeo Eu Vou Ser Sério Ele É Bem Fraco Eu Não Sei Se A Natureza Dele É Horrível Se Tem Alguma Coisa A Ver Se Eu Não Soube Treinar Ele Que Tem Grande Chance 6 Eu Já Vi O Gostar O Restore Dele Ele Vai Gastar De No Restore Não Gastou Ele Copiou Meu Golpe Ficou Paralisado Eu Também Fiquei Paralisado E É Isso Derrotamos O Pokémon Dele Próximo Um Jinx Tipo Gelo Deixar O Typhlosion Foi Um Grande Erro Meu Ter Usado Esse Bid Vou Usar Ele Porque Não Sei Porquê Mas Vou Deixar Usar Ele Na Esses Dois Pokémon Vai Cair Com Nossa Não Tirou Dano Nenhum Esses Outros Dois Pokémon Vai Cair Pro Meu Typhlosion Então Eu Vou Colocar Typhlosion Ele Derrote Os Dois Então Tranquilamente Vamos Ver Um Lanças Chamas Eu Poder Alguns Golpes Nele Eu Coloquei Pode Perceber Coloquei Esse Blackburn Que Aprende Na Oitavo Ginásio Olha Muito Dano Mas Rui Dele Que Descansar Um Turno Então Eu Não Posso Usar Ele No Começo O Próximo Líder Ele Que Tem Ele Tipo Poison Então Poison É Fraco Contra Psico Com Isso Eu Vou Colocar O Meu Espeon Na Frente Mas Tem Amor Beleza Beleza Tendo Pokémon Tipo Poison Vai Tá Certo O Espeon Na Frente Eu Acredito O Espeon Foi Bem Ru De Fazer Movistar Dele Porque Ele Não Aprende Golpe De Visita Ele Aprende Confusão E Só Por Exame Aqui Eu Deixei Um Shadow Ball Slash Resort É Tipo Normal Por Sinal Então Meu Nem Conta Muito Um Forte Tipo Inseto E Metal Ele Não É Tipo Ele Também Que Eu Percebi Que O Inseto É Forte Contra O Meu SP1 Agora Vamos ver Que Vai Voltar Um Monkey Monkey Pode Ser O SP1 Sim Vou Colocar Aqui Monkey E Usar Golpe Errado Eu Nem Sei Como É Que Usa Slash Resort Acabei De Perceber Isso Nossa Uma Que Usando Esses Minimais Aí Daqui A pouco Daqui A pouco Tá Fez Situação Pra Derrotar Ele Olha Lá Já Não Acerta Mais Eu Boa E Não Derrotou Vamos Na Sorte Que Moro Acerto Meu Também Errou Acertou O Golpe Nossa Ele Derrotou Meu Eu Vou Colocar O Typhun O Que Começar Porque Ele É Forte Segundo Que Ele Tem Estre La Cadê Agora Ele Vai Ter Um Probate Que É Tipo Inseto Então Vai Levar Um Golpe Bem Alto Tipo Voador Inseto Tipo Voador Aparentemente Levou Um Golpe Bem Alto Aqui Bebeza Levou Um Golpe Bom Feito Boa Venomote Venomote Vai Tivar Num Golpe Só Vamos Ver Num Golpe Só Perfeito O Próximo Vai Ser O Bruno Que É Tipo Lutador E Tipo Pedra Então Eu Vou Reviver O Meu Colocar O Super Posição Vai Flose Eu Vou Viver O Espan Vou Colocar Ele De Primeiro Revive Espan E Cadê Hiper Poção Pode Ser Bem Tranquilo Aqui Eu Tenho Bastante Até Eu Prefiro Deixar Um Level Mais Alto Do Que Depois Sofrer Então Já Ajuda Muito Isso Eu Queria Colocar No Meu Espo O Calm E O Site E Por Exemplo Deve Deixar O Shadow Ball E Pissai Tempo Eu Coloco Calm My Guard Slash Short No lugar Do Sit Eu Coloco O Site Que Meu O O Sete Tá Muito Ruim Dele E Agora Eu Posso Fazer O Que Que Você Faz Deuxo Eu tô com o Dragon Dance aqui Porque eu tenho dois golpes do físico Que é a especialidade do Gerardo Então esse Dragon Dance vai ajudar muito Ritmon Tcham Leva dano pro S1 e pro Lug Mas eu vou evitar de usar o Lug Pra Lug é meio roubado E o S1 Chega o S1 com golpes Eu vou derrotar com golpes Eu acho que o Ritmon Ele tem um Machunk O mais forte dele Eu acho que eu vou Eu vou pôr em pra ele Sorte Vem, Machunk Um Psylin Tem que sobreviver o opção dele Vai sobreviver e ataca o primeiro mesmo Então ganhamos Podia evoluir, leva 51 Bruno ganhou Não pode parar, não tá Tô fixando o equipado Porque eu não tinha ninguém que queria colocar Se precisava Eu acabei tirando É boa O próximo líder Vamos ver O que que é o próximo Deixa eu abrir meu detonado Aqui no celular Agora era o Bruno A próxima é a Karen Karen é tipo Dark, tipo Meu Eu vou deixar Não sei Vou colocar o Guiarados Vou fazer assim, ó Guiarados Guiarados não é forte Mas eu vou dar um Dragon Dance Não uns dois Dragon Dance assim, pá Vai que é o suficiente pra derrotar todo mundo Ó, um burro Entendeu? O Dragon Dance primeiro Começou o ataque, começou o speed Beleza, tampou Mais um Dragon Dance Mais um Dragon Dance E eles vão Um time duplo Aí deu ruim Apoteio Derrotou Boa Tem um Morpão Vou dar uma mordida de gelo Apoteio Apoteio Um Rom Um Aldo Mais forte dela Caiu num golpe só Beleza Um vai o Plume Vou dar um Ice Fang Caiu num golpe só E por último um Ganger O Ganger vou dar um Apoteio Porque vai ser Vai dar mais dano aqui E meu Muito top Isso vai ver De ficar Aumentar A base de status Aqui é uma Lens Todo mundo caiu num golpe só E por último agora É o Lens E eu vou fazer o que Com o Lens Com o Lens Todos os Pokémons dele Leva dano tipo Leva dano por Que errados Por Ice Fang dele Ou por Aquateio Então eu vou fazer o que Vou dar um Proporção Eu tenho algum item Que poderia Me ajudar Nada No Certos que eu peguei Pra tentar colocar Os golpes dos Pokémons Não teve nada Que me interesse O mais interessante Tinha um Crash Pra colocar no Red Gyarods Mas Era assim Era interessante Mas Não tinha nada Que eu queria tirar Tipo Tiraria o Surf Poderia ser uma boa opção Mas Eu não Não sei se é Conversar Eu Eu não vi que tinha Um Gyarods No meio dos Pokémons dele Num Dragondense Eu vou ter uma noção Do Ice Fang Quanto que ele está tirando Vamos dar um outro Ice Fang Um outro Dragondense Eu vou dar um Ice Fang Agora Boa Aqui Derrotamos o O Gyarods dele Aí vem o Aerodact Tem que tomar cuidado Pra não morrer Porque eu levei muito dano Com Contra aquele Gyarods ali Dragon Knight Ih rapaz Dragon Knight Eu vou fazer o golpe errado Thunder Wave O que eu vou fazer? Eu não vou ficar de brincadeira Mas eu vou dar um Full Restore Aqui Esse é o meu também HP E tudo Vai que ele Sei lá Me manda um Thunder Wave Do nada Meu Olha o golpe Olha o dano Que ele tirou Tava com 100% da vida Nossa Vou dar um Extra Sensory Thunder Wave Errou o Dragon Knight Ih beleza Outro Dragon Knight Meu Eu tenho Ele tem dois Dragon Knight Ele tem três Dragon Knight Meu Eu só tenho Dragon Knight Então Eu sou o Blizzard Eu errei Vou ver Vou tentar Se Aeroblash Aqui Vamos ver se tá bom Que compensa mais Eu não penso Muito mais não Mas Esse Dragon Rush É muito roubado Vamos ao Westp Vê um Sai em mim Vamos ver se tá bom Não deu Ah mas Ele ficou paralisado Ele ficou paralisado também Eu aí Deu ruim E aí Deu ruim Nossa meu Então Revive no Eu não vou Vou poder no E guiar atos Talvez pode ser útil Não sei Eu vou Dragon Rush Vamos fazer uma impropulsão nele Tem que sacrificar o Westpil né E Morreu Triste E voltamos Podia continuar os status elevados Mas não continua né Olha lá Vai se feng Pelo menos Nossa Eu achei que ia derrotar Ih rapaz Deu ruim Surf Pelo menos Vai se feng Agora se eu sobreviver Aí é boa Já derrota o Dragonite O problema é Tem mais um Dragonite Eu vou colocar o Amphurus Vai que ele me dá um golpe físico Eu tenho que restaurar Ah meu Guiar atos é a melhor opção Que eu tenho ali Você vê que os pokémon aqui É muito forte É só aqui mesmo Que tem dessa Porque se tem noção Eu Passei tudo tranquilo No jogo Menos essa parte Eu dei Guiar atos Essa é a mais forte ainda Aqui Dragon 10 Vamos ver se ele sobrevive Faz um safe guard Triste Agora vai ser suficiente Pra derrotar Beleza Ah meu Se não fosse Aquele Dragon Rush Roubado Que lhe dão Crítico no Minish Que teria ganhado Tudo tranquilo aqui E foi só aquele Que eu sofri pra derrotar Guiar atos Meu Ficou muito forte Esse Guiar atos 10 mil de dinheiro Meu Que eu nem pusei O Amulete Coin E é isso Primeiro Derrotamos a Liga 1 Meu Eu tenho essa aqui Samary Auxiliar do pessoal Carvalho Aparentemente E agora eu vou falar Um monte de coisas Um monte de sempre E eu vou morrer Nessa dificuldade Tá de bom Tá falando todas as coisas de sempre Que nós somos os campeões E papapá E só os poucos Conseguem ser campeões Um Red Gyarados Um Lugia Typhlosion Um Raspion Um Amphers E o Bedrill M Meu, legal Essa equipe aqui Ficou muito top Tenho muita sorte Eu consegui Descer o Idoshine Que virou um Bedrill Que Ele é bonito É Mas só E é isso Vídeo finalizado Primeira região Tá feita Próximo vídeo Vamos começar Em canto Em canto Eu vou fazer bem ruxadas Vai ser diferente Talvez tenha Dois a três De nas no episódio Não sei como Que vai ser a sequência Mas é isso aí Para o próximo vídeo A gente descobre O vídeo foi isso Espero que você gostar Se gostou Deixa um like Comenta alguma coisa Se não for inscrito Se inscreva É isso Valeu Falou E até o próximo vídeo E fala galera Beleza Estamos aqui Começando mais um vídeo De Pokémon SoulSilver Aqui no canal O vídeo de hoje É o primeiro episódio Depois da Liga Pokémon Então Quer dizer o que Vamos para a segunda região Da Na run em si Do jogo Que é a região de canto Nós temos aqui A região de Jotô Finalizada E é isso Bora para a região de canto Região de canto Eu vou ver se eu faço Ela mais ruxada Que é a região de Jotô Ainda mais Talvez eu faça Até dois ginásios Em um único vídeo Mas é isso Pegamos o SSN Ticket Que é pra gente Ir para o campo Com o professor É homem aqui Eu vou fazer o que Primeiramente Eu vou deixar Meu Espeon Primeiro Ih rapaz Que o Espeon Que é esquisito Ele Ah tá Tá feliz Por que Porque eu quero Eu quero deixar meu Espeon Meu Pokémon Mais forte Ele eleva a 51 Então Demora um pouco Primeiro de tudo Agora Eu vou conseguir Depois que a gente passa o jogo A gente pega a National Dex Quero ver se mudou Algum golpe aqui Com o Espeon No Movie Langer Por que meu Ele só tem um golpe Tipo psico Que nem é um golpe Que eu gosto Então Não é esse aqui não É esse aqui É o Movie Langer Hard Scale Sim Eu tenho uma Hard Scale Que foi a única Que eu consegui também Eu peguei de um vídeo Ao outro Vamos ver para o site Vim Nossa que susto Me ver Meu Movie Meu golpe é da esquerda O que ele Esqueceu é da direita Eu achei que eu Da direita Primeiro com o Bissete Eu pensei Que que esse Detecta fazendo É minha Ah meu único Que tem Eu confuso E meu É muito fraco Confuso Fechou Ah mas quer saber Esse Lash Resort Eu usei Ele não teve efeito E eu nem sei O que ele faz Então Aqui eu acho Ele tem que ser Último golpe Vou dar para um lugar Lash Resort Sim Acredito que pode ser Mais vantajoso Como é que tanto de dinheiro Eu tenho Tenho 199 mil Aqui ó Já liberou Aqui ó Tá diferente Repelente agora Agora parece os As regiões de Eu tô Eu tô E canto embaixo Eu vou comprar um pouco De repelente Que você não tá enganado Eu tava acabando Meu Cadê Repelente Max Péu Aqui Max Péu Não tem bastante Indo É pokebola Eu acho Que eu tinha que comprar Pegar umas pokebola Aqui Pegar umas 53 E é isso aí Bora Sai Direção A Próxima Região Tô pensando aqui Se eu vou gravar Algum vídeo A Tronos Lendários Mas só que daí Não vai ser Um vídeo diferente Se eu gravar Esse é tipo Só mostrando Tacana pokebola E não Vamos dizer assim Completão O vídeo Tipo Ah Vou Fazendo intro Indo atrás Mas é tipo Passa a índia Eu falei Galera Beleza Eu vou capturar Os lendários Nesse vídeo E bora lá Dei fazer um vídeo Capturando todos Tem que colocar O item Que não dá pra fugir De batalha Em algum pokémon Meu Deus Com lendário Não foge E Eu acho que compensa Até fazer Porque eles fogem Você entra em batalha Eles vão sempre fugir Colocar tipo Talvez um Um golpe De iglet Se eu capturar Um de iglet E evoluir Aqui em região De canto O pokémon Lendário Não vão fugir De batalha Por causa Que ele tem Um arena trap Conseguiu Acho que vai dar bom Mas você vai pra frente Isso talvez seja O último episódio E Depois eu vejo isso E bora lá Agora Falamos com o professor Carvalho E a gente pode Ir pra canto Agora O professor Carvalho É o professor de canto Então A gente tinha Lógico pra passar Aí Não foi tudo Não tava olhando Pra tela Achei que eu tava Entrando Já no navetonado E bora lá Entrar no navio Aquele dois ali Não faz nada Já conversei com eles Porque tem uma portinha Na esquerda ali Tá feitinho Que isso Aqui eu sei que tem Algo pra fazer Mas eu não lembro O que que é esse algo Eu lembro que ele tá Uma criança Brincando Esconte-esconte O senhorzinho Tá doido Meu Tá caçando A neta dele Acho que é E eu vou deixar O detonado Aberto aqui Em outra tela Por quê Meu Porque eu não sei Como que faz Essa parte Aqui Esse cara Aqui Batalha Batalha Vamos ver se eu Batalha Com todo mundo Aqui dentro Vou pegar um pouco De XP Vamos ver O copinho O copinho Já vai ser bom Confusão Ele é o suficiente Para dar o time Clérion Clérion Cai no confusão Não cai nada Meu Detail da vida Só Gerou Super efetivo Já dá mal Boa O copinho Derrotou Eu usei o golpe Errado Achei que não ia derrotar Mas derrotou Até Eu tenho algum item Aqui Na minha bolsa Que pode ser útil Smokeball Não Fechar Dash Não Não tem nada De item Aqui É verdade Entrar aqui Nessa casa Casa Barra Clarca Acho que Esse aqui É o meu Se não Estou enganado Pode dormir E é isso Não é Se curou Meu Espel Mas Esse não Tá doidão Meu Não sei se Pentar assim Você quer lutar Ou não Você quer dormir Beleza Tem um Wii Ali em cima Aqui não tem nada Então vamos descer Essas quatro Carbunas já foram em todas Beleza Aqui vai ter um senhorzinho Para lutar Beleza Aqui a gente Vai ser tranquilo A batalha Por questão de level O Pokémon Tá bem alto Impossível Vai ser mais difícil Derrotar uma pessoa Aqui Ele queira liga O Pokémon Do lado tem nada Será que você quer Uma batalha dupla É um batalhinho dupla Cara Ela tem um Ted Ursa Mas tá o Lug em segundo Meu coitado Vou colocar um Zero Black Atacadores Não Nem um Atacador Deix Derrotando um golpe Ascensões Eu acho que é suficiente Para derrotar um Ted Ursa É isso aí mesmo Eu não vou deixar o Lug não Eu não gosto Eu não gosto Porque meu lendário Eu peguei ele Porque Nem sei Porque na verdade Eu não queria usar o Pidioto Pidioto Eu não gosto Pidioto Eu não gosto Esse aqui Eu não sou muito fã Do Pokémon tipo voador Esse aqui É o que a gente tem que fazer E a neta dele Tá desaparecida Aqui ela tá brincando Esconde-esconde Esconde-esconde Aqui dentro Na verdade Não é desaparecida Eu peguei o vídeo Eu não sou muito fã De Pokémon tipo voador Você vai precisar Por causa do Fly Eu pensei Ah meu Já pega assim E aqui ó O Fly O Pokémon tipo voador É forte contra lutador O Espan é forte Contra lutador Nossa meu O que que eu fiz Continua Tipo Lutar tipo Fogo Ele é Forte contra tipo planta Aqui Outro tipo Que seria forte Não é meio que Tipo todos Por pensar que ele é forte O melhor Dá pra substituir Ela vai um dano bom Isso aí é meio que eu não gosto Mas tem como preciso do Fly Eu sempre acabo usando Eu quero levar ele até Ele leva 64 O Espan Porque ele vai prender Um outro golpe lá 64 aqui Aqui já pintou as cabine Esquecer Aqui no meio Tem algo Tipo escada Tem uma escada Aqui beleza Acho que é aqui Que a menina vai estar Se não tem nada Aqui atrás Que ela fica escondida Aqui não Não sei Mas vai continuar Olhando aqui Andando Você Ah esse cara Tá com enjou Se não tem enganado Ele tá até Que no lixo Até Dorfando assim Vamos chegar No bom Beleza Derrotamos Magmar Agora É Tá aí Achei que cai No opção E ainda Que hein Brinda Não sei Nessa batalha Eu uso Full Restore Machoke Machoke Vai ter um golpe Só também Confuso Só que nem É o mais forte Derrota Aí beleza Queria um Lucky Egg Mas isso é verdade Tem um vídeo Meu aqui no canal Que eu Estuda Região de canto Com o Mewtwo Eu coloquei um Lucky Egg Lá meu É muito roubado Seria muito XP Não tem Full Restore Mas vou dar um Max Potion Aqui Nem precisava Até porque Só a vida Pequena Dele ainda Baixa Então Cadê Você Não Aqui de onde Eu vim Esse item No Mewtwo Meu Mewtwo Já é roubado Ainda mais Com o Lucky Egg Não é nem graça O vídeo Foi rapidinho E fácil Mas é um vídeo Muito bom Tá aí no canal É zerando Pokémon Para é reto Só com o Mewtwo Um vídeo De uma hora e pouquinho Foi a região inteira Se alguém Se tiver interesse Sobe aí no canal A Superfing É forte E é isso O vídeo saiu no canal Se eu lembro Eu deixo na descrição Mas bem difícil Que eu tô gravando isso aqui Sei lá Uma semana Antes de postar Até mais Mas não pode passar aqui Beleza Então Vou voltar lá Para cima Aqui na direita Tem algo Não Aqui na esquerda Tem algo Vamos ver Não também Onde que eu tenho aqui Agora Vamos ver Entrei aqui Entrei aqui Do Wespio Eu dormi aqui Para recuperar a vida Ela tá lá embaixo Meu menininho Eu tenho que achar No primeiro andar Não sei na onde Aqui eu não vi Será que eu tenho que falar Com o modelo Ainda Então Vamos ver Aqui Aqui É ver se tivesse Nos cantos Eu sei que fica uma criança Por aqui embaixo Mas Não tá Eu tenho que falar Eu tenho que falar Com o modelo Vamos ver O modelo é aqui Na outra Vamos ver Aqui Eu falei Eu falei Com todo mundo Aqui embaixo Já Nesse navio Você já fala Com ele O primeiro andar Eu acho Aquele marinheiro Ah Entendi Agora Eu falei com ele E o marinheiro Que não queria lutar É você Vamos ver Agora Eu tenho que falar Com o rapaz Lá embaixo Que eu já falei Eu vou ter que lutar Com o marinheiro É você É você Eu tenho que fazer Eu ligo Mudou já Vou fazer isso E a passagem Lá embaixo Vai ser Liberada Daí se eu fazer isso É porque na verdade Ele tá dormindo Ele tá fugindo Do serviço Pelo que eu entendi Nossa Esse foi muito forte Meu Nem um golpe Nem tô usando o golpe Sobre efetivo Tipo muito forte O golpe Assim É efetivo Mas meu Mesmo assim É muito a vida Que ele tá tirando Tá Agora vai liberar A passagem Daí embaixo Porque Ele tava fugindo Do serviço E lá embaixo Vai tá Menininho Que eu tenho que achar Aqui ó Beleza Liberou espaço Viu Aqui tem uma batalha Eu não sabia Vamos ver O que você tem Um C aqui É um Psy-Bin Que já derrota Nossa Não derrotou Imagina como é Que o confuso Vai fazer então Se o Psy-Bin Não derrotou Aê Vamos pra ter um trocado E aí A run bugou Vamos resetar Aqui rapidinho Acontecendo bastante Depois do sexto O ginásio Quando eu cheguei Na cidade O sétimo Depois logo após o sexto Aconteceu bastante isso Rapidinho A gente reseta aqui Reset a run Aqui Beleza Rapidinho Tranquilo Espero que não bugue mais Aqui 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 ó A criança Ela tá na sala Do capitão Ela saiu correndo Pra gente brincar De pique-esconde Com ela É bugue Esconde-esconde Aqui não tem nada E Vai tá bem aqui Eu lembro que Eu já fiz isso Eu lembro mais ou menos Que ela tá aqui ó Escondeu aqui atrás O nosso personagem Tem 10 anos Essa criança Ele vai ter uns 4 anos Pra pensar Conseguiu o Metal Coach Eu acho que eu cheguei Em canto Se eu não tô enganado Que passa o tempo Quando a gente faz isso Falar com o marinheiro Que Chegamos em canto É Estamos em canto Vamos Entrar na bike Ah não pode subir na bike Tá Ficou bem mais bonito Ficou bem mais bonito Essa pokebola Já tá essa pokebola aqui Eu não sei o que é Mas vamos pegar Cadê Eita Cadê o ruim Cadê o ruim já Tenta cruel Não Tenta cruel Foi num golpe Só Ele é fraco Contra o esp Cadê Aqui ó Pegamos No centro da sorte Nem sei o que Que isso faz Vai ter uma batalha Com ele terceiro De agora Então Eu espero Que eu consiga derrotar Eu sei que O pokébola mais forte Ele é um haichu Level 51 Meu Tô parado pra pensar É Leva bem alto Esse aqui É o mesmo Tem que fazer aquele puzzle Chato Desde canto O que você acha Um botão E o outro tá do lado Não torcer pra fazer De primeiro Isso Sai Vim Ele crítico O que é bom Eu usar aqui Meu Porque não tem Um pokémon Tipo solo Pra evitar De levar dano elétrico Eu vou ter que ir Na base Da força mesmo Tipo O pokémon Que eu tiver aqui Tercei pra ele Derrotar Vou derrotar Fazer as batalhas Primeiro Começar o que eu vou fazer Já que eu tô usando O S Sempre mesmo Que eu quero upar ele Eu vou dar o Amulete Põe pra ele Nos outros pokémon Evoluiu depois Tá gente Tô muito preocupado Com evolução Agora Tá bom Depois Eu vou São três lutas Fazer Só vou fazer As três Meio Pra ninguém Atrapalhar Aishu 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 Nossa 16800 Valeu O Amulete Coito O O Jouto É O Jouto É Rápido Vai Tacar Primeiro Não Não Eita Isso ali É tirar Eu achei que ia tirar 50 de vídeo Um Voltor 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 Voltar Beleza Ótimo Magnemite Vai Magnemite Acho que ele é resistente Quando sai Vim É Ele é forte O metal É forte Conseguimos Notar Os três O que Que eu vou Fazer Vou dar Uma roubadinha Aqui O que é Essa roubadinha Primeiramente Tem que esperar Meu Pokémon Usar dois Superpoção Eu vou salvar O jogo Porque são Vai ser O do lado Não 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 É Se diz Que é o do lado E o de cima Não é nem o de baixo Sem você Segundo o botão Tá aqui Dez sorte Então É o segundo Botão Primeiro Botão Vai estar Ao lado Segundo Se eu errar Ele reseta Se eu acertar Ele abre Primeira passagem Que nem aconteceu Agora Nt Surge Tem Ah não Um pouco mais forte Dele Mas são Electra É o do lado Cuidado aqui Para não perder Thunderaid Ele ficou paralisado Também Então tá bom Time duplo Ah meu Eu vou Não sei Não Seu acadêmico Dele Não erro Não erro Mas tem um negócio Paralisado Paralisado Né Thunderaid Negócio paralisado É chato Eu só falo isso Vamos ver Se eu acertou Sai bem Acertou Perfeito Então Mano É o último Chato Esse Pokémon Que explode Eu não sei Se eu vou conseguir Derrotar Porque meu Tá forte Aqui Os Pokémon Eu vou ter que treinar Então eu não levo Para o outro No ginásio Para o outro Assim Não queria mais Agora aumenta Especha Da defesa Fica desviando Aí tá bom Eu dando errado Podia vir um crítico Aqui né Um golpe Ih Não paralisa Fiquei paralisado Meu Acerto Golpe Vou morrer Agora tá errando tudo Perfeito Morreu O canal Tá infloso Que depois vai ter O Magnetão Magnetão Derrota ele Tinha esquecido Que ele ficou Usando aquele time duplo Não Vou morrer Nós troca nem A gente vai ser Para derrotar Ele vai atacar Primeiro Agora E Sobre Ele deu Meu Que É bom Chato Magnetão Magnetão Que ele não Se achou É fácil Esquilhete Ele é fraco Tipo Ele é que tá Buss Coloca o Ele é que tá Buss Como eu Derrotado Mesmo Já Eita Tá com o Primeiro O que eu uso Meu Ah Vou usar o Lug Por ser Para não perder Então Extra Sensor Nossa Meu Dá um Fly Por que Porque Porque o Fly É fraco Contra ele Ele é que tá Boas É mais rápido Meu Nossa senhora O que eu vou fazer Aqui Meu Ele é que tá Boas Ele é bom Mostrar que derrota Olha isso Nem vida Tirou Então o que que é Ataque Meu Vou ser derrotado Isso aqui É certeza Vamos Eu vou deixar O meu Para depois Eu vou mandar O Guiarados Guiarados É x4 Esse que é o problema Dá um Esse feng E torcer Para Ele sobreviver A esse golpe Opa Agora deu Bom O problema É que Ele vai ser derrotado Agora Ei A4T É Morreu Bem crítico Ele nasceu Pampers Sai no bin Defe Sobrevive Redbut É É bom Vamos ver Low kick Os dois tá paralisado Agora Começa que saiu Também no ataque Olha isso Meu Ele paralisado Acerta tudo Seu paralisado Acerta nada Eu não sei Meu O que que eu faço Não vai Acho que vai cair Num golpe Só que ele é fraco Não Sobreviveu Ah Mas nem dá dano Também meu golpe Isso que é difícil Também né Dá um No turn Nossa Derrotou Tá Beleza Minha última opção Derrotou Sobrou só o Vigrui sem vida Meu Que dificuldade Coisa de ginásio Porque não tinha nada Que era forte Nem isso Onde que eu vou ter que ir agora Vou ter que ir para o norte Aqui O ginásio da Sabrina Mas não sei o que que ela tem de bom ali Foi difícil agora Quanto tempo de vídeo que já deu Eita Eu abri a coisa na tela Você quer Tá com pouco tempo Ele Tá com 21 minutos Ainda bem que eu tenho O surf Dei Passou ali Tranquilamente Eu espero que não venha Um pouco de mão Porque se viesse ali Eu não sabia o que ia fazer não Agora Eu tô com o vídeo Meu E o que fala O modo de vídeo Todo vídeo Que eu me arrependi Agora não Agora eu tô satisfeito Com ele Hum Por aí todos Os pokémons Beleza Depois Aquele rotono O navio não me leva direto Para Jutô Tá vendo isso A direita vai ter Esnói Vai ter que seguir o caminho Tem que sair ao norte mesmo aqui Então O que que eu vou fazer Vou pegar minha bicosa E bora sair ao norte Tem alguns pokémons Treinador aqui Então Esse é luto É luto Se não Fazer o vinho Ali em cima Já vai ter batalha De nós Aqui é mais fácil Eu acho Não sei Porque tem uma Alakazam Ali em cima Alakazam é chato Hum Cadê Um down Sai bin É o cerco Vai afetar todo mundo Apateio Aí derrotão Espero que não fique paralisado Nossa Como assim Ele acertou um trovão Mano Aquateio Só precisa ir bem derrota É derrotou mesmo Alakazam é chato Alakazam é chato Quase morreu Alakazam é chato Esse cara Ele tá tampando Como é que eu posso passar De boa Pegamos na cidade Safran Meu Não sei Encanto Um pouquinho Vai red Aqui De ganhar Um psych Não ganhei Um psych Mesmo Legal Eu vou equipar Agora O que que eu vou fazer Eu vou equipar O psych No próximo ginásio A gente ganha Um DM48 Achei que ia ser O calmide Vou equipar Aqui O que que é o problema Eu não quero tirar O fio do bom Nem o selo cadente Eu já vou tirar O confuso O que eu aprendi Nesse vídeo É Eu joguei Fora a minha Heartscale Pra parar pra pensar Não sei como Deu sorte Porque Tiozinho aqui Totalmente diferente Do de canto Meu Mas é isso Espera Eu não sei Se ainda é a mesma Sequência Do Pokémon Nossa Firehead ali em cima Não teste Eu já vou Passar no centro Pokémon Não precisa Acho que não Isso aqui Era a torre Que ficava aqui De box Eu passei Na região anterior Aqui em cima Era um dojo Pokémon Será que ainda é? E Abandonaram Dojo Que trecho Vamos derrotar A Erika Já E agora É que o A B Vamos ver Eita Eu não vi Que tinha uma treinadora Aqui E ela tem um Bronze Que cai no Shadow Ball Acredito O que ela fez? Nem sei Vai que trocou os itens? Um Hypno Hypno cai no Shadow Ball Será? Vamos ver Quase caiu Não Seu cadente Já derrota Então Beleza Derrotou Aqui A esquerda Daí Agora Tem que ir Para baixo Eita Eu não sabia O que aconteceu Eu acho Que esse cadabro Cai no Shadow Ball Cai no mesmo Perfeito Girafarite Vamos ver Se eles Que o que Girafarite Não leva Tipo Tipo De fantasma Não sabia Dessa Hypsyche Ele leva Não sei Sai Hypsyche Derrota Ela Ela tem que ir Para baixo Agora Tem que ir Para a esquerda Esquerda De novo Eu acho Que é o último Já agora Esquerda Slowpoke Não Psyche O Slowbro O Slowbro Tem defesa Forte Se não estou enganado Ou Special Defesa Eu lembro Que ele é bem Resistente Só Tá Eu não sei Que isso Caluso E rapaz Eu tenho que tirar Um Shadow Ball Vom Aí Derrotou O que eu vou fazer A esquerda Aqui Eu vou chegar Na Sabrina Já Beleza Que eu vou recuperar Meu Pokémon Antes De proporção Será que suficiente Vamos ver É sim Eu vou Repar o Guiarados E vai indo Pegar mais um É suficiente E sobre o assunto Do Slowbro É a defesa dele Que é muito forte É 110 de base De defesa Ele é muito boa E vamos para a luta Já E aí E aí E aí Tchau.